Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais aeroportuária. Está certo isso? Aero-portuária do que a mim, do que a sua, cara. Aero-portuária é a primeira vez que eu ouço. Eu também, veio na minha cabeça. Porque aero e porto, aero-porto-rodoviária, para encaixar a rodoviária no meio aí. Aero-rodo-portuária, será que existe? Se não existe, passou a existir. Eu até me perdi agora. Porque é aeroporto, rodoviária e porto. Não, eu não preciso do porto, porque no aero já tem o porto. Faz sentido. Aeroporto. Aero-porto-viário. Porque é um porto aero. Exatamente. E de submarino, como que é o porto? É... Sub-porto. Pode ser. E o sub-Benfica? Você falou do porto. E o Benfica. E o Benfica de Portugal. Sim. Vamos por episódios depois dessa? Por favor. Como vai ser a participação do pessoal nesse episódio que vai ser legal, hein? Galera, é o seguinte. Se vocês quiserem participar, é só mandar um superchat para a gente. Como que é o superchat? Um superchat para a gente. Um superchark. Várias perguntas, mas manda pergunta boa, né? Sempre bom relembrar aqui que a gente não lê o superchat pela quantidade de dinheiro que você manda. E sim pelo quão boa a pergunta é. Exato. A gente não vai mandar um salve para o seu tio que mora em Namoragal. Se o cara mandar 500 reais, a gente lê também, né? Não, a gente lê. Ou mil reais. A gente lê. Mas ele não precisa... Não, precisa sim. Precisa. 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 Bom, e aí se inscreve, deixa o like, favorita, manda para os seus amigos. E é com você agora, Vilelinho. Fechou. Então, agradecer demais a presença de vocês aqui. A gente fez um programa lá no Rio e agora vou fazer um programa aqui, mais que especial. Como é um programa especial, gostaria que vocês dessem as suas credenciais para estar aqui, se apresentem para as câmeras. Quem quer começar? Pode ser o Anderson. Anderson, para cá. Tua câmera é a mais a seguir. Está estreando. Está estreando. Tem privilégio. É a primeira vez. É que nem o nome da luta. É a primeira vez que está no clube da luta. Tem que lutar. Estou de intruso aqui, né? O Angelito já fez aqui com vocês e tal. E agora a oportunidade aqui para a gente estar junto, em dupla, né? Sim. E viemos reforçar o time aqui. Fizemos um upgrade, hein, Vilela? Pô, né? É, negócio agora. Vingadores agora. A gente falou, o jogo é pesado lá. Tem que ir reforçado lá. Então, vamos lá. Bom, eu sou o Anderson Leme, né? Aqui de São Paulo, da Receita Federal e trabalho lá no aeroporto de Guarulhos, né? Na Receita Federal já há 23 anos, quase 24 anos fazendo agora. Uau. Bastante tempo. É, bastante tempo. Tanto é que agora eu vi a câmera de trás, já vi a minha carequinha aqui, que eu não via, tá vendo? Olha só. Isso me deixa triste. Mas, enfim. Tá bem. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aí. E vamos falar um pouquinho, né? Da carreira, do nosso trabalho aí. A ideia é essa. Se a gente puder bater papo, a gente tá à disposição da experiência de vocês, né? E a tua é essa daqui, ó, em cima de mim. Que beleza. Então, eu sou o Paulo Angelito. Alguns já me conhecem do outro episódio que eu gravei aqui com o Vilela. Agora eu tô em excelente companhia, além do Vilela com o Anderson Leme. E com essa equipe maravilhosa aqui do Vilela. Eu trabalho no aeroporto do Galeão, mas não sou exclusivo do aeroporto, porque eu tô na divisão de vigilância e repressão da sétima região fiscal. Então, eu atuo no aeroporto, no porto, em ponto de fronteira, em tudo que for necessário o combate ao tráfico de drogas, ao contrabando, por parte da Receita Federal. E sempre tenho o prazer, de vez em quando, trabalhar junto com o colega de profissão e amigo, Anderson Leme, aqui. E estamos aqui hoje pra gravar um programa e contar mais das nossas histórias pra vocês. Tá certo. E uma coisa que tem muito a ver com o programa de hoje é o nosso patrocinador, não é, Tuti? Exatamente, cara. Então, vamos falar assim. Você que tá em casa, terráqueo, já pensou em ganhar até 20 mil por mês, ter estabilidade no cargo e atuar em instituições renomadas no país? Você responde, tá? Sim. Isso. Obrigado. Eu sempre, quando eu fizer uma pergunta, você responde. Tá bom. Aquele bate-bola da gente. Pode deixar. Pode deixar. Então, vou fazer de novo. Tá bom. Você já pensou no país? Sim. Isso. Essa é a vida de quem escolhe um servidor público. O concurso público é uma forma democrática de ter acesso a mais de 64 mil vagas que estarão abertas só agora em 2024. Os salários costumam ser muito melhores do que na iniciativa privada e nós, e a gente tem oportunidade pra órgãos como INSS, Polícia Federal, que mais? Polícia Rodoviária Federal, IBGE, Caixa Econômica Federal, Tribunal Superior Eleitoral, TSE. TSE. Entre outros. Receita Federal. Receita Federal, exatamente. Tem muita coisa, né? E você viu a quantidade de vagas, né? Então, o Estratégia é o nosso parceiro aqui no podcast e 7 a cada 10 aprovados em concursos públicos no Brasil estudaram com eles. Olha que bacana. Eles prepararam um grupo especial no WhatsApp, no qual você vai receber dicas e orientações gratuitas pra ser aprovado nos concursos públicos em 2024. Então, você recebe lá materiais essenciais pra sua preparação que foram elaborados pelos especialistas do Estratégia, não é? Exatamente. Cara, eu já tô pegando meu celular aqui, entrando nesse QR Code aí. QR Code ou no link na descrição? No link na descrição, se você tiver pelo celular aí. Fechou. Tem presente aqui pros convidados do Estratégia. Olha só, é pesado aqui, hein? Rapaz, olha só, é pesado. Poxa. Bacana, obrigado. Puxa, hein? Obrigado aí. Bastante coisa, obrigado demais. Obrigado aí, Estratégia. Legal. Tô muito feliz com esse programa. Minha mulher, depois pede pra Mari também descer, que ela falou que é fã do programa também. Olha que bacana. E depois vamos... Obrigado, Estratégia. Veio uma bebida, vamos beber depois do programa aí, né? Vamos comemorar aí, né? O que a gente poderia falar sobre a experiência de vocês em... A gente falou de concurso público, né? A gente falou da receita, como que é a carreira? Como é a experiência de vocês? Bom, a minha parte... Da minha parte, eu trabalhava no mercado financeiro e vi que eu não tava levando uma vida com uma qualidade de vida que eu desejava. Eu ganhava bem, mas é como eu já sempre comento, eu saía de casa antes do meu filho acordar e chegava e ele já tava dormindo. Eu vi que não era a vida que eu queria. O dinheiro não compensava esse ritmo alucinante, uma competitividade absurda. Então, eu resolvi estudar pra concurso. Foi uma decisão que foi muito feliz, porque eu passei em três concursos, CVM, Banco Central e, finalmente, Receita Federal, onde eu tô até hoje. E não tem do que reclamar. Assim, eu tenho um salário digno. Eu tenho tempo pra minha família. Eu tenho tempo pra fazer as coisas que eu gosto de fazer. Tô terminando a faculdade de psicologia. E uma coisa muito importante de frisar, assim, eu trabalho muito motivado, porque eu sei que eu trabalho pra sociedade brasileira. Eu não trabalho pra uma empresa que o objetivo é lucrar. Só o lucro. Só o lucro. Isso aí faz a gente... Faz uma diferença. Eu, quanto nossa equipe toda, a gente acorda três da manhã, no meu caso, pego linha vermelha e vou pro aeroporto e trabalho até a hora que for necessário. Então, essa motivação no trabalho é muito boa. Então, eu só vejo vantagens nesse aspecto. No meu caso, eu acabei entrando bastante jovem no concurso. Eu fui o mais novo do meu concurso. Mas também nessa mesma ideia do Angelito. Eu tava terminando a faculdade, já havia prestado concurso público. Meu primeiro concurso público foi pra Polícia Civil, aqui em São Paulo, no qual eu passei. Depois passei na prefeitura da minha cidade. E aí, terminando faculdade, eu tenho um irmão que também segue a carreira da Receita Federal. E ele falou, ó, provavelmente ano que vem vai sair o concurso. Então, começa já a estudar. E aí, a gente aproveita o embalo da faculdade, sair do meu trabalho naquela época na prefeitura pra poder estudar. E aí, graças a Deus, consegui entrar na Receita. Com muito custo, né? A gente não passa onde a gente queria passar. Tem que escolher vaga depois e tal. Tem uma aventura. Tem uma aventura. Tem uma escalada aí que não é fácil. A gente vai falar disso. Mas, enfim, com muita dedicação, com empenho e com perseverança. Eu acho que todo mundo tem oportunidade, né? Independente da área. Isso aí também é importante a gente ressaltar, né? A gente tem colegas de todas as áreas, né? É verdade. Então, eu tenho um colega que é psicólogo, que é médico, que é dentista, que é engenheiro. Professor de Educação Física. Educação Física. A colega é formada em artes cênicas, né? Então, independente do curso superior aí, todo mundo acaba tendo chance, estudando e se dedicando, né? Verdade. E aí, poxa, é uma carreira para a vida, para a vida. E eu compartilho exatamente do que o Angelito falou, né? É a oportunidade de você estar trabalhando pelo seu país, né? De carregar a bandeira ali e que você não está trabalhando para o final do mês alguém, né? Uma empresa, uma corporação, ter o lucro dela ali, né? A gente está trabalhando pela sociedade para fazer o bem, colocar o nosso tijolinho ali e construir alguma coisa. Essa é a ideia. É. Obrigado por dividir essa experiência. E vocês se conheceram por causa do programa? Vocês trabalham onde? Como foi? Bom, o Anderson está há bastante tempo na área de alfândega, na aduana, né? Eu estou relativamente pouco tempo. Estou somente há seis anos. Eu passei 15 anos fazendo fiscalização de empresa. Então, eu tinha uma outra vida na Receita Federal. Rotina também totalmente diferente. Rotina completamente diferente. Eu acho que isso é mais um atrativo para a nossa casa, porque a Receita Federal... É a mesma coisa sempre. Exatamente. É uma característica bem marcante da Receita Federal. Enquanto outros órgãos federais ou estaduais, você tem uma rotina muito parecida durante a carreira inteira. Na Receita, você consegue atuar em fiscalização de empresa, você consegue atuar em tributação e análise de processo. Uma coisa bem burocrática ou você consegue atuar no tráfico, bater no tráfico de drogas, sabe? De carro atrás de traficante e correndo atrás de traficante, literalmente, né? Que isso acontece. Então, isso aí é bem rico, porque você consegue sair da rotina não só na atividade em si, mas com diferentes atividades. Então, eu tive o prazer de conhecer o Anderson quando eu fui trabalhar na alfândega e aí ele já era uma pessoa renomada e um instrutor experiente. Então, eu lembro de eu ir fazer curso com o Anderson. Ah, esse já estava mais tempo lá. É, eu já tinha uns 15, 20 anos de alfândega e eu lembro de eu fazer um curso de gerenciamento de risco com o Anderson aqui. E qual que é a tua experiência, né, Angelito? A gente falou bastante no outro programa da tua experiência até antes de trabalhar com receita e tal. Qual que era a tua ideia quando você era mais novo, trabalhar com isso mesmo? Pois é, eu, como eu disse, eu entrei bastante jovem, né? Eu fazia faculdade de Direito e era uma correria, porque eu fazia faculdade de Direito normalmente, né? E aí eu estava já no terceiro para o quarto ano, começou a questão do Mercosul na época, né? Ah, porque o Mercosul e tudo mais, e eu falei, poxa, está aí uma oportunidade. E aí eu falei, só que eu preciso me especializar. E aí eu falei, vou fazer comércio exterior. Então, eu fazia faculdade de Direito pela manhã, de tarde eu trabalhava na prefeitura da minha cidade, e à noite ia para a faculdade de comércio exterior. Era uma loucura, né? E aí a gente foi chegando num ponto que eu falei, poxa, como é que eu vou fazer? Comércio exterior e Direito, Mercosul, mas eu vou trabalhar com uma empresa, né? E eu não me via ali advogado, com uma pastinha indo ao fórum, né? Fazendo petição ali sentado no meu computador, não me via isso. Eu queria mais atividade, né? E aí que veio a ideia da Receita Federal, né? E um fato interessante também que a gente destaca é que no Brasil, diferente da maioria dos outros países, a questão da alfândega, da aduana, o controle aduaneiro de mercadorias que cruzam a fronteira, pertence à Receita Federal. Exato. Em muitos outros países é uma agência separada. Você tem a arrecadação tributária, ou seja, o que seria a parte aqui de imposto de renda e todos os outros impostos internos que a Receita Federal cuida, né? E a aduana é uma agência separada. Independente. Independente. E aqui no Brasil não, né? Aqui a gente tem essa facilidade que inclusive no nosso trabalho facilita muito porque a gente tem acesso a uma série de dados, né? Essa base de dados gigantesca da Receita Federal. Então, ali eu me vi. E eu falei, poxa, é isso que eu quero, vou atrás. Eu já estava fazendo comércio exterior e falei, é aqui que eu vou trabalhar, né? E aí entrei em minha carreira toda de aeroporto. Esses 24 anos que eu vou cumprir agora em alguns meses, sempre em aeroportos, né? Sempre gostei também de aviação e tudo mais. E ali me encontrei. E aí fui crescendo ali na carreira, tendo bastante experiência, até que eu passei a ser instrutor, né? Dentro do controle de passageiros especificamente, lá no aeroporto de Guarulhos, para os outros colegas. E aí me foi solicitado que eu expandisse para os demais aeroportos, que a gente pudesse ter um padrão, né? De vistoria de passageiros especificamente. E foi aí que eu conheci o Angelito, né? A gente começou a passar pelos outros aeroportos aí, com treinamentos e tal. E o Galeão é o segundo aeroporto nosso ali de contato, né? Primeiro Guarulhos, depois Galeão em relação ao movimento e tudo mais. E aí o Angelito apareceu lá e já era um dos mais aplicados ali no treinamento. Treinamento tem de tudo, né? Tem um cara que vai para dar uma descansada. O outro que fala isso aí é balela, não acontece comigo, né? É que o assunto é interessante, a gente tem que reconhecer, né? Para quem fica 15 anos fazendo fiscalização de empresas, de repente começa a ouvir as coisas que eu... Um mundo todo novo, né? É, então não tinha como não me interessar num assunto tão interessante e cativante. Então é bem bacana. E aí no treinamento a gente já saca, né? Fala, não, esse cara é bom. Como que é um treinamento? Tem alguns tipos de treinamento, né? No caso lá do Galeão, nessa época, era o gerenciamento de risco voltado para o tráfico de drogas, né? As mulas que frequentam o nosso aeroporto aí, que andam para lá e para cá, transportando droga. E a gente desenvolveu lá em Guarulhos, né? Em comecinho ali de 2000 e... Ó, só chamar a minha mulher aqui, ela falou que é fã do Galeão. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Prazer. É muito bom, gente. É maravilhoso. Ah, que bacana. Se vai de ágio agora, cuidado com o que você... Pelo amor de Deus, eu fico vendo tudo. Gente, Renato. Que pode, que pode. Só não deixa ninguém arrumar sua mala. É. Não é vocês mesmo, é. Qualquer coisa é ela que me arruma a minha mala, tá? Então... Qualquer coisa é com ela. Fica aí prestando atenção. Prazer, gente. Prazer, prazer é nosso. Ah, e sem essa história de a mala não é minha, não fui eu que fiz, não sei... Tem que entender o que foi ela que fez, assume a culpa, hein? Exato. Agora assumiu o melhor, né? Tipo, eu jogar pra ela, né? E... E o treinamento, né? Os tipos de... O treinamento, então, nesse caso, era o gerenciamento de risco pro tráfico de drogas, né? Porque, enfim, a gente tem um número gigantesco de passageiros entrando e saindo. E a gente não imagina ainda que o pessoal traga por um voo comercial, né? Muita coisa. Incrível, né? Porque a gente imagina que os caras têm outras formas, né? Não uma coisa tão, assim, perigosa. Mas eles usam todas, possíveis. Não só essa, mas isso é uma das coisas... É, se você for pensar bem, é a maneira mais rápida de você entregar na Europa, né? Comprar uma passagem e vai. Pois é. Então, eles acabam utilizando muito, 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 muito. Isso é o varejo, né? A gente chama assim... O aeroporto, eles levam no varejo porque é quantidade pequena e é rápido, né? Em 10 horas você está na Europa. E tem o porto também, que a gente atua também lá no Rio de Janeiro. Acredito que... Aí é que são grandes quantidades. Aí é o atacado. A gente já chegou a pegar 5 toneladas de cocaína. Nossa. Em 2021, você ficou sabendo, né? Sim, claro. 5 toneladas. 5 toneladas de cocaína em contêiner, cara. Imagina. É um milhão de reais. É isso que eu falo, o valor... É um milhão de reais. O comum é ali entre 400 até uma tonelada, né? 400 quilos a uma tonelada é o mais comum. Os caras se arriscam, né? Eles vão dividindo. É o mais comum. Aí pegou uma... Mas você falando em uma tonelada de cocaína pura, que é o que a gente encontra, né? Poxa, isso é uma fortuna, né? 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. E no aeroporto a questão de drogas é mais cocaína ou tem de tudo? Como que é? O Brasil, particularmente, é um hub interessante e diferenciado dos outros demais países. Por quê? Isso por quê? Porque a gente tem a produção de cocaína aqui nos países andinos, né? Não se produz cocaína em nenhum outro lugar do mundo. Então, se você tem uma apreensão... Colômbia... Peru e Bolívia. Peru e Bolívia. Equador, agora que está tendo aquela confusão, é por causa de droga também. Ali são os cartéis que movimentam, né? A saída. Não é a fabricação. São intermediários também, né? Eles são intermediários. É um caminho também. É um caminho. Mas assim, isso quer dizer que se você tiver uma apreensão de droga em Hong Kong, por exemplo, significa que ela teve que sair dos produtores. Não tem outro caminho. E para sair de lá, para chegar na Ásia, na Europa, em qualquer outro lugar do mundo, o caminho mais fácil é pelo Brasil. É mesmo? Por quê? Por que não pelo outro lado, Chile, Bolívia... Primeiro, no caso do aeroporto, pela oferta de voos que eu tenho para a Europa e para a Ásia. São muitos voos. Não tem como você pegar um voo da Bolívia e ir para a Ásia. Da mesma forma, para a Europa, você tem um, dois voos diários ali que são completamente revisados. Aqui, Rio e São Paulo, é muita coisa. E fora voo para a África também, né? É, África, para onde você quiser, você sai daqui do Brasil, né? Então, a gente tem essa questão da expansão da cocaína partindo do Brasil, né? E você tem, do outro lado, um mercado bastante grande e crescente de droga sintética no país. Então, a gente também recebe a droga sintética, né? Então, o que acontece? Isso desde que você começou a trabalhar em que ano na Alphandia? Eu comecei em 2001. Deve ter mudado também o tipo de droga, né? Muito, muito. Você falou da sintética. A droga sintética, cada dia tem uma novidade. É mesmo? Tem uma novidade, né? Tem uma novidade. Mas, diferente dos outros países, né? Se você vai à Europa, eles controlam a chegada da cocaína. Se você vai à América Latina, aí Peru, Bolívia, Colômbia, controla a saída da cocaína de lá. Mas eles não têm mercado de droga sintética. A Europa não controla essa saída de droga sintética. E aqui... Não? Muito pouco, né? Não é preocupação deles. Eles se preocupam com o que está entrando, que é a cocaína, né? Entendi. Eles têm um mercado local lá de droga sintética, mas não a exportação. Não é o grande foco. Então, aqui, o que acontece? A gente tem que cuidar da saída da cocaína e da entrada da droga sintética. Coisa que quase nenhum outro país no mundo faz, né? E a droga sintética, ela entra por... Vindo de onde, normalmente? Não é fabricada aqui também? Não. Não. Geralmente, vem da Europa. Ah, é? Vem da Europa. Mas a gente tem outras... A gente tem outras rotas aí. O México começou agora depois da pandemia, né? A gente tem um fluxo também que vem dos países que têm uma produção de fármacos intensa, porque é a base da droga sintética. Então, da China também você tem algum movimento, né? Mas a gente pega vindo da África, por exemplo. Por quê? Porque, como eu disse, a cocaína tem que ser produzida aqui, na América do Sul. Porque tem as condições perfeitas. É, pelo plantio, né? A coca, o arbusto da coca, só nasce lá. É como o Guaraná e a jabuticaba, o açaí, que só nasce no Brasil, né? Agora, droga sintética, eu monto um laboratório aonde eu quiser. Desvio alguns produtos. Então, eu pego... Basta você ter os insumos, né? Eu pego droga sintética da Nigéria, da África do Sul, do México, da onde for, pode ser uma rota, né? Então, esse treinamento era especializado para droga, em análise de risco e identificação de droga. Isso. E aquele trabalho com animais também, com cachorro, com... Quais são as... Aí é uma outra área, assim. Ah, não é a mesma coisa. Uma coisa é o gerenciamento de risco que o Anderson dá aula, tudo, e eu já tive aula com ele. E esse gerenciamento de risco é basicamente... É mais análise de dados, de passageiro. Agora, o cão, ele atua de forma diferente. Ele atua somente com o olfato dele, tentando identificar através... Algumas drogas. Ele achando que está brincando ali de achar o cheiro para ganhar a bolinha. Mas os dois trabalhos se complementam, né? A gente faz um trabalho de gerenciamento de risco, mas o cão vai no paralelo ali. O cão faz o que a gente chama, assim, de... Ele faz barba, cabelo e bigode. Ele pega todo mundo do voo. Por exemplo, a gente faz uma análise de risco, a gente identifica ali quatro passageiros suspeitos num determinado voo que tem 300 pessoas. Então, a gente vai atuar. Antes deles chegarem, vocês já estão com os dados dele que são suspeitos. Não é olhar e falar é suspeito. Também existe. Isso também existe, né? A gente desenvolve com o tempo esse feeling. Esse feeling de você estar ali olhando e falar, vem cá, vamos fazer uma entrevista, vamos conversar. É mais isso. O cara está ali, de repente ele está na fila, sai da fila, fica esperando, está nervoso, fica olhando... Enfim, tem uma série de características que denotam que o cara está levando alguma coisa. O que eu falo lá na minha equipe é... É só comportamental ou o vestuário dele, porque tem vestuário que favorece você levar. Se você está levando uma droga no corpo, você não pode ir com uma roupa apertada. Enfim, se uma menina vai levar droga no corpo, ela não vai com a saia curta. Então, é vestuário comportamental. Tirando isso, não existe mais nenhuma característica que indique que a pessoa pode estar levando droga. Não tem essa história de tem cara de traficante. Velhinho. Não, ninguém é médium lá. Ninguém é médium, né? De falar, é você. Quando você fala que tem cara de traficante, se não for uma coisa comportamental, for uma coisa da estrutura da pessoa, você já está sendo preconceituoso. O que eu falo? Da minha equipe não trabalha. Vai trabalhar com outra pessoa. Então, aí a gente vai atrás dos dados do passageiro, que o Anderson é especialista, dá aula no mundo inteiro. Da onde vem. Sobre isso, em paralelo, aí a gente vai lá e identifica quatro. A gente vai lá e atua naqueles. Fica esperando e é bote ali. O cão, a gente bota no embarque e ele vai passar todos os 300 passageiros sob fiscalização. Porque pode ser que a nossa análise tenha falhado em algum critério ali. E tem uma pessoa ali, pode ser a velhinha de 75 anos, vovozinha de cabelo encaracolado, que a gente não esperava, que saiu do padrão e está levando droga. Até porque o tráfico também trabalha com essa questão. É o que o Angelito falou. Eu não vou olhar para a pessoa e dizer se tem cara ou tem jeito. Ele já sabe disso também. Ele também vai... Pegar pessoas improváveis. Uma pessoa velha, você não vai imaginar que vai... Exatamente. E aí leva a gente a uma questão humana, mas difícil. De um senhor de idade, de mãe com criança de colo, de grávida. Então o tráfico também acaba se aproveitando dessas condições e usando. Grávida, já pegaram? Já, já. E tem sido cada vez mais comum, infelizmente. Porque eles têm um gerenciamento de... Assim como a gente tem um gerenciamento de risco, eles têm também. Às vezes até com mais recursos do que a gente. Eles sabem que alguma coisa vai ser pega. E eles sabem do que a gente está atrás, é grato e rato. É porque ele tenta hoje. E aí a gente pega, ele vai mudar alguma coisa. Ele não vai perder toda hora. Então ele vai mudar alguma coisinha e a gente tem que estar atento a isso. E aí que entra essa questão de gerenciamento de risco, de sistema. Então, antes do cara sair lá de onde ele está vindo para chegar no Brasil, ou ele sair daqui antes dele chegar no aeroporto. A nossa equipe lá, por exemplo, eu já sei os voos de amanhã, quem são as pessoas. Para três dias a gente já sai. A gente já tem as pessoas mais ou menos. Porque eu não tenho condição. Em Guarulhos são 120 voos internacionais diários. São 44 mil passageiros. Cada um tem duas bagagens, uma mochila, mais o que esconde na roupa, mais o que põe no sapato, mais o que engole. Então você imagina para eu verificar tudo isso, quantos colegas eu teria que ter. Quando engole, como vocês conseguem pegar? É difícil. Entra a parte da entrevista também, a entrevista. De eu ter lá os dados do gerenciamento de risco, eu procurar a droga, não encontrar ali na bagagem ou atada no corpo, da maneira como for. Mas na entrevista a gente vai pensando e consegue uma confissão. A pessoa que leva muitas vezes, sabe para onde vai viajar em cima da hora. Chega num apartamento, por exemplo, o que vai engolido. Ele chega num apartamento onde tinham pessoas especialistas em fazer as cápsulas. Aí fala, tem aquelas 60 cápsulas, engole. O cara acaba de engolir, está aqui a passagem, ele nem sabe para onde vai. Está aqui a passagem, está aqui o seu passaporte, está aqui o hotel. Não tem uma história do que ele vai fazer lá, por que ele está viajando. Aí ele chega, aí eu vejo. Ah, está indo para Paris? Aí eu digo, ficou muito. Estou. Vai onde lá? Vai visitar o quê? Na torre. Está, onde mais? Quanto tempo você vai ficar? Ele não sabe quanto tempo está o voo da volta. Quanto foi sua passagem? Não sabe. Quem pagou? Meu primo. Dá o telefone do seu primo aí. Não tenho. É. Se não tiver droga com ele, né, Anderson? Alguma coisa muito estranha, né? Seu pai está engolido. É. E também o estrangeiro que chega também, né? A droga sintética chegando também é a mesma coisa, né? O cara não sabe onde vai ficar, não sabe. Não, é. E aí acaba virando comédia, né? Você fala, você veio fazer o quê aqui, meu filho? Ele fala, não, vim em três dias. Aonde? Onde você vai? Vou na praia, né? Esses dias o cara falou, vou na praia. Na praia onde? Ele falou, em Mogi. 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 Tá sabendo bem, hein? É, Mogi. 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 Mogi Guaçu na praia. Como assim? Pegamos no Rio. Pra onde o seu destino final? Qual o seu destino final? Ah, vou pra São Paulo. Como? Vou de metrô. Lá do Rio? Ah, tranquilo. Ah, tá. Vamos ali, vamos ali pra salinha. Teve um rapaz também uma vez que ele falou, eu vou na praia. Mas que praia? Naquele lugar famoso lá, tá? Mas você vem de outro país pra cá e você vai na praia, aquele lugar famoso. Eu falei, que lugar famoso? Não sabe. Ah, aquele que tem uma estátua assim, ó. Dizendo que ele ia pro Rio de Janeiro, né? Mas ele não sabia, ele só sabia que tinha uma estátua, né? Então você imagina, ele te abordando na rua e falou, amigão, onde é que tem aquela estátua? Não, aquela praia daquela estátua. Exatamente, né? Ele acha que na praia vai ter um... E abre a mala, tem três jaquetas, né? E você fala, não dá. Não tem uma sunga. Não tem uma... É. Um chinelo, né? Então... Cara, isso aí é o dia a dia. Esses são os que facilitam, né? Mas assim, tem mulas, né? Que são contratadas, que são muito bem escoladas. O nome é mula. É, o nome é mula, né? É. Ele já vem escolado, já tem a história pronta. A gente tem, e não são poucos os casos, que a gente acaba encontrando no meio da papelada lá, a entrevista, né? Sim. Ou seja, o cara vai te perguntar isso aqui, você responde assim, 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 assim. Leva tudo, traz tudo numa pastinha, no meio da reserva, lá tem lá uma folha. Quem? Você vai na casa de não sei quem, fica tanto disso. A historinha que ele tem que contar. Isso, mostra esse documento, mostra isso aqui, né? E o cara vem 10 horas no avião também, imaginando isso, bolando, né? O que eu vou falar? Como é que vai ser a história, né? É. Então, é interessante e... Mas tem também, aí eu vou me defender, porque eu fico desesperado também quando tem que... Claro que não é nesse nível de não saber onde vai, mas tem muita gente que fica nervosa e não tem nada também. E vocês sabem diferenciar também, né? Sem dúvida. Pessoal, putz, desculpa, agora deu branco. Sim, sim. Mas quando você está em outro país, né? Vai ficar contundido. Qual é o motivo da viagem? Mas por que você está vindo por aqui, não sei o quê? Acontece. Mas você tem os seus documentos ali, você consegue se explicar. Eu passei agora isso parecido um pouco quando eu fui para Israel no meio da guerra. Os caras queriam saber por que eu estava indo lá. Eu falei, é um grupo de jornalistas, não sei o quê. Ah, tá. Não sei o quê. Aqui o convite. Exato. Mas te dá, te dá um... Claro. Já morreu, né? Então, imagina. Você não deve nada e você já apresenta um comportamento diferente do seu natural. Imagina você transportando um negócio que você sabe que está transportando, né? Que você pode nem viajar. O Tute, eu acho que isso... Cara, a galera vai parar sempre ele. Eu pararia sempre ele. Você é um cara muito estranho, cara. Como assim eu sou estranho? Você é estranho. O jeito de você parar é estranho. Você sentar é estranho. O jeito de você abordar as pessoas é estranho. Cara, você está falando que o meu jeito de sentar é estranho só porque eu tenho uma bola nas minhas costas. É, você tem uma corcunda aqui e você vem dar beijo no rosto e tem a pessoa saber do nada. Não, não, não. Não. Ai, cara. Ih, pronto. Momento romântico. Tá bom. Se um cara vem dar um beijo em vocês assim, na hora você já fala. O cara está estranho. O cara está estranho, né? Solta o cachorro, né? Solta o cachorro. Mas eu ia dizer o seguinte que a nossa atividade, como muitas outras que a gente tem por aí, tira muito o estigma do servidor público, daquela imagem que a sociedade tem. Quem é o servidor público? É o cara que está sentado lá. Atra de uma mesa. Com um monte de papel, café, cigarro, paletó atrás e lá enrolando. Carimbando papel, não é? Essa imagem... Não vem da hora de ir embora para casa. Exatamente. Essa imagem que o pessoal tinha, né? Antigamente, o funcionário público é o cara largado lá, encostado, está ganhando o dele e não quer saber de nada, né? E quando a gente acaba mostrando isso, principalmente aí na série e tudo mais... É, a série eu acho que foi legal por causa disso, porque... Tirou esse estigma. Tirou esse estigma e mostrou uma coisa. Claro que para vocês não é uma aventura, não é uma coisa emocionante, mas tem emoção. É isso que eu ia falar, tem emoção, né? Bastante. Não é? Porque na série parece muito... Caramba, o que vai ser? O começo do dia você não sabe como vai ser o dia, né? Não, não sabe. Não, pode falar. E muitas vezes também, no nosso caso, a gente trabalha com gerente também de risco, com inteligência, acontece de você não estar lá trabalhando, mas, poxa, a gente faz também, por exemplo, para carga, ou está esperando determinado passageiro, o cara ia vir hoje e não veio hoje. Tipo um funcionário que faltou? Não, 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 uma mula que vai embarcar hoje, eu tenho informação que esse cara vai embarcar hoje, aí ele não embarca, porque a droga não veio, porque não fez a mala, porque ele não engoliu. Ah, então ele embarca amanhã. Não, não embarca amanhã. Aí, quando você está lá na festinha da sua filha, aí aparece no alerta. Ou na faculdade. O cara está embarcando no celular, vocês têm um alerta? Tenho um alerta. Pelo sistema. Esse cara está embarcando. E aí você faz o quê? Se vira. Sério? Já aconteceu comigo na faculdade. Sai no meio da festa. Na faculdade, faço faculdade à noite, então é comum. Mas não pode ser outro cara que assumiu o teu BO? O ideal é você mesmo, que você está por dentro do carro. É, tem os outros colegas, mas muitas vezes a gente se dispõe a fazer, né? Você já sabe a história, né? Já sabe a história, já facilita, né? Então, isso já aconteceu. Ixi, muitas vezes. E tem um detalhe nisso, né? Como você deve saber, a adrenalina vicia. Vicia. Então, assim, mesmo que eu esteja no meio de uma prova na faculdade, se for um cara que eu já estava atrás, chegar uma mensagem, pode ter até outro, mas eu vou falar, cara, eu vou lá. É, você não vai conseguir também se concentrar no que você está fazendo, no que você está com a cabeça também. E isso é um fator motivador até bioquímico, assim. Às vezes, a gente lá no Rio, a gente marca operação para começar 5 da manhã, para pegar alguém, ou então para pegar um voo inteiro, para fazer uma checagem assim. Eu boto o despertador para 4 horas, para acordar e tomar um banho rápido e correr para o trabalho. 3 e meio eu acordo, porque a adrenalina do trabalho já começa ali. Eu quero pegar aquele cara que a gente está monitorando, ou aquele voo ali, é um voo suspeito. Eu já vou para o trabalho, cara. Assim, já vou dirigindo nessa motivação. E isso é viciante. Muitas vezes, quando eu fico... Outro dia, agora eu estava com dengue. Fiquei aí quase uma semana afastado, assim. Cara, eu senti falta. Senti falta de fazer isso aí que a gente faz no dia a dia. E aí tem o outro lado, né? A gente fala, pô, é bacana, motiva... É gratificante. É gratificante, né? Mas, por outro lado, às vezes a gente... Eu, pelo menos, me cobro muito de deixar a família ali, né? Ah, sim, é claro. Primeiro que, assim, os nossos horários são plantões. Então, tanto eu quanto o Angelito, como todo mundo que trabalha lá, tem o plantão do Natal, do Ano Novo, do seu aniversário, do que for. Natal... É, tem que ter alguém lá. Tem passageiro viajando, tem que estar funcionando. Não para, né? E os caras vão usar essas datas justamente porque sabem que tem uma baixa, né? Entendi. E aí quem acaba sofrendo e a gente se cobra é a família, né? Então, minha esposa, minha filha, você vê a sua filha crescendo lá, aniversário, não sei o quê, e você está ali... Natal hoje vai comemorar. Esse ano eu vou comemorar dia 20. É, não. Aí você tem que dar um jeito de trocar o plantão ali, falar alguma coisa. Mas cansei de ver fogos de Ano Novo do aeroporto, né? Você está na pista lá. E voo chegando. E voo chegando, não para. Não para, né? Não para, não para. Então, assim... 24 horas, né? Eu já passei em Natal, não vou, assim, porque também as passagens ficam bem baratas. Ficam mais baratas, né? Então, assim, a gente acaba sacrificando um pouco família, né? Esposa, filho, mas é o trabalho. É o trabalho e a gente está lá para fazer o nosso melhor, né? E o que vocês falaram é verdade. Já pegaram nessas datas, tipo Natal, Ano Novo... Sem dúvida. É que o gerenciamento de risco deles pensam o quê? Ah, vou mandar nessa data que está tranquilo, fim de semana... Que dia que não vai ter ninguém lá, né? É, eles calculam isso, com o menor risco. A gente quer pegar, eles querem sair, eles querem conseguir. É. No caso do Anderson, ele está de plantão. Como eu estou nesse setor agora que controla portos, aeroportos e outras coisas, eu não trabalho mais de plantão, mas o horário é muito variado. Eu não estou mais no 24 horas por 72 como o Anderson trabalha. Como funciona isso, 24 horas por 72, como que é? Aí ele me explica. Você trabalha 24 horas seguidas e folga 72. Só que não tem fim de semana, não tem feriado, é virado. Vai fazendo isso, 24, 72 e 24, 72. E o teu é diferente. Eu trabalhei muito tempo assim, quando eu era da alfândega do Galeão, mas agora como eu estou na divisão de vigilância e repressão, que atua em outros locais, além do aeroporto, é um horário que é um fixo variado. O horário formalmente é de nove às seis. Só que na prática, se a gente fizer só isso aí, os caras vão... Mas você vai até o local também ou você fica no escritório? Não, eu vou... Eu lembro quando a gente falou uma época com você... Eu estou confundindo ou você estava indo para Foz do Iguaçu? Então, é isso. Por quê? Porque a gente tem que fazer o reforço lá, que Foz é um ponto de fronteira... É tripla... Tríplice fronteira. Tríplice fronteira. Tríplice fronteira. E ele é muito utilizado para contrabando, descaminho. Argentina, Brasil e Paraguai, né? É crítico. Não temos servidores suficientes para dar conta. Então, nós que somos... Aí tem esse deslocamento, assim? A gente, dessas outras regiões, a gente faz esse reforço lá. Passa lá 15 dias para ficar nas estradas. E aí é um trabalho... Lá é outra história. É outro tipo de... É 180 por hora dentro da viatura à noite, atrás de carro cheio de... Ou droga, ou cigarro. Vocês já fizeram isso de... Isso aí é o dia a dia da galera lá. Nossa. Foz é isso. Tem muita gente boa lá. Não só em Foz, mas em toda fronteira, né? Toda fronteira. A Receita Federal está nos portos, nos aeroportos e nas fronteiras. É, é bom dar essa... Então, tem isso também, né? Fazer essa ressalva aí. A galera de lá, cara. É guerra. A Receita, às vezes, aparece a gente no aeroporto lá, né? Falar, o cara está no ar-condicionado aí e tal, né? Mas tem um pessoal... Oba, olha quem chegou aí. Olha a pizza aí. Sensacional. Que trabalho, hein? Sensacional. Não é todo dia, hein? Ô, Fabi, fala para eles aí, hein? Isso já não é importante agora. Não sei o que... Eu vou... Ah! Eu estou de dieta, mas esse cheiro, você acha que eu vou conseguir só ficar olhando? Obrigado, Fabi. Valeu, Fabi. Então, mas a gente está... Os colegas estão ralando aí, né? A gente está num local... Não tanto risco, assim, de... É verdade. É um local confinado, né? É, mas a gente tem que... O risco na rodovia é maior, né? Muito maior, muito maior. Não sou rodovia. Eu já fui para... De arma, de tiroteio... A gente vai para fora, a gente fica fazendo campana em estrada vicinal no meio de plantação. Você fica lá... Viscinal que você fala? Estradinha de terra, assim? Estradinha de terra no meio de plantação. Você fica lá esperando quem vem. Nossa! Quem vem? Você não sabe se vem... E como vem, né? Como vem. Se vem três carros, todo mundo com arma longa, fuzil, ou se vem só o tiozinho tentando atravessar com os cigarros. Ah, que adrenalina. É loteria. Tem rio lá também. Eu costumo dizer que lá, agora na minha atividade, no Rio de Janeiro, como a gente está atuando em vários locais, o risco maior não é dentro do aeroporto nem dentro do porto. É nos deslocamentos. Por exemplo? A gente atua no porto de Itaguaí. É um porto bastante conhecido, está sendo bastante utilizado. Aí você vai lá no porto de Itaguaí, vai com uma equipe de cinco servidores. Daqueles cinco, três estão armados, os outros dois não estão. Então, estão três armados. Aí você pega 300 quilos de cocaína. Aí termina de pegar, de apurar tudo lá, sete horas da noite. Você tem que sair de Itaguaí para a Praça Mauá. Você tem que passar pelo arco metropolitano, que nem a Polícia Rodoviária Federal gosta de atuar ali, porque é uma região perigosa. O risco está no deslocamento. Você está com 300 quilos de cocaína numa viatura. E aí? Nossa. E se fizeram uma emboscada para você? O risco maior está ali. Dentro do aeroporto, o risco é controlado, como o Anderson está falando. É uma área restrita. E o cara não vai entrar com arma. Já tem raio-x e tal. Mas, por exemplo, o Anderson, se ele tiver que levar a droga para o centro de São Paulo, aí o bicho pega. Mas, em relação à fronteira, que eu acho que é o principal, eu gosto sempre de ressaltar que o nosso pessoal é muito bem preparado. Muito bem preparado. Tantos colegas são comprometidos. E fica aqui a nossa menção, o abraço a todos os colegas que falam em fronteira. Abraço a todos. A Chita, a Alon. Ixi, todo o pessoal que faz aí, o pessoal é muito bem preparado, muito comprometido. E também a estrutura que a casa dá para a gente. É um investimento do governo, da instituição, na nossa carreira. Então, hoje, a gente pode dizer que é extremamente profissional. Desde lancha para quem trabalha no porto, helicóptero, que apoia as operações em estrada, esse tipo de situação, até o equipamento do dia a dia. Então, o ano passado, não. O começo do ano passado, 22, 23, trocaram todas as nossas viaturas. Então, a gente tem viatura nova, de primeiro escalão, blindada, com todos os acessórios disponíveis. E que corre, né? E corre. Precisa, precisa. Para quem tem pistola, no nosso caso, todas as pistolas foram trocadas por pistolas importadas, de marca renomada e tudo mais. Verdade. Equipamento pessoal, ou seja, luva, colete, calça tática, uniforme. Bota, tudo novinho, padronizado. Um investimento bastante grande. Relevante. Mas, assim, isso nos deixa muito satisfeitos. Por quê? Você vê que alguém está depositando confiança no seu trabalho ali, né? Está te incentivando a fazer. Fala o que você precisa. Você precisa de tudo novo, padrão. Então, ótimo, está aqui, né? Então, você fala, poxa, o meu trabalho está sendo muito bem reconhecido. Mas, por outro lado, me dá responsabilidade. Fala, então, o Estado está te dando essa condição, agora deu retorno, né? Inclusive, treinamento também é bom destacar. Treinamento, tudo mais. O treinamento, o nosso treinamento para a pessoa, para o servidor da Receita hoje, ele ser um possuidor de armamento funcional, ele faz um curso que é um dos melhores cursos do país. São duas semanas pesadíssimas. Mas, a pessoa tem que dar cerca de 800 disparos para sair habilitado para usar uma arma funcionalmente na Receita Federal. Isso aí, a exigência para você ser aprovado nesse curso é gigante, assim. Então, a pessoa sai dali com armamento, ele sai habilitado ao uso efetivo ali. E, mais ainda, responsável. Isso é muito importante. Não basta você treinar, a pessoa ficar boa na prática do tiro. Melhor do que saber quando usar, é saber quando não usar. Talvez até mais importante para a pessoa não dar um tiro numa situação que ele não precisava sacar arma. Agora, há pouco tempo, ano passado, a gente teve um caso lá no Rio que o treinamento foi tudo. A gente estava com uma pessoa, com um sujeito que trouxe droga, estava eu e minha equipe, a gente deu voz de prisão. Levamos para a delegacia dentro do aeroporto. No caso, era tráfico nacional mesmo, que ele estava vindo de uma cidade brasileira. Quando nós chegamos na delegacia para apresentar ele, o cara aproveitou um descuido lá de um colega e meteu o pé saiu correndo. Nossa! Saiu correndo e foi para fora do aeroporto. Eu fui atrás dele. Se eu não tivesse recebido um treinamento maciço de que, numa situação dessa, eu não posso puxar minha pistola e atirar no cara porque o cara está correndo. Eu não posso abrir mão, causar um ferimento que pode ser fatal por causa de uma fuga. A vida humana está acima de tudo. O que eu tive que fazer? Tive que correr atrás de um malandro 200 metros até pegar ele. E pegou? Peguei. Estava bem, então. Mas se eu não pegasse, ele ia embora. Eu preferia que ele fosse embora do que dar um tiro nas costas do sujeito. Como é que eu ia justificar isso? Não é como eu ia justificar. Que justificativa tem você dar o tiro numa pessoa? Você nem sabe o que... Sabe? Eu acho que, do ponto de vista, a gente está falando de concurso, de oportunidade de serviço público. E foi exatamente o primeiro tópico que eu tratei com o pessoal que chegou agora. A gente teve um concurso recente e os colegas chegaram agora esse mês. Faz lá 20 e poucos dias. E a primeira coisa que eu disse foi exatamente isso. Especialmente para quem vem da iniciativa privada. Poxa, você... A partir do momento que você entra numa carreira pública, você representa o Estado. Perfeito. Então, não é você que está ali selecionando passageiro, entrevistando, não. É você tatuando em nome do Estado. Perfeito. Você é um agente do Estado brasileiro. Você é um agente de... Vocês fizeram algum erro, é o Estado que vai ter que ressarcir. É o Estado. Então, veja como você aborda o passageiro, o respeito, a educação, a maneira como você fala. O que você vai fazer, o que você vai falar. Todo e qualquer ato seu é um ato do Estado brasileiro. É um reflexo do Estado brasileiro. É a personificação do Estado brasileiro. Isso traz muita responsabilidade. É um ponto interessante para a gente sublinhar aí, para quem vem da iniciativa privada, que fala assim, Ah, eu vou gastar um lápis a mais aqui, vou levar um lápis para casa e tudo bem. Você está trabalhando, o lápis que você está usando ali é o bem público. É o Estado que está te fornecendo. Então, não é assim que funciona. E você vai abordar ali, se você lá no seu trabalho, por algum problema, sai puto da vida lá e vai brigar com o que quer que for, com o faxineiro, com o manobrício, com o seu colega, é uma coisa. Agora você, no aeroporto, na fronteira, ou atendendo alguém em uma delegacia da Receita Federal, vendo um CPF, qualquer coisa, você tratando mal o contribuinte, poxa, é inaceitável. É inaceitável. E respinga na equipe inteira. Na instituição. E a gente no aeroporto, a gente também vê muito pelo lado do estrangeiro chegando no país. É a primeira impressão que ele vai ter. É a primeira impressão. Chega lá, se o cidadão, o colega ali, não está bem postado, não está uniforme, padrão, bonitinho, e atende, e fala a língua dele, e conversa, e desenrola de maneira educada, poxa, é a imagem que o cara tem. Eu já tive a impressão do país por causa disso. Você chega cansado e tal, e a pessoa é super estúpida com você, e você não tem nada a ver com aquilo. Para quê? Você fala, nossa, cara, e depois você até tira a tua experiência no país, você até tira, mas é a primeira coisa que você chega já. E aí você fala o quê? Não é o cara que te atendeu mal. É o povo. É o povo. O povo é o país. Português é mal educado, não sei o que é mal educado. Exatamente, você amplifica para o país. É o cara, né? As nossas atitudes ali amplificam, assim. Não é? É o brasileiro. E não deve ser fácil também, porque tem o contrário também. Vocês estão fazendo o seu trabalho e tentam ser educados, mas a pessoa pode ser agressiva por você estar fazendo o seu trabalho, né? Acontece. Não é? E você tem que ir crescendo ali junto com a pessoa. Se você passar do ponto... É. Você perde a razão. Você perde a razão. E se você ficar, a pessoa cresce para cima de você e acha que está no domínio da situação. Você tem que ter essa calibração de ir ali junto da pessoa. Tem muita carteirada, não tem? Tem. Tipo, sabe com quem você está falando? Comigo não funciona. É, né? Eu acho que até piora, né? Já. Mas tem a tentativa. Tem. É o quê? Normalmente é político, advogado, artista? Político, pessoal do judiciário, artista até que nem tanto, mas mais político, quem tem cargo. E colega também. É mesmo? Já, já aconteceu comigo. Colega da casa. Falando... Chegar assim, ah, vai ali para o raio-x. Ah, mas eu sou colega. Vai ali para o raio-x, meu amigo. Não te perguntei? Se eu sou colega, vai. Isso, né? É, não pode ter diferença. Aqui é passageiro, né? É, aqui você é um passageiro, não interessa. Aconteceu comigo, não sei se soube dessa. Eu estava fazendo reforço lá na pia, na ponte da Amizade, lá em Foz, né? Aí o meu... A gente tem uma escala lá. Eu pegava de uma da tarde às sete da noite. Aí o que eu fiz? Eu fui no Paraguai, na cidade de Leste, né? Peguei um ônibus, atravessei cedo, comprei umas coisinhas e estou voltando a pé pela ponte para pegar nesse plantãozinho de seis horas. Aí quando eu cheguei, um colega me chamou para fiscalização. Aí eu pôs, não? O que você está levando aí? Eu falei, ah, estou levando, tem alfajor, tem doce de leite. Aí ele falou assim, você está levando arma, droga? Eu falei, ah, não, tem um canivete aí que eu uso no meu trabalho. Aí eu, ué, um canivete que você usa no seu trabalho, você trabalha com o quê? Ah, ele não sabia. Não. Inclusive a camisa, aquela camisa azul, estava dobradinha dentro da mochila. Aí eu falei, ah, eu trabalho aí com você. Você vai sair agora uma hora, eu vou pegar. Porque era um colega de outra região também, que foi reforço. Ele, ah, você é colega? Eu falei, sua, aí minha camisa aí, o canivete eu uso para abrir as caixas. Às vezes você tem que abrir caixa, né? Cortar a caixa. Aí por que você não falou? Ué, porque aqui eu sou turista. Eu vou ser alguma coisa daqui a 15 minutos, quando você sair. Aí eu vou botar a camiseta aí e vou atuar. Não tem o que falar. Ali eu estou ali mostrando o que eu trouxe. Sou cidadão. E a escolha é por amostragem ou não? Como que funciona isso? É um pouco de cada, assim. Um pouco de cada? Tanto tem o gerenciamento de risco, como o Anderson... Tem voo, então, que vai ter mais gente inspecionada do que outros. Vai. Vai porque é o voo mais usado. Hoje a gente tem um sistema, e eu tenho muito orgulho de falar do nosso sistema, para gerenciamento de passageiro, de carga também, outro sistema diferenciado. Mas é um sistema de passageiro extremamente avançado, que já nos dá a cada voo quais são os passageiros que vão apresentar mais interesse, mais indícios. E aí você tem diferentes vertentes. Então, eu tenho uma vertente que é o tráfico de drogas, eu tenho uma vertente que é o contrabando, eu tenho evasão de divisa, que é dinheiro, metais preciosos. Eu tenho o cara, por exemplo, que é procurado, um procurado internacional. Esse cara vai aparecer no aeroporto. Então, pelo meu gerenciamento de risco, se esse cara cruzar lá, vai apontar para a gente. Então, em cada voo, o sistema já faz essa filtragem de acordo com os nossos critérios. E aí, inclusive, inteligência artificial, cruza, um monte de coisa aí, que facilita bastante a nossa vida. E aí, depois, vem a nossa equipe de inteligência, que faz mais um filtro, para dizer exatamente, desse voo, a gente vai selecionar A, B, C e D. E o cruzamento com outras agências, outros países, como funciona isso? Vocês compartilham dados? Muito, muito. Bastante. Muito orgulho também dizer que a gente dá treinamento, dá curso, dá formação, viaja para missão no mundo inteiro. No mundo inteiro, a gente já teve a oportunidade de ir levando o nome do Brasil, levando o nome da Receita Federal, e para mostrar como é que a gente faz. Por quê? Principalmente o aeroporto de Guarulhos, que é o maior do país, do país, da América do Sul, da América Latina e do Hemisfério Sul. Ou seja, abaixo da linha do Equador, Guarulhos é o maior aeroporto do mundo. E de 2014 a 2018, um ano antes da pandemia, é o aeroporto que mais aprendeu droga no mundo. Então, isso gera uma expertise para a gente, e chama a atenção dos outros países. Então, os caras convidam a gente para dar treinamento, para mostrar... Como vocês estão fazendo, o método... Exatamente. E quando a gente mostra o sistema, eu posso dizer para você que dá para contar na mão os países no mundo que têm um sistema parecido, com a mesma eficácia do nosso, e ainda linkado a reconhecimento facial. Isso é mais recente, né? O reconhecimento facial. Já tem um tempo. Já? Desde a Copa do Mundo. 2014 entrou o sistema, o sistema de gerenciamento, 2016, Olimpíada, entrou o reconhecimento facial. Nossa! Então, está aí mais um ponto que eu falava do... Achei que isso era só, tipo, China, Estados Unidos. Pois é, quando me veio a informação, a gente está desenvolvendo um sistema dentro da casa, eu falei, isso é coisa de filme. Ah, vocês não compraram? Não, o sistema a gente desenvolveu. O que a gente comprou foi o reconhecimento facial. Entendi. Que foi comprado do Japão. Muito forte. Mas mostra também o investimento da casa, do governo federal, de dizer, olha, o que vocês precisam? Poxa, se eu tivesse um sistema que fizesse isso, beleza. O sistema foi desenvolvido, inclusive, dentro da casa, com colegas, muito especializados. Então, como a gente dizia aqui, tem gente de toda a área, que faz o concurso e que trabalha nos órgãos públicos, e cada um traz a expertise da sua área. Então, eu tenho o cara aí de TI, de engenharia de software, etc. O cara formado no ITA. E está lá com a gente. E desenvolvendo o sistema. Olha que legal. Então, mostra o investimento do governo, da instituição, o apoio que dá ao servidor. Porque o aeroporto é uma grande fronteira. É uma fronteira onde entra e saem pessoas. E mercadorias e bens, etc. Você falou de eventos assim, quando tem um rock em Rio, um carnaval. Aumenta o fluxo. Nossa, o trabalho. Foi o que a gente disse lá também para os novatos. Falou, você gosta do quê? Ah, eu gosto de rock. Que banda que você gosta? Fulano, fulano, passa aqui. Claro, ele vem para o Brasil e vai fazer um show. Ele tem que passar lá. Não tem como, né? Você vai ver a guitarra do cara lá no Raio X. Toda hora eu vejo o Fluminense. Você vê o seu time. O time mais vitorioso do Brasil. Exato, né? No ano passado, passou lá por mim. Eu tirei foto com o cano. Tirei foto com todo mundo. Então... Mas isso que o Anderson falou, deixa eu aproveitar. Isso que o Anderson falou é muito importante. Interessante que ele falou. Essa questão da casa ter várias expertise somadas. Isso mostra que o concurso não é só para um determinado nicho de pessoas que fez faculdade disso ou daquilo. Qualquer um tem capacidade de, bem preparado, estudar com afinco, porque é uma competição acirrada, e passar no concurso. Ah, mas eu fiz faculdade de farmácia. Ih, eu conheço dois colegas que são farmacêuticos e estão lá. Que vai precisar da... Odontologia. Enfim, uma série de formações distintas que as pessoas passam no concurso se fizerem o dever de casa, que é estudar firme. E uma outra coisa também que as pessoas na minha rede social entram muito em contato comigo e falam, ah, mas eu nunca fui bom aluno. Ah, eu falei, então estamos juntos, que eu também não. Eu passei. Eu nunca fui CDF, nerd. Cara, concurso você não tem que ter, não é não, Anderson? Você não tem que ser o CDF. Eu já fiquei em recuperação. Agora, quando eu vi que, cara, agora o negócio é sério. Eu vou estudar. Eu vou. O importante é ter dedicação, ter uma boa base. Isso é importante. Quando perguntam para mim, quanto tempo você estudou para fiscal? Eu falo, ah, eu estudei 15 anos e 6 meses. 15 anos foi o tempo que eu passei desde a adolescência interessado em aprender as coisas, em reter, em ler. Você tem que ser uma pessoa curiosa. E os 6 meses foi quando eu sentei e estudei só para auditor fiscal e fazia a prova e estudei ali com o meu método, que não é um método que serve para todo mundo, mas serviu para mim. Então é interessante frisar isso aí que o Anderson está falando. E outra coisa, se a gente parar para pensar, principalmente para quem tem intenção de prestar concurso, etc. e tal, ninguém sai preparado da faculdade para entrar em um concurso público. E por quê? Veja, você tem no concurso, seja, por exemplo, da Reseta Federal ou os outros, todos que têm vaga aberta agora aí, é uma gama bastante ampla de conhecimento. É verdade. Então eu fazia direito, quando eu vi o edital da Reseta, eu falei, poxa, direito tributário, direito administrativo, constitucional, opa, está para mim. Aí eu vou mais para frente, tem matemática financeira, contabilidade, economia. Ela falou, complicou. Então eu vou ter que estudar. Não adianta eu sair da faculdade e falar, estou entrando porque eu saí agora. Sou craque nisso aqui. Não, você vai ter que começar do zero. Nunca tinha estudado matemática financeira. Da mesma forma como engenheiro lá, ou quem fez ciências contábeis, vai ter a facilidade na área dele, mas ele vai ter que estudar direito constitucional. Porque ele também nunca estudou. Então está aí a importância da preparação, de você falar, não, vou estudar, vou me dedicar, vou gabaritar aqui na minha área. Mas se eu gabaritar tudo em direito e não fizer o mínimo de contabilidade, vou rodar, não estou aprovado. Então sim, tem que se dedicar e tem que estudar e procurar aí uma boa formação, dar um tempo de estudo, trabalhar em cima disso, porque isso mostra que qualquer um pode entrar. Qualquer um. O concurso é muito democrático. É diferente de você ir em uma empresa que o cara vai te dar os requisitos. Você tem que ter MBA, tem que ter não sei o que, tem que ser bonito, tem que ser cheiroso. E fora a subjetividade da seleção da empresa. Ah, tem que ser simpático, tem que ser... É, se o cara do RH não foi com a sua cara e tudo mais. Ou tem que conhecer alguém aqui dentro. Acontece, né? O concurso, não. Você estudou, fez o ponto, tudo bem. E mesmo isso aí que o Anderson falou, mesmo que você faça uma faculdade como ele fez, faculdade de direito. Ele está aqui, pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Se você estudou direito administrativo na faculdade, na hora de você estudar para o concurso você vai ter uma facilidade, mas você vai ter que estudar também, porque a forma de inquirir sobre aquela matéria é outra. O enfoque é outro. A faculdade está formando advogado. Ali é uma banca, pode ser a FGV, pode ser algum outro, que vai perguntar, tem até as suas características para perguntar, botar a questão ali para você. Então, mesmo que você tenha estudado aquilo na faculdade, cara, você vai ter que estudar de novo. Enfim, é muito democrático. Não à toa o nome é concurso público. É para todo mundo, geral. E para dar uma ideia para o pessoal de salário, quanto que ganha, de quanto a quanto dá para... Eu vou falar em termos de receita... Como o concurso é público e o dinheiro é público, o salário é público. Dá para entrar na internet. Está no portal da transparência, deve achar. Exatamente, você vai lá ver quanto eu ganho. Hoje, o último que eu tive contato, que entrou agora, foram os analistas da Receita Federal, o salário inicial está por volta de uns 13 mil. Acho que até um pouquinho mais, né? É, 13 alguma coisa, quase 14 mil na Receita Federal. Já o auditor, o salário inicial está o quê? Uns 20 alguma coisa, 22, talvez esteja nessa faixa aí, 20, 22. E com alguma possibilidade, porque aí você tem adicional noturno, você tem periculosidade, tem adicional de fronteira também, quem trabalha na fronteira tem um adicional. Ganha um adicional, porque o trabalho é mais pesado, merecido. Merecido. Imagina. E o adicional noturno também, você trabalha a vara a madrugada inteira trabalhando. Você tem um adicional, isso é por lei, né? No aeroporto também é vara a madrugada, tem voo chegando. São as 24 horas que a gente trabalha as 24 horas, e as 24 horas às vezes viram 26, 28, 30. E você está numa situação, e tem o flagrante, você tem que conduzir, vai e vai embora. Você está terminando o plantão, pegou um cara. Falta 15 minutos você sair. O cara que está chegando, não quer aquele B.O. para ele. E aí complica em casa, né? Está aí minha esposa, você fala assim, não, saio 9 horas da noite. Que história é essa? Liga o dia e meia e fala, cancela. Cancela, porque estou aqui e tal, só vou chegar de manhã. Aí vai chegar, vai ter que cheirar a sua roupa para ver. Deixa eu ver se é B.O. Já tem um cachorro lá para cheirar. Já treinou o cachorro. Já treinou o cachorro para ver se tem perfume de mulher lá, né? Que engraçado. Mas é fato, e a gente tem o lado gratificante da coisa, como a gente disse. Bastante. O lado bacana de você... Eu gosto muito de você... Eu vou saber que é o lugar que mais pega campeão em apreensão de drogas do mundo, né? Ou era o... É, Guarulhos. Guarulhos, né? Isso tem o lado bom e o lado ruim, né? Ou seja, o lado bom de você falar, estou fazendo um bom trabalho. Mas por outro lado, os caras continuam jogando aqui, né? É. Então, tem esse lado aí também. Isso aí é um jogo sem fim. Um gato errado. Porque tem as duas pontas, né? Interessado. E não só em relação a Guarulhos, né? Em relação a Brasil. Quando a gente vai dar treinamento fora do país, né? Isso é interessante. Você chega na Europa, por exemplo, e às vezes o cara de lá, você começa a dar o seu treinamento e o cara critica. O cara fala assim, poxa, se vocês fizessem um bom trabalho lá, a droga que sai de lá não chegava aqui, né? Só que assim, primeiro, o consumidor está lá. Se ele não tem o consumidor, não tem por que ir droga, né? Perfeito. E às vezes o cara não tem a noção, né? Então, você pega, por exemplo, Portugal. Aí, como... Enfim, o colega visitou a gente e falou, se tivesse um melhor trabalho, a gente pode ajudar e tal. Portugal tem 11 milhões de habitantes. Certo. Chega muita coisa por lá? Não. Para a gente comparar. A cidade de São Paulo, cidade de São Paulo, tem 12. Tem mais do que Portugal inteiro. Portugal inteiro, entendeu? São Paulo, São Paulo, município, tá? A Espanha são 40 milhões de habitantes, que é o estado de São Paulo, né? Quando a gente vai dar essas palestras lá, a gente pega o mapa da Europa Ocidental e joga dentro, não dentro do Brasil só, dentro da Amazônia, né? Então, os caras não têm noção do que é o Brasil e de como controlar, né? E aí você fala, por exemplo, a Holanda. Você fala a Holanda, beleza. Fazem um bom trabalho? Fazem um bom trabalho, etc. Mas quantos aeroportos internacionais com voo regular você tem na Holanda? Tem um, que é a Skippo. É um gigante? Sim, mas é um. E Porto? Ah, eu tenho lá um gigante, mas é um. Aqui eu chego no Brasil, Porto, que tem controle, ou seja, alfandegado, que pode entrar e sair mercadoria, são 40. 40? Não só na Orla Marítima, mas eu tenho no Rio também, né? É, nos rios eu também tenho controle. Verdade. Da onde entra e sai navio para o mundo inteiro, né? Fronteira. Qual que é a fronteira da Holanda terrestre? Nenhuma, né? Porque eles estão dentro da comunidade europeia. A minha fronteira tem 17 mil quilômetros. 17 mil quilômetros é metade da circunferência da Terra. A circunferência da Terra tem 35 mil quilômetros. Ah, 40 mil. Então, assim... Agora dá para ter uma noção o quanto é grande a fronteira. Se a linha de fronteira fosse uma linha reta, era uma linha do Brasil até o Japão. E aí você coloca que 65% está na Amazônia. Ou seja... Dificuldade. Como é que eu vou fazer o controle disso tudo? Quantos agentes eu ia precisar? Então, você tem que ter estratégia já da alta administração, né? É importante a gente ter também o somatório de forças. Então, cada vez mais a gente trabalha receita, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Exército, Força Aérea. Todo mundo trabalha junto para poder somar, né? Muitas vezes a gente pensava, pô, eu tenho pouca gente aqui. Eu tenho 10. Aí o colega da Polícia Federal falava, eu também tenho 10. O Rodoviária Federal falava, eu tenho 5, né? Então, ao invés da gente brigar, por que a gente não é 25, né? Não somos 25 e vamos fazer um trabalho. Todo mundo aqui, quando olha aqui na farda, é Brasil, não é? Exato. Então, vamos fazer junto, né? O objetivo é um só, né? Não é porque a Polícia Rodoviária Federal, que ele só trabalha na rodovia. Ele vem apoiar a gente no aeroporto lá também. Que legal. Força Aérea. A gente está trabalhando com a aeronáutica lá no Rio, direto agora. A Marinha no Porto, tem tudo isso aí. A Marinha no Porto e a aeronáutica no aeroporto. Então, é uma ideia de Brasil, né? De Brasil. E aí, como eu dizia, para responder esses caras lá fora, falam, olha o tamanho do seu problema aí, olha o tamanho do meu problema aqui, né? Como é que eu faço para controlar? E eles não têm essa ideia, né? No caso do Porto, tem algum esquema de raio-x, alguma coisa? Porque no Porto... Tem. Porque contêiner numa coisa... Tem raio-x de contêiner. É mesmo? Está aí um investimento. Raio-x de contêiner. E é bacana de ver. Você já viu a imagem? Já, já. Que doideira. É direto. A gente escaneia. A gente escaneia direto. É uma esteira? Como que é? É gigante. O caminhão passa. Sei. Passa o caminhão. É gigante. Ah, já no caminhão. É no caminhão. O container passa. Um a um. E eles inventam de tudo. Para esconder, claro. Pô, teve uma vez agora lá no Itaguaí, eles botaram os tabletes de cocaína, não sei se você soube dessa. Dentro de baldes de 20 quilos, tipo de uma massa de parede. Sabe massa corrida de parede? Sei, sei. Cara, aí o pessoal que trabalha com a imagem disso identificou. Uma pequena diferença. Só que era um container gigante com milhares de baldes. A gente teve que ficar enfiando a mão em balde, balde. Porque eles vão colocar em todos, né? É. Eles espalham. Cara, foi um trabalho monumental que a gente teve. Nossa. É interessante, né? Aí a gente, como fala aí para o pessoal também que pretende seguir a carreira de concurso, né? Pensei que você fala para o pessoal que pretende passar com as tabletes aí, não coloca mais em balde, né? Quem pretende passar com o tablete... A gente foi na dúvida aqui, né? O que ele vai falar? Quem ele está se referindo? A gente tem que meter a mão no balde, não, né? Pô, bota em outro lugar. Quem pretende passar com o tablete, eu digo venha. Venha porque você vai rodar, né? Vai rodar. Você quer mais? Deixa eu... Ah, pode tirar aqui. Vou tirar aqui por enquanto. Tá bom, Pits, hein? Vai, Angelito. Vai que tá bom aí. Vai que tá bom. Daqui a pouco eu como. Enquanto um fala, outro come. Eu dizia para o pessoal que chegou agora, né? Que eu me referi aí do concurso e quem vai entrar para os próximos, né? Primeiro, segundo dia, a gente falou, ó, vamos lá na carga e tem uma carga de risco lá, né? Duas cargas. Carga de risco é? Tem informação. Uma carga de risco. É, que eu tenho informação. É o gerenciamento de risco. Não é outro tipo de carga. Não, não, não. É uma carga... É uma série de circunstâncias. Ah, tá. É, de acordo com o nosso critério de risco lá. Que aí eu não vou dar porque eu carrego o tablete também, tá? Estão ligados. Deixa eles mandando. E aí chegou lá, os novatos lá, falou, o que a gente faz? Falou, rapaz, é uma carga de limão. Bora tirar a caixa de limão e vamos apertar limão. Ah! Ué. Apertar limão? É. A gente corta bombom, né? Corta bombom. Porque pode estar dentro das coisas? Cara, coloca. Volta e meia tempo, cara. Aí eu falei, ó, fui lá no colega novato e falei, cara, você estudou tanto direito aí. Tá cortando limão. Você tá aqui carregando a caixa, malandro. Não é assim também, né? Mas faz parte. Teve manga, teve caso da manga. Manga. Pô, a manga era perfeita. A manga, tiraram o caroço e botaram cocaína. E o passageiro? Como, cara? É a mágica dos caras. São artistas. E sem a marca de corte, nada. É impressionante, cara. Incrível. Feijão. Nós já pegamos feijão feito com, feijão preto, né? Feito feijão com parafina, assim. E a droga lá dentro. Imitando, imitando a... E no saco, onde tinha o feijão normal e o feijão. E o passageiro... Todo aquele caso com vocês, que botaram no botão da roupa. No botão. Vocês pegaram. A cocaína? Aquele botão que é estufadinho, né? Qual? Foi com eles. Um mais cheinho. Dentro daquilo? Dentro do botão. Dentro do botão. Ih, rapaz. Se a gente for parar para contar caso aqui... É, aí vai durar a noite inteira, né? Onde você imaginar, cara. É, a gente fala que é brincadeira de criança, né? Aqui no seu... Tem um cara só pensando em... Só pensando no seu estúdio aqui, que é todo decorado, né? Nossa. Se eu falar para você aqui... Se eu te der aqui a latinha e falar, ó, esconde. Você vai procurar onde você vai esconder. O cara faz a mesma coisa. O cara fala, ó, tem dois quilos aqui de cocaína. Coloca por trás aqui. Onde você vai colocar? É a mesma coisa. Aqui só com cachorro. É, né? E aí, quando a gente faz o risco e seleciona o passageiro, faz a entrevista, você fala, pô, aqui tem. Precisamos achar agora. Onde que está? Se está na mala, se está no corpo, se ele engoliu, se ela colocou na peruca. Tem na peruca também? Na peruca, é. Onde que vai estar? A gente tem que achar. E fora os formatos, né? A gente fala assim, o grande público acha que o cocaína é sempre aquele pó branco. A gente pega líquido, parece borracha da mala. Como? Borrachada, plástica. Uma das primeiras apreensões que a gente pegou lá. Não é o pó branco dentro da mala? Não, não, não. Uma das primeiras apreensões era a líquida dentro de uma lata de cerveja japonesa. E aí, os caras fazem um processo depois para transformar em pó de novo, é isso? O cara estava saindo com uma lata de cerveja japonesa e creme de leite com líquido. Parece um óleo, parece um óleo de cozinha. Depende de como ele faz a concentração, né? Tipo de... Depende de como ele faz a concentração. Mas a partir do momento que está líquida, qualquer frasco é frasco, né? Pode ser perco. E mais do que isso, se ela está líquida, eu posso, por exemplo, o que eles usam muito é engomar a roupa, né? É, você pega uma calçadinha, esmergulha naquele líquido, ela está engomada, está levando uma certa quantidade ali, né? Então, é... Qualquer quilo que eles conseguem tirar do país é lucro, porque a diferença de preço é brutal entre aqui e na Europa. Sem falar que a gente está apreendendo aqui a cocaína que sai, cocaína pura, pura grau de pureza elevado, né? Se você pegar a cocaína de rua, que é apreendida lá, o usuário, fizer o teste lá, grau de pureza, é grau de pureza 12, 13, 15, estourando. Máximo 20, né? É, estourando por aí. A cocaína que a gente prende no aeroporto é grau de pureza 90, 92, 94. Que é usada para depois ser misturada e esse cara faz um monte de coisa. Ou seja, desse quilo que o cara leva lá, ele vai fazer 4, 5 quilos para uso. Ah, é puríssimo, então. É. Forma líquida, fórmula tipo tablete, borracha, plástico, tá? As últimas aí, plástico como esse aqui, plástico preto assim, qualquer coisa, como da cadeira aqui, ele faz. Agora estão passando aquela que botam como se fosse um pó qualquer, que até no narcoteste não aparece. Dá negativo no narcoteste. Tá com cocaína, dá negativo no narcoteste. Isso aí a gente tem também a honra de ser um dos que, não é inovou, quem inovou foram eles, né? Mas que a gente descobriu, começou a descobrir isso aí e espalhar para o mundo como é que funciona. Essa nova forma de... É, eles também evoluem, né? Como a gente tem tecnologia e tudo mais... É um gato e rato, né? O cara, o que que eles fazem? Ele lava quimicamente a cocaína, tá? Com uma substância que ainda a gente não sabe o que que é. Para tirar o... Para quê? Porque quando você encontra lá a cocaína, é o famoso do aeroporto, né? Você vai, pinga lá o reagente e ele fica azul, né? É uma reação química. O cloridrato de cocaína com o ticianato de cobalto. É uma reação química que gera a cor azul e, portanto, configura que é cocaína e aí vai levar ao crime, ao flagrante de delito, né? O que acontece? O cara lava quimicamente o cloridrato de cocaína com uma substância cujo objetivo qual é? Queimar essa reação com o ticianato de cobalto. Ou seja, ele reage primeiro ao ticianato de cobalto e não com o cloridrato. De maneira que você pode pingar lá o ticianato, que ele não vai ficar azul. Aí vai aparecer aqueles tracinhos azuis, assim, muito discretos. Então, assim, eu sei que é droga, o passageiro sabe que é droga, todo mundo sabe que é droga, mas é aqui. É. Prova. E aí? Se não tem prova... Aí teve aquele caso que, até naquela vez que eu fui lá, que eu contei, que foi até engraçado, que eu mandei o cara tomar o chocolate que ele estava levando e ele se recusou. somados as outras características que ele já estava ali. Tudo levava a crer que... No direito, né? O Anderson é advogado. Um feixe de indícios que se constitui uma prova, né? Às vezes a pessoa é condenada... É, uma soma de indício. Você não tem a foto do cara dando tiro no outro, mas você arma do cara, o cara está com a mão de pólvora, tinha motiva, enfim. Ali era a mesma coisa. O cara estava levando 68 quilos de chocolate e outras coisas. Ficou uma semana, enfim. Uma série de indícios que eu falei assim, cara, é droga. É só levar para o laboratório da... Aí no laboratório da Polícia Federal, com aquele espectrógrafo e tudo mais, aí consegue ver que é cocaína. Mas aí a gente bancou, vamos levar. E a gente bancou também porque a gente tem o nosso contato, os grupos aqui, né? Ah, tem isso. Enquanto isso estava rolando, eu estava... Anders, Anders. Está acontecendo isso, isso. Acorda aí, cara, acorda aí, porque era assim... Ah, esse foi o caso que eu saí da faculdade, cara. É? Esse foi o caso que eu saí... Eu estava na faculdade, a Márcia, lá do Rio... Apitou para você? Mandou um engelito. Tem um cara que vai sair, mas agora não dá tempo. Como não dá tempo? Segura aí que eu estou indo. Como não dá tempo? É mesmo? Entregou a prova em branco. Eu não estava fazendo prova, não. Eu estava só na aula. Como não dá tempo? Espera aí. Foi assim mesmo. Oito horas da noite ela me contactou. Nove horas, já estava eu e umas dois colegas. Isso é a coisa do nosso trabalho, do Faca nos Dentes. Já estávamos dentro lá da nossa repartição lá, saindo de viatura uniformizado para ir para o aeroporto. No caso, esse caso aí foi o Santos Dumont. Aí pegamos o passageiro, ele estava com 68 quilos de pós variados. Chocolate, tudo. Sim. Fizemos o narcoteste que o Anderson falou. Ah, o chocolate em pó. Chocolate em pó, maca peruana, gengibre. Fizemos o narcoteste e nada. Só que ele estava com toda a viagem dele característica de que estava levando. E fora que a mala, as duas malas dele só tinham isso. Não tinha roupa. Não tinha nada. Ele tinha uma roupinha na mochila. Sim. Aí eu... Anderson. Acorda aí, cara. Oh, estou com um caso aqui. Aí ele... Ih, rapaz. Bota numa folha, eu lembro. Bota numa folha em branco e não faz o narcoteste no local, não. Tira o líquido e joga em cima. Vai aparecer uns tracinhos. Aí eu mandando foto para ele. Cara, apareceu. Nossa. Cara, é droga. É isso. É a rede que a gente tem de apoio. Aí um manda foto para o outro. Como é que foi aqui? Como é que está aí e tal? E aí quando você falou para o cara comer... Aí depois a gente fez uma coisa, uma segunda etapa. Eu peguei o chocolate numa lanchonete, passei o chocolate e passei o dele. Deu imagem diferente. Porque um é cloridrato, é sal e chocolate, é chocolate. E aí veio aquela história. Cara, bebe aí. Se beber, eu te libero. O cara não bebeu. O cara deu um pulo para trás. Sério? Ah, chega. O Anderson já me falou que pegou um caso desse em São Paulo. O cara... Os dois chocolates têm cor diferente. O cara não quer beber um copo de chocolate que ele falou que ele amava, que veio aqui só para comprar isso? Bora para a Polícia Federal, está preso. Aí levamos. Você vê como é que a rede de contatos da Receita Federal funciona muito. É um grupinho de WhatsApp ali, cara, que a gente troca mensagem. Mas para você que está assistindo aí, o Angelito não ia deixar o cara beber, hein? É só a estratégia da entrevista aí. Isso aí eu falei. Ele falou outra vez, porque se não... Morre aí para a gente ver. O pessoal está falando aí. Ah, ia matar o traficante. Ia matar o cara. Não, é só a estratégia dele aí. É só a estratégia. E essa coisa que já aconteceu, essa coisa do presente, né? Você ganhou um presente lá fora. E aí? É um risco danado, né? É um risco, né? Tem o presente e tem também quem pede para o outro trazer, né? Ah, você está indo viajar, né? Como você foi lá para Israel, que você falou. Isso, isso. Você viaja o mundo inteiro aí também. Ô, colega vai entregar um negocinho lá, você traz para mim? Você fala, trago, né? Putz. É a sua mala, é o seu nome, é a sua responsabilidade. É muito perigoso isso. Mas o lance do valor do presente também. Às vezes o cara acha que não é um presente caro e é um presente caríssimo lá. E aí está lá, tem que ser declarado. Sim, dependendo. Aí já é uma questão da tributação, né? Já é uma questão da cota, da isenção, acima de mil dólares. Aí tem que declarar. Mesmo que seja usado, que ele ganhou. Mesmo que você achou na rua, né? Você achou na rua, não importa. O que gera o tributo é a entrada do bem no país. Então não interessa como você adquiriu. Se você ganhou, comprou. Ah, mas era bem de família, é de herança. É a mesma coisa. É a entrada do bem no país, né? É a entrada do bem no país. E aí a gente cai naquela responsabilidade do colega ser o servidor que está representando o Estado, né? A gente teve aí o caso recente das joias. Então, por isso que eu estava perguntando. Isso aí fica marcado na história do país, né? Claro. E aconteceu ali com o colega e ele teve o compromisso com o Estado de falar, não, é assim que funciona e pronto e vai manter, né? Isso muda a história do país. A lei é para todo mundo, velho. Porque é um risco para ele, né? Ele bancou, né? E aí você estava falando, por exemplo, ah, mas não tem carteirada, tem o artista, tem o político, etc. E tal, a mesma forma, né? Se o colega abre e fala, ah, tudo bem, vai, né? E isso gera uma outra consequência, né? Porque esse cara vai falar, ó, prevaricou aí e tal, vai, chega lá e pode passar, comigo passou. Hoje é rede social, né? Todo mundo tira uma foto aí e tudo mais. Então, esse público VIP, vamos dizer assim, até depois pelo programa e tal, mas teve uma mudança, né? Você perguntou, o cara não dá carteirada? Ainda tem um caso. Antigamente era mais comum. É, mas o cara... Antes de dar carteirada, ele fala, não, vou fazer direitinho. Porque se eu sou parado lá, e seja para tributar um telefone, né? Alguém vai tirar ali e vai falar, fulano é moambeiro lá. É, não quis pagar. Não quis pagar. Isso já complica a carreira do cara. Ou deu um escândalo por causa de um iPhone. Qualquer conhecido aí, não é? Então, assim, o cara já vem, já declara, faz bonitinho, já vem com o imposto pago, recolhido. Tudo bonitinho, é muito rápido. É até, a casa facilita e incentiva muito o passageiro a declarar, né? Já faz pelo aplicativo, já traz pago bonitinho. É rapidão. Não pega fila, não pega nada. Que é justamente para incentivar o passageiro a fazer da maneira correta, né? De iPhone, assim, ou desses celulares caros, que na teoria você pode trazer um para você, né? Você traz o seu. Você traz o seu. Mas o que o cara traz, né? Isso é para minha filha, não sei o que. Eles estão aqui. Não, mas é o cara falar que é um para cada um da família, só que a pessoa está lá. Imagina a família que teve aqui. Do de 12 filhos. Do de 12 filhos. Ele poderia trazer um para cada um. 14 celulares. Abre uma loja, o telefone. Mas tem um bebê. Não, mas ele já tem o celularzinho. Pois é, e eu trouxe o modelo antigo e o modelo novo, que nós vamos trocar no meio do ano. Então, já tem 24. Mas tem essa desculpa assim? Não, é um é para cada coisa da família. A aula de desculpa é o que mais tem, né? Desculpa é o que mais tem. E lá, inclusive, é a tenda dos milagres, né? Tem gente que chega de cadeira de roda e levanta, né? É um território. É sério? É um território sagrado. Nossa! A alfândega de aeroporto é território sagrado. Desmaia, né? O passageiro, ah, mas eu vou perder, não sei o que. Pumba, desmaia, mas desmaia, pisca no olho. A gente teve um caso desse, que a gente chamou o pessoal da área médica do aeroporto e o socorrista lá me chamou no canto e falou assim, cara, o cara está ali de encenação, o cara está todo normal, a pressão está 12 por 8. Nossa! Eu já tive um passageiro que, no momento que a gente selecionou ele, ele entra por um outro corredor, né? É. Ele foi selecionado e aí ele ficou de costa para a gente para entrar lá no raio-x. Ele se deu um murro no nariz. Que isso? Para que? Para que? Para que sangrar e tem uma desculpa. Nossa! Só que é tudo filmado. É, tudo tem câmera. É. Cara, que bizarro. Tem de tudo, cara. O cara assistiu o clube da luta, né? O cara se deu um murro no nariz. Nossa! E tem casal que não se conhece mais, né? Como assim? Ah! Como você falou com a sua esposa aqui, né? Sei. Então eu e ela. Aí a minha mala dá algum problema. Não é com ela, não. Não sei quem é. Rola direto. Rola direto. Um cara que... Só mal acionando. Meu marido, cadê ele? Ah, foi embora. Mas ele te deixou? Mas assim, um casal que se conheceu no Outback, por exemplo. Os caras se conheceram no Outback e tal, e chegam na hora da viagem. É possível isso, Tute? Eu não sei. É um caso específico. Se conhecer o Outback, dá um problema nas malas e aí? Cara, eu já... Não sei do que você tá falando. Se soubesse... Se soubesse, não se conheceram o Outback. Tá bom. Só foram comer o Outback. Tá. Só isso. Não foi um encontro. Não. Foi um encontro. Mas não foi... Cara, toca o programa. Tá bom. Ele se enrolou. Ele se enrolou. Ele se enrolou. Não, isso numa entrevista, o cara começa a ver esse papo. Depois nós vamos conversar com ele. É, já gaguei. A história não bate. E por outro lado, aí a gente tem o casal, que naquele momento vira não casal, e tem o não casal, que no momento da viagem vira casal. Pra poder juntar o valor. Não, não. Não, pra disfarçar. Eu preciso mandar duas mulas, entendeu? Ah, tá. Então, eu vou pegar um rapaz e uma moça e, ó, a partir de agora vocês são um casal. Vai um casalzinho, dá a mão pra ela e vai. Chama menos atenção, né? Né? Fala pra Paris, Lua de Mel, tal, tal, tal. Aí na entrevista vocês já sacam que eles nem se conhecem. É. Direto. É? Isso acontece. E aí, como foi a viagem de vocês, assim, esse tipo de coisa? Normalmente saindo, né? Ah, é saindo? É saindo, é saindo. E tem também o estrangeiro que mora há 10 anos do Brasil, aí entra pra fiscalização, não fala português. Achando que não fala português vai dificultar o nosso trabalho. É. Aí o cara, você tá falando com o cara, o cara tá... Não entendo, não entendo nada. Não compreendo. Aí você fala, então, me dá o seu passaporte. Aí o cara dá, você fala, então, tá entendendo. O cara tem CPF, tem casa. Aí você vê no sistema, né? A vantagem do Brasil ter essa situação de que a Receita Federal, ao mesmo tempo que cuida de tributos internos e cuida também da aduana, é isso. Que é tudo um grande sistema. Aí você entra lá e vê que o cara, tem casa na praia, tem CPF, tem empresa aqui no Brasil, tá há 10 anos. Aí você vê o histórico de viagem dele, não fala português. É, do you understand? Yeah, I understand. And, yeah. Good, good interview. Nice. Nice. É, você tá com o muamba na mala? Do you have any muamba in your baggage? No, no, no. Never? Never. Não. Never, never is hard. Never is hard. Today? Today, no. Tá, ok. But tomorrow? Never knows. Yes. Yes. Ficou nervoso. Ficou nervoso, né? Nervoso. Tava rindo nervoso. É. E a maior parte de... Não, mas de droga é saída e de muamba é entrada, claro. E aí tem... A função é sempre ou é pra ela ou tá trazendo pra outras pessoas pra revender. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem o cara que tá só... Ele tá só transportando. A gente pegou... Eu tava lá em Guarulhos quando a gente pegou um pessoal chegando com autopeça. Autopeça? Lembra? Agora tem um por trás. Eram vários da mesma nacionalidade chegando com autopeça, assim. Tipo o quê? Peça de carro, com vários itenzinhos de carro importado. Chegando, assim, cinco juntos. Às vezes, enfim, alguém lá em determinada montadora, sei lá, faltou um tipo de peça. E aí o cara resolve, em vez de trazer pelo meio correto, de carga, de declarar e pagar imposto, e fala, meu, junta 15 caras aí, enche as malas. 30, 40 quilos cada passageiro. São duas malas de 23, né? Nossa. Enche aí 15 caras e manda embora. Chegou em fila, né? A mesma mala, é até interessante, parece uma excursão. Aí quando se abre, é tudo autopeça. É isso que a gente chama de descaminho. Descaminho? É, porque aquela mercadoria, ela não é proibida. Se ela fosse proibida, seria o contrabando. Ou, no caso, o tráfico de drogas. O descaminho é quando a mercadoria não segue o caminho correto. Tá tentando burlar a fiscalização por seguir um caminho que não é o caminho que ela deveria seguir. Se você quer importar 5 mil itens de um determinado... Você pode, mas tem um caminho pra fazer isso. Pode, mas tem um caminho certo, que é uma importação comum, né? A tributação é diferente, os meios são diferentes, o controle é diferente. Aí o descaminho é, eu quero trazer 5 mil peças de carro, eu vou pegar 5 pessoas, botar mil peças na mala de cada uma e vou mandar. Aí, por isso, a gente tem que fiscalizar isso. Cigarro ainda tem muita coisa na fronteira? Na fronteira tem muito. Cara, por que cigarro? Porque eu tô por fora, tá muito caro aqui. Porque a tributação aqui no Brasil é muito pesada. Pra desestimular o pessoal a fumar. O lucro é muito alto, né? O lucro do contrabandista, nesse caso, né? Porque é muito barato lá fora. É muito alto. Lá fora o quê? 50 centavos um maço de cigarro? Vamos supor. Mais ou menos isso. Quanto é um maço aqui no Brasil? 10 vezes mais? Não faço nem ideia. Mas deve ser isso. E aí, muitas vezes a gente pensa, poxa, é um crime de menor poder ofensivo, potencial ofensivo e tal. É o contrabando, né? Às vezes a gente vê na fronteira e fala, poxa, mas coitado do cara, ele tá trabalhando e tal, não sei o quê. Porque existem investigações que mostram que grandes organizações criminosas tiram a base do dinheiro dessas organizações do contrabando. Para financiar outras atividades criminosas. Porque dali ele vai ter o dinheiro dele para investir num assalto ao banco, para investir em arma, para investir no tráfico de drogas. Ele precisa tirar dinheiro de algum lugar para poder investir. Tráfico de drogas não começa eu ligando lá para o traficante. Tem que ter muita grana envolvida. Então, ele precisa angariar fundo de alguma maneira. E aí, muitas vezes, eles usam o contrabando, o descaminho como fonte de renda para isso. Uma fonte de financiamento. E até a gente tem caso confirmado lá em Guarulhos, pelo menos três no passado, de passageiros estrangeiros vindo buscar drogas. Isso é muito comum, né? A mula estrangeira vem, pega a droga no Brasil e volta. Esses caras ligados ao Al-Qaeda. Nossa! Então, você vê o tráfico de drogas financiando o terrorismo. Porque tem que arranjar grana, né? É uma atividade muito lucrativa, né? Agora, o tráfico de humanos não passa por vocês. É, isso é mais da Polícia Federal, né? Controle migratório, né? Controle da imigração. Imigração, isso aí. Porque também é uma preocupação alta. Não sei se aqui é rota, né? Às vezes cai na nossa rede meio que, assim, ocasionalmente. Eu já peguei, investigando se havia um tráfico de drogas, o pessoal chegando da Turquia. Chegando para aqui? Chegando, eu fiscalizando dois jovens vindo da Turquia, achando que eles podiam estar trazendo droga. A Turquia, às vezes, manda muito rachixe para cá. E era uma viagem característica. Na verdade, eles estavam vindo, cada um tinha dois passaportes. Um, cada um tinha um passaporte escondido no fundo da mala, porque eles emitem um passaporte lá. Depois, eles pegam outro passaporte para ir para a parte ocidental da Europa, para poder adentrar na Europa por algum motivo. Então, você vê que tem uma questão de tráfico humano ali envolvido. A gente já falou aqui. O que acontece bastante também é essa história de, ah, modelo vai trabalhar fora e vai fazer isso aqui. Aí chega lá, de certa forma, escravizada. É, modelo ou escrava sexual ou escrava doméstica mesmo. De ficar trabalhando em uma casa e não consegue mais. Os caras pegam o passaporte. A gente teve aqui com a Dani, que ela mora na Turquia. Ela trabalha com isso, divulgando e protegendo e alertando isso. Bacana. Conhece, a menina conhece um cara no Facebook, no Instagram, começa a trocar ideia. O cara paga passagem, não sei o que, vem para cá e nunca mais volta, cara. Você vê, é uma série de outros crimes que a gente está falando, mas eles têm que passar pelo aeroporto. É. Tem que embarcar e desembarcar ali. E se o cara está embarcando e desembarcando, ele tem que fazer alfândega, tem que passar no nosso controle. Daí a responsabilidade. Com embaixada vocês têm contato também? Tem embaixada. O que, por exemplo, que é embaixada, vocês precisam na embaixada para saber sobre algum passageiro? Até mesmo para ver se o passaporte é falso. Ah, tá. Às vezes a gente faz curso, eles fornecem curso para a gente. Para já identificar. É. Existe ainda falsificação, que nem a gente vê em filme, os caras falsificarem passaportes, assim. E o brasileiro é o mais falsificado, falam, né? Eu não sei se é o mais, mas é um passaporte valioso, né? É porque o brasileiro, qualquer rosto que você colocar... Não tem um biotipo, não é? Não tem. Você pode ser oriental, branco, negro, índio, o jeito que você for, você é brasileiro. Encaixa com qualquer perfil. Esse tráfico humano, a gente estava tendo um caso interessante lá no Galeão. Eram meninas que estavam entrando no Brasil via fronteira terrestre, indo para Manaus. Então não eram brasileiras? Não, eram colombianas. Tá. Grupo assim, sempre em grupos, assim, de 5, na faixa etária de 18 a 20 anos. Elas entravam pela fronteira, iam para Manaus, compravam uma passagem doméstica, chegavam no Rio de Janeiro. E daqui, compravam para elas uma passagem para a Europa, muito comum, Paris. E aí a gente ia em cima, achando que estavam podendo levar droga, a gente fiscalizou, fiscalizava, via tudo, tudo, tudo. Até pegava funcionárias da Receita Federal, fazia revista íntima, não era droga. A gente concluiu que era tráfico humano. E isso aí a gente fica de mãos atadas, que legalmente elas podem sair. Elas estão indo de nível espontâneo em vontade e não sabem o que vai acontecer lá, né? E a gente pegou várias vezes esses grupos. Mas aí é um caso de a gente comunicar os colegas do exterior. Isso acontece. Ele está em contato e fala, ó, dá uma olhadinha aí e tal, né? Tanto de onde sai a nacionalidade, para onde vai, dá uma olhada, fica de olho. E aí os caras tomam as providências que eles bem entenderem, né? O nosso caso aqui, nosso papel é comunicar. Fala, ó, está passando aqui, eu não tenho o que fazer, mas está entregue aí para você. De criança não passa por vocês também? Se aquela criança é filho, se não é... Já pode acontecer. Mas é difícil da gente, porque como não é o nosso foco, você vê, eu fui atrás de droga e vi que era tráfico humano. Não era, você não estava... É uma coisa ocasional. Agora, a gente não pode impedir que elas viajem, mas o país lá pode dar um inadmitido nelas. E mandar de volta. E mandar de volta. Se tiver ali as circunstâncias, né? Entendi. Fala, Tuti. Ó, vamos lá. O Emerson Lee perguntou aqui, ó, já falaram que quem mora fora do país há mais de cinco anos, a cota é diferente. Alguém sabe se é verdade? É, na verdade não é que a cota é diferente, né? Você tem um benefício de quem morou no exterior e está voltando com sua mudança. Depois de cinco anos? É, depois o período aí vai variar. Você pode ficar um ano, né? Cumprir o ano, você pode voltar com a sua mudança, né? Então, geralmente o pessoal vai lá no consulado, pega lá uma cartinha dizendo, ó, ele está voltando em mudança. E você vai conferir a bagagem e vai ver que de fato é a mudança, né? Vai ter bastante coisa, você vai trazer lá os seus pertences e tal. É muito fácil você diferenciar uma bagagem de turismo da bagagem de mudança, né? Então, aí ele tem o benefício de voltar com os bens que ele usou naquele período que ele morou fora do país. Não é que é uma cota diferente, não é isso, Angelito? Perfeitamente, é acima de um ano e ele não pode ao longo desse ano ter ficado mais, se não me engano, mais do que 45 dias. Porque às vezes a pessoa está morando lá fora, aí ela vem eventualmente, ah, Natal. Aí a pessoa vem, fica Natal com a família e volta. Então, o somatório, se não mudou, se eu não estou enganado, acho que são 45 dias ao longo desse período que ela não pode passar mais no Brasil, senão descaracteriza essa questão dela estar morando lá fora. E também a gente tem que agir com bom senso, né? Imagina, a pessoa está morando lá fora, aí está voltando, aí estava ele e a esposa, aí está trazendo, sei lá, 10 televisões? Não. Tem um bom senso, sabe? A gente tem que aplicar o bom senso. Ali já descaracteriza que é uma mudança de alguém que estava morando lá fora e estava com os bens da casa. Entendi. Ó, o Urubu Malandro perguntou aqui também. Uma pergunta, bebidas também estão incluídas na cota de mil dólares ou é separado? Também, né? Manda aí, manda aí. Também, ué. Qualquer mercadoria, somatório... Os caras acham que bebida... É, 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 é. Eu acho que ele fez a pergunta no seguinte sentido, né? Sim, toda mercadoria está incluída no somatório das compras, né? Você trouxer essa garrafa aqui, ela vai... Tudo que você está trazendo no país, você tem direito a mil dólares, tá? É, a questão da bebida é que existe um limite quantitativo. Perfeito. Tá. Além do valor... Além do valor... Mesmo que não dê mil dólares, você também tem um limite para trazer. São 12 litros. Ah, tá. Não são 12 garrafas, são 12 litros, né? Porque se pegar o vinho, ele tem 750 ml, tem garrafinha menor, maior. Então, 12 litros. Ah, mas custa... Eu trouxe 30 litros, porque eu gostei do vinho e custa 1 dólar cada um. Problema, você pode levar 12. Tem que ver. Então, escolhe os 12 que você vai entrar, o outro fica retido, né? E se você trouxer uma garrafa que custa 3 mil dólares, é uma garrafa, mas você vai ser tributado. É a mercadoria, você tem direito a mil. Com dois parâmetros, né? Acho que talvez por isso que ele colocou a pergunta aí, o urubo malandro. Mas o urubo malandro aí compra na Free Shop e esse é... O Free Shop como funciona? É uma zona que lá também tem limite do Free Shop? O Free Shop que tem um limite de isenção, além do limite que você tem de isenção... Não entra no... É o Free Shop que funciona após o procedimento alfandegário. Por exemplo... Isso causa confusão. Eu estou voltando de Miami, tá? Isso. Aí eu vou no Free Shop de lá e compro não. Tem que ser no Free Shop daqui. Da chegada. E que ele fica após o procedimento alfandegário. Ah, tá. Não pode nem ser aquele Free Shop de dentro do Guarulhos que você está saindo. Porque ainda não passou, ainda está contando como a sua viagem. Aquele ali é uma compra que vai entrar na cota geral. É que a ideia do Free Shop é que é o bem do viajante que está saindo do país, né? Que vai usar esse bem no exterior. É. Então, assim... Ah, eu comprei aqui no Free Shop de saída. Não paguei imposto. Fui, passeei. Quando eu volto, eu estou entrando com esse bem que não pagou imposto no país. Então, entra na sua cota. Você vai ter direito a trazer mil e mais a sua cota de Free Shop depois que você chegar. Então, tá. A vantagem é o cara estourou o limite dele. Aí passou no Free Shop aqui e ainda quer comprar um whisky, quer comprar um chocolate e tal. Depois passou pela Receita Federal. Perfeito. Para ressaltar, é aquele Free Shop após o procedimento alfandegário. Na chegada. Eu acho que o que tem aquele negócio é aquele grandão. Isso, isso. Porque aí o próprio Free Shop controla ali com o seu passaporte, com o seu ticket de passagem, quanto você pode comprar. E lá não tem limite, porque já é... Mil dólares. Ah, também tem limite. Também tem limite. Ah, tem mil dólares também. Ele não vende mais do que mil. Entendi. Mas é um controle automático, não precisa passar por nós. Entendi. O próprio Free Shop controla isso. Ó, tem muita pergunta no chat perguntando por que o Anderson não apareceu na última temporada. Ih, agora eu quero ver. Agora sim. Não, não apareceu. Se dá com os caras. Não, imagina, imagina. Pô, todos os colegas lá são mais do que colegas de trabalho. Todo mundo é muito amigo e muito parceiro. E a gente sabe que um salva o outro na hora que precisar ali. Isso aí, o nosso coleguismo dentro da doana é fantástico. Eu acho que isso a gente tem que exaltar. É um luxo. Eu acho que muito mais do que na iniciativa privada, que um quer passar por cima do outro para ganhar mais. Como todo mundo vai ganhar igual mesmo, então também tem isso. Mas eu já vinha gravando lá o programa com a área restrita e com o NETGIL lá no aeroporto de São Paulo desde 2016, o primeiro que a gente gravou. Então a gente vinha nessa sequência aí, a exposição estava bastante grande. E aí, poxa, tem os colegas novos lá, a moçadinha que está trabalhando e está fazendo um trabalho excelente e tal. E aí eu falei, acho que é hora de deixar os meninos também mostrarem a qualidade do trabalho deles. Então resolvi tirar umas férias aí das gravações. A esposa agradece. Acho que todo mundo agradece. A esposa e a filha agradecem. E aí, poxa, o pessoal lá manteve, fez o trabalho, mas sai um monte de boato aí. Ah, que eu fui preso, que eu não sei o quê, que eu larguei e tal, tal, tal. Não tem nada disso aí, que eu estou doente. Foi para o outro lado do balcão. É, e tal, que agora eu virei mambeiro. Não, para com isso. Continuo trabalhando lá, só não pus a minha cara lá na gravação. Mas o pessoal mostrou que não é... Isso é importante, né? Não é quem faz o trabalho, não é o Anderson, não é o Angelito, não é o Demarco, não é a Val. São todos os colegas, né? Todo mundo lá está qualificado e está preparado para fazer um bom trabalho, né? Todo mundo. Com certeza. Está respondido aí, então. Ó, a Van Santos perguntou, falou, boa noite, sou muito fã do aeroporto, área restrita. Gostaria que falassem algum caso que tenha marcado a carreira deles, mas que não tenha sido apresentado no programa. Tem que contar um aí? Poxa, são muitos, muitos, muitos. Antes de responder isso, qual é o critério deles para escolher? É a diversidade de casos? É ser uma coisa muito diferente? Qual é o... Na verdade, assim, é... Claro, é uma coisa institucional, né? O programa existe para mostrar a qualidade do trabalho da doana brasileira. Sim. É um programa que, de início, tem em vários países do mundo, né? Existe lá no Peru, Colômbia, Aeroporto Madrid, Dubai, existem todos esses lugares. E São Paulo veio nessa toada. É... É, 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 como eu disse, né? É uma questão institucional de mostrar o trabalho, o investimento, o reconhecimento facial, inteligência, o treinamento dos agentes, a preparação e tudo mais. E, e aí, a gente vai, vai gravando de acordo com a demanda do canal, né? Claro, autorizado lá nos nossos aeroportos, autorizado em Brasília, todo mundo está de acordo, como divulgação do trabalho, como divulgação institucional. E aí, a equipe vem lá e fala, olha, quem vai gravar? Então, vai ser o Anderson e o Angelito. Ótimo. Que dia que é bom, né? Que dia que vocês podem gravar, que estão de acordo e o horário e tal. E aí, fica a equipe lá, te acompanhando naquele dia que você... Pode ser que não apareça nada. Exato. Como muitas vezes acontece. É uma janela que eles ficam. O que acontece ali... E, às vezes, não acontece, né? Não acontece. E, às vezes, acontece uma coisa muito bacana que você fala, puta, se o cara estivesse aqui, ia ser legal. No Rio, acontece direto. Ia ser legal. Mas eu não sei o Angelito, mas eu... Eles colocam aqui um microfone e a equipe fica distante. Ninguém fica filmando aqui do seu lado. Com aquela lente aí. Até porque você está abordando um passageiro ali, tem a questão da imagem e tudo mais. Pode notar que aparece lá borrado, né? Quem não aparece borrado é porque assinou a autorização de imagem e tudo mais. Mas acontece que o tempo todo ele está te gravando, ele está te ouvindo, mas você esquece que ele está gravando. Você está trabalhando, né? Você está trabalhando. E aí você acaba falando besteira, acaba cantando e tal, né? Eu lembro que eu tinha a minha menina pequena... Sua mulher tem uma escuta na casa dela, ela está escutando também. Mas aí não é só... Ao mesmo tempo você está lá. Aí não é só durante o programa que tem escuta. É 24 horas. É 24 horas. É Big Brother. Não é área restrita. Mas eu tenho minha filha... Área irrestrita. É, área irrestrita. Eu tenho minha filha pequena, você também tem, né? A criança. E quando ela é menorzinha, fica aquela coisa dos desenhos, do filminho que assiste. E aí, imagina, 4 horas da manhã, eu lá trabalhando. Aí você sabe quando fica uma música na cabeça? Que você começa a cantar a música da série. Foi massificado, né? Aí, em determinado dia, o cara falou, você é motivo de piada lá, porque você fica cantando a musiquinha do Frozen lá, enquanto você está esperando o passageiro. Eu falei, não diga isso, meu amigo. Eu me remexo muito. É, o Baby Shark, não sei o quê. Mas o cara perguntou de casos que não foram para o ar. Olha, eu acho que talvez desses que não apareceram, que primeiro me vem à mente, foi o primeiro caso de tráfico de drogas que eu peguei. Foi logo, assim, tinha... Logo o primeiro? É, eu tinha, assim, semanas ali, tinha acabado de chegar, nem tinha passado ainda pelo treinamento do antes, então fiz todas as besteiras possíveis. É que a gente selecionou um passageiro e nós tínhamos pouca gente. Acabou que eu tive que pegar o passageiro lá no Finger, longe da área da Receita Federal. E aí os colegas falaram, cara, está com toda droga, está com todo indício de ter droga aqui, traz ele. E eu vim conduzindo o passageiro desde o Finger até a área da Receita e chegou um momento ali, como eu era muito novo no aeroporto, mal sabia os caminhos, o aeroporto normalmente é um labirinto, né? Teve uma hora que eu precisei sair com o suspeito para a área pública. Então eu estava andando uma colega à frente, o suspeito, que era um travesseiro, e eu atrás e na época, além de não estar preparado ainda com os cursos e tudo, nem tinha armamento. Então, essa foi uma situação muito tensa, que eu estava andando com ele, eu estava dando certeza que ele ia meter o pé, eu já estava preparado para correr atrás do cara. Acabou que ele não correu, a gente pegou, estava realmente levando droga, mas foi um caso que me marcou muito, que eu consegui cometer vários erros e depois eu vim consertando. Isso faz parte do nosso trabalho, a gente não é perfeito, entendeu? Então a gente vai errando, vai consertando. Tem o seu aprendizado dentro do teu trabalho e o aprendizado de outros profissionais que te passam o que ele já aprendeu. Por isso que é importante esse intercâmbio, esse treinamento. É, do mais novo, sempre um novato. A gente está sempre trocando figurinha. Um exemplo bom até para valorizar o pessoal de lá, o pessoal da fronteira tem uma exposição muito maior do que a gente, então a gente vai lá para a fronteira fazer curso com eles. A experiência que os caras devem ter. A experiência dos caras é gigante. E esse intercâmbio, porque o passageiro da fronteira é um passageiro diferente do aeroporto. É diferente, é. É outra viagem, é outro perfil, é outro padrão, enfim. É outra maneira da gente abordar, enfim. Então esse intercâmbio, tanto o pessoal do aeroporto indo lá, quanto eles também vindo para cá, é muito benéfico para a instituição. Essa, inclusive, é legal comentar que é uma das vantagens da Receita, essa mobilidade que a gente tem. Não só quem trabalha na doanda, mas quem trabalha em tributos internos. Às vezes tem gente que está assistindo, que pretende prestar concurso e fala, poxa, mas eu não quero correr atrás de traficante, não quero fazer isso. Peraí, tem também as delegacias da Receita. Ficar numa mesa, trabalhar. Processo, fiscalização. Não é aquele perfil que a gente falou lá do servidor público com o palito lá e o pé em cima da mesa. Não, não. Tem que ralar também. Mas é segurança, não é correndo risco. É tenso também, mas é um outro tipo de tensão. É um outro tipo de tensão. Trabalha com arrecadação de imposto, atendimento ao contribuinte, etc. Mas a gente abre a possibilidade desses colegas virem prestar reforço para nós. Entendi. Então abre lá uma seleção e fala, você que trabalha aí na delegacia, onde quer que seja aí, quer vir fazer um estágio aqui? Vem aqui com a gente. Então abre a oportunidade do colega vir para lá. O cara faz um test drive. O cara fica duas semanas no aeroporto. Pronto, gostei. E a gente vê, o cara tem perfil, o cara se dedica. Quero mudar de área. Coisa que você não consegue na iniciativa privada. Pô, eu atendo contribuinte aqui. Fiquei cinco anos aqui mexendo com o sistema e tal. Acho legal lá o aeroporto. Acho o porto. Acho a fronteira legal. Quero mudar. Beleza, se inscreve. Faz lá o reforço. E aí? Aí tem a remoção. Remoção interna. Você pode mudar tanto em relação à sua atividade. Poxa, vou para o aeroporto. E você tem a oportunidade de mudar de cidade também. Quero morar em, sei lá onde, em Fortaleza ou em Porto Alegre, onde quer que seja. Isso é muito comum. Me inscrevo lá no concurso de remoção, vou mudar de vida. Vou para outro lugar, vou para outra cidade e vou trabalhar lá. Perfeito. A pessoa começa a namorar a casa com alguém que mora em Natal. Aí quer morar lá. Então faz o concurso de remoção, vai morar em outra cidade. É outra oportunidade que o serviço público dá para a gente. Isso é bem interessante. E o jeito que eu tomo o caso e você? Algum que não foi para o programa que você achou interessante? Olha como a gente já estava desviando o foco. Já estava lá longe. Mas eu estou aqui para trazer a galera aí. Esse negócio de trabalhar em aeroporto faz a gente viajar. Olha, você entendeu? Anote aí. O Lene gostou dessa. O Lene, vou mostrar de novo. Eu posso mostrar o Lene? Lene, vem aqui com um visual de... Como que é? Casa do Dragão. Casa do Dragão, cara. Olha. Olha o novo penteado do Lene. Maneiro, hein? Esse é style, hein? Tá cheiro hoje, né? Modelo 2024, hein, meu? Esse aí. Gostei, gostei. É, esse é o ano, hein? 2024 é o ano que você casa, hein? E aí, Ano? Então, eu estava pensando aqui, tem um monte de coisa que acontece e tal. Eu estou lembrando de um recente aqui, um passageiro oriental com passaporte aqui canadense, né? Oriental, passaporte canadense. E ele veio, foi abordado na chegada. A gente fez toda uma inteligência e falou, ó, alguma coisa está esquisita. Fazer inteligência o que que é? É dar... Entrevista, faz entrevista, levanta os dados, entrevista e fala, olha, alguma coisa está errada, né? Ou seja, esse cara não... Entre os cinco temas que a gente fala lá no treinamento, esse cara veio para quê? Ele veio a turismo, a trabalho, a saúde, a negócio... Enfim, tem cinco motivos para você viajar, nenhum se encaixa, alguma coisa está errada. Ah, é? Tem cinco motivos? Ué, você via... A gente vai para Paris... Para quê? Para passear. Para turismo. Para trabalhar, estudar. Ou saúde. Tratamento de saúde. Tratamento de saúde. E o quinto? E aí, o quinto? Pode ser visitar alguém... Ah, eu pensei que você falou que é puta. É, o cara vai para... Não, mas aí é turismo. Ou trabalho. É, depende do trabalho. Depende do trabalho. Pode ser para alguma atividade, por exemplo, vai para... Praticar um esporte. Esportivo. Isso a gente pega às vezes. Tá. Atividade esportiva. Ou motivo religioso, por exemplo. Também entendi. Tem tudo isso aí. E o cara não se encaixa nessa viagem. Alguma coisa está diferente. E aí, a gente ficou para abordar ele na saída. E quando chegou na saída, eu nem estava na situação da saída, estava colega e falou, pode abordar aqui, vai ter alguma coisa, mas não sei o que é. E aí, quando foi abordado o cidadão, ele tinha uma mochilinha térmica. Mochilinha térmica. Mochilinha térmica tipo essas de que leva para a praia ou não? E mais pequenininha. Assim, menorzinha. Sei, sei. Aí, e do lado, uma outra bolsinha que era um termômetro. Eita. Quando abriu, eram ovos. Ovos. Aí você fala, tá, mas é ovo do quê? Meu, o cara, o cara, vim com o ovo, velho. Você fala, pode ser, sei lá. O cara fala, isso aí é proteína, sei lá. É, eu como no avião, não sei, qualquer coisa. Mas até aquele momento... Ovo, ovo, a caixinha de ovo? Não, não, não. Ovo, o embaladinho dentro da térmica, o ovo. Sei lá. Mas o ovo diferente do ovo de galinha. Só que você não sabe exatamente o que é o ovo. Que o ovo, é, né? Então, naquele momento, como é que eu vou falar que o cara é um criminoso, é um contrabandista? O que é o ovo? É, o cara contrabandeando o ovo. Só se for dinossauro, né? Aí, a gente reservou, claro, tirou, conduziu e... O que você tá rindo, cara? Entregamos... Cara, é que eu não sabia que você botava o ovo. Eu falei que é o ovo e dinossauro. Então, exatamente. Nossa, velho. Tá, continua, desculpa. Imagina. E entregamos esses ovos pro Ibama. Ibama entregou pra USP, Universidade de São Paulo. Pra analisar. Pra analisar, e mais do que analisar, o ovo tá ali conservado porque ele tá vivo. Sim, sem dúvida. Ele vai eclodir a qualquer momento. E aí, a Universidade de São Paulo, então, fez lá o trato dos ovos. E, em poucos dias, eclodiram. Eram 60 ovos, dos quais 44, se não me engano, vingaram e eclodiram. E eram filhotes de arara azul. Nossa. Então, veja... O cara tá chegando? Não, ele tá saindo. Ah, tava saindo. Ele veio, foi abordado na entrevista. E aí, a gente falou, esse cara vai sair com alguma coisa. Veja aí o que que é. Cara, que loucura. Como sair com os animais é muito mais difícil o cara saindo com ovos. Então, você percebe, né? Olha a questão do tráfico aí. Isso, se você pensar em relação ao país... Isso da prisão, né? Sim, mas naquele momento eu não tinha como dizer do que é o ovo. Mas, em relação à sociedade, ao país, a nossa estrutura toda, veja o dano que esse cara tá causando aqui. A nossa fauna. Eu vejo isso até mais grave do que a droga. É, né? É um patrimônio que você não consegue repor. Quantas ONGs a gente tem, quantos programas de proteção ambiental, pra cuidar da arara azul, animal de extinção, é símbolo do país. E o cara consegue 60 ovos, né? Olha o valor que isso vai ter lá fora, né? Animal exótico. Eu achei um caso interessante que a gente não conseguiu mostrar, né? Nossa, mas eu já vi contrabando de animal, os caras maltratam muito, né? Maltratam. A maioria morre durante o transporte. Às vezes leva vivo, né? Passarinho. Passarinho, vivo acontece bastante. Morre metade, mas a metade que vinha ganha dinheiro. Mas não é no aeroporto também? Sim, no aeroporto. Direto. No aeroporto. Como? Porque leva? Na mala? Na mala. Por isso que morre muito. Olha que dó, cara. Põe na mala. E tem aeroporto, tem cobra, né? Eles trazem como pet. Mas cobra? Viva. Viva, né? Aí vai numa gaiola, alguma coisa assim. É, tem um caso bacana lá que a gente mostra no treinamento que eles colocam em meia, né? O que? Meia, meia. Meia que você usa. Dentro da mala? Meia social, cada meia tem uma cobra enroladinha lá. Meu Deus. E é legal porque tem até a foto no treinamento, né? Todo mundo tem uma meia que é furada no dedão, né? É, então tem uma cobra que escapou ali e tá no cantinho da mala ali só esperando, né? Meu Deus. E isso é caríssimo, né? Além de ser ilegal, isso é caríssimo, né? Mas o cara traz numa malinha pequena de bordo ou despachada? Não, despachada. Despachada que cabe mais, né? Despachada cabe mais. Então tem cobra, tem iguana. Que dó, dentro de mala. Acontece bastante de peixe ornamental, essas coisas, né? Que o cara põe num saquinho lá, é mais fácil de conservar, né? Traz e é caro também, né? Isso é um perigo enorme, né? Pra nossa fauna, que um animal desse escapa, não tem um controle natural, vai, se propaga. Aconteceu no nosso canal e é isso, né? No nosso canal e tiveram um problema. Aconteceu aqui no Brasil, com várias situações. Inclusive a abelha africana veio pra cá e depois se alastrou por conta disso. Inclusive em relação a isso, muitas pessoas que assistem o programa comentam com a gente, né? Quando existe lá o controle que é feito junto conosco pela Vigiagro, pelo Ibama, né? Que não é a Receita Federal, mas são também órgãos públicos e estão lá com a gente. Parceria total. Representando, parceria total, né? Ah, por que que não pode trazer alimento? Por que que não pode trazer semente e tal, né? Não é a Receita que faz esse controle. A gente verifica a mala e os colegas estão ali conosco e é justamente por isso, porque você pode ter ali um micro-organismo, um bichinho, uma praga, você não sabe como que veio aquilo lá, né? Não sei, alguma coisa alterada. Uma planta, uma raiz e tal e um fungo que vai... Nós somos uma economia que ainda vive do agro, né? Você vem e acaba com a plantação nossa aqui e, poxa, isso é um prejuízo enorme pro país, né? E essa parte biológica, assim, de doenças, essas coisas, também não tem como vocês verificarem. Como que é feito? Você diz no ser humano? É, de trazer alguma coisa. Se o cara tá trazendo alguma coisa desse tipo, ele tem que ter uma autorização, né? Você diz algum material que ele tá trazendo? Ah, sim. Tem o controle da Vigia Agro, né? Ou da Anvisa, se for medicamento. Tem também caso de órgão humano pra transplante, né? Que chegam ou saem. É, chega. Chega tudo certinho. Tudo legalizado, né? Mas, de repente, o cara encontrou um doador compatível no exterior, né? E aí, traz aquele órgão aqui, já tá tudo avisado, tudo bonitinho, vem o órgão, passa pelo controle, tem que passar, né? Porque, se você for ver, em tese, é uma mercadoria, né? É uma mercadoria. Inclusive, avisam pra ganhar uma celeridade, né? Sim. Então, o cara já vem, já libera e, de repente, o paciente tá ali, já pronto, esperando. Mas, isso, ilegalmente, vocês nunca pegaram de órgão mesmo? Eu não peguei. Não, mas você tá arriscado a pegar. É, né? É. E aí, a questão biológica, a gente sempre lembra, né? O Covid teve que entrar no Brasil de alguma forma. Então, se é uma pessoa, ele teve que entrar pelo aeroporto, né? Porque ele não era aqui. Passou por nós lá. E vocês estão dispostos, né? Sim. Eu peguei lá. Todo mundo pegou. Todo mundo pegou. Todo mundo pegou. Várias vezes. A gente não perdeu a conta. Mesmo usando máscara, luva, não tem jeito, cara. Pegando passaporte ali de casa. E, assim, você tá exposto a esse tipo de situação do mundo inteiro, né? Da Ásia, da África, da Europa, da onde for. E antes até de saber, de virar pandemia e tal. Sim, passou. Já passou, né? Se ele teve que entrar biologicamente em uma pessoa, essa pessoa passou pelo aeroporto. Internacional brasileiro. Passou pelo aeroporto. Aonde foi, com quem foi, a gente não sabe. Falaram que talvez fosse da Itália que veio. Talvez, talvez. Aí é difícil dizer, né? Não dá pra saber. Mas passou pelo aeroporto, né? Mais um caso aí que... Também pegou? Covid? Peguei também várias vezes, né? É, várias vezes. Perdi a conta. Variantes, né? A gente contava pelas variantes. É, sim. Foi gabaritando em todos os Covid que tem. Detalhe que nós não fazíamos parte dos grupos que tiveram prioridade pra ser vacinado. Logo, talvez os servidores públicos mais expostos, os primeiros que pegaram... É, teria que ter, né? Nós não fizemos parte. Eu achei que foi uma falha aí. Por outro lado, quando saiu a vacina, essa vacina teve que ser importada. E qual é o órgão que faz a liberação da vacina? A Reserva Federal. Em tempo recorde. É? Foi. Tá vendo aí também como a gente... Vinha como isso em... Vinha de avião. De avião, né? Na carga, era a carga. Mas, de novo, é uma mercadoria, é uma importação. Tem que ser muito rápido, mas tem que passar no controle. Tem que ter documento, tudo certinho. Claro, numa enxadada. Quase instantânea. Mas ela tem que passar na Reserva Federal, né? Tem que passar. Então, tudo passa no aeroporto, tudo tem que passar no controle. Agora, teve guerra. O pessoal, não é? Tem que sair de lá e tal. Vai chegar onde? Vai chegar no aeroporto. Na época da pandemia, ficou muito, muito vazio. Tem uma equipe de apocalipse. Medonho. Eu chegava no aeroporto, era só o meu carro no estacionamento. O aeroporto todo apagado, não tinha voo. E o aeroporto, a estrutura dele é feita para a circulação de muita gente, né? Então, o corredor é muito largo, tudo é muito amplo. E aí, você chega lá, aquele silêncio. Você escuta seu passo, né? Eu ficava vendo a hora que ia sair um zumbi de trás da fila. Você vê, até porque eu já vi filme ou seriado que os caras vão para o aeroporto para se abrigar, né? Eles gostam do aeroporto, está provado cientificamente. Então, vocês são os primeiros que vão ser atacados. Nós éramos vítimas em potencial ali. Mas era engraçado na pandemia que alguns voos ainda sobreviviam, né? Voos internacionais para alguns determinados países. México, né? México, o voo da África, né? Que para a gente funcionava lá, né? Ele só precisa do comprovante lá, do teste de Covid e da vacina e ele viajava. E aí, a gente ia para esses voos e eu me lembro de ir para um voo desse. O voo tinha 29 passageiros, né? Nossa. E a gente tirou cinco mulas do voo. Você vê que o tráfico continua. Aliás, dizem que o consumo durante a pandemia aumentou. O consumo de drogas. É evidente, né? Porque a situação de todo mundo ali, né? É, cinco mulas... Em 29. Em 29. Você viu? Os caras falaram... Vai ter pouca gente ou quase ninguém. Os caras estão com medo de revistar. É, e o voo, ele ainda operava porque ele trazia carga, né? Então, no início tinha... Lembra? Era máscara, era luva, era álcool gel, era não sei o quê. E eles traziam carga, né? Aí passava todo mundo para a classe executiva, lacrava ali o avião e enchia de carga, né? Mas os passageiros que ainda tinham condição de voar, voavam ali, né? Lembra? Tinha uma questão, ah, quem tem família no exterior e tal, não sei o quê, liberou algumas condições, né? E esse pessoal, em alguns casos aí, se aproveitava, né? E era triste, era triste, era triste. E dos que foram para a TV, qual que você acha que foi o mais incrível, assim, que você participou lá? Poxa, cara, eu gosto de muitos, né? Porque mostram situações diferentes do nosso dia a dia, né? Então... Fala de algum e dá o background, né? O que não aparece, assim, também, às vezes, né? É, tem bastante coisa, né? Porque lá é editado para ficar, né? É editado. A gente grava bastante coisa e depois é só a nata mesmo que aparece. Tem uma história que acontece depois que não dá para mostrar, né? Sim, sim, sim. Eu tenho um caso interessante que aconteceu um desdobramento e depois a TV já tinha ido embora. Mas conta o seu caso aí primeiro. Não, não, não. Mas lembra disso depois. É, é, os meus casos, assim, o que eu mais gosto, acho que não tem um favorito, assim, mas você mostrar que você faz a inteligência, né? Fala, ó, nesse voo aqui eu selecionei esse passageiro, vamos lá ver. Aí vem o cidadão chegando, selecionado, aparece a carinha dele lá no reconhecimento facial, passa no raio-x, abre a mala, acha lá a droga. Então, assim, mostra exatamente como é o trabalho, né? Bonitinho, completo. O fluxo, né? O fluxo. E, assim, sem ninguém dar esculacha em ninguém, sem ninguém dar tapa em ninguém, sem fazer alarde, só na calma ali, ó, esse passageiro, pinçamos esse aqui, né? E isso nos leva ainda ao seguinte, você tá nesse voo, tem 300 pessoas, eu não vou ficar parando os 300 até achar o Zezinho que eu preciso encontrar, né? Eu já sei quem é, a foto dele tá no reconhecimento facial, você não vai perder tempo, né? Muitas vezes o... algum colega, alguém encontra a gente e fala, poxa, eu cheguei no aeroporto lá, não tinha ninguém da receita. Passei direto e ninguém me perguntou nada, né? Dá a impressão que é largado. Não, se você passou direto, alguém tinha, a gente tava esperando. Entendi. Tinha alguém lá e você foi vistoriado, porque no sistema entraram todos os seus dados. Ah, tá. No sistema... Todo mundo é vistoriado. No sistema tem uma pastinha lá, não é? No arquivo dizendo, ó, é fulano de tal, ele mora em tal lugar, ele viaja dessa maneira, ele já foi pra esses lugares, o passaporte dele é esse, o CPF é esse, ele... A renda declarada é tanto, a passagem dele é essa, foi comprado em tal lugar, assim, assim, ele foi com tantas malas, voltou com tantas malas, ele já viajou com fulano, a mala pesa tantos quilos. Tem isso também, quantas malas foi? Porque isso é... Isso, quando ele sai... Com quem ele viajou? Ah, tá. É, porque isso tudo tá no... a companhia sede, né? Com quem ele viajou, com quem ele costuma viajar. Ah... Então eu filtrei ali, aí eu vi... O cara vai com a amante, então já pita lá, fala, ih, essa daí não... Essa não é a que ele vai normalmente. Tá com a sirene, tá com a sirene. É, ou ao contrário, às vezes essa é a que costuma viajar, né? Exato, o coitado fica em casa, né? É verdade. Então... Vai saber, né? A gente já vistoriou todo mundo ali e escolheu aqueles que tem mais risco, né? Não quer dizer que tem hora que não tem ninguém. É, então se você não foi abordado e não foi selecionado, é porque tem alguém mais importante que você pra gente, né? E a ideia é essa, é gastar o nosso tempo e o nosso empenho com aquele que interessa e quem não interessa, não vou fazer você perder tempo, vai embora, passa como se não tivesse ninguém. Otimização de recurso, nosso recurso é muito escasso. Claro. Não tem como fiscalizar 300 pessoas. A gente não vai fazer ninguém perder conexão, ninguém atrasar o compromisso, etc. Não, chegou, pegou, só mal desembarcou, tchau, tchau. Agora é interessante que o brasileiro às vezes faz isso em tom de crítica, assim, poxa, passei lá pela alfândega e ninguém me parou. Pô, mas ele vai pra Europa, a imigração ele passa, mas ele também passa pela alfândega na Europa e ninguém para ele e ele vai reclamar, né? A gente tá sempre criticando aqui a nossa casa e não vê que a gente faz isso justamente porque tem que ter uma economia de recurso, a gente tem que ir em cima do cerne da questão e não do passageiro que tá viajando. E isso chama muita atenção, né? Como o Angelito colocou, nos outros países, né? Quando a gente mostra que a gente tem um sistema que traz esse benefício pra nós também, não só pro passageiro, mas pra nós, o pessoal fica bastante interessado, né? E vê também que tem um outro lado da coisa, né? Não é só aquele de parar todo mundo, passaporte, entrevista, tal, não. Usa inteligência, usa sistema, usa recurso que a gente otimiza o trabalho, né? Pra todo mundo. Facilita pra nós, pro passageiro, pra companhia aérea, não é? Porque chegou, vai rapidinho, pega a bagagem, não vai perder conexão, nada. Otimiza pra todo mundo, né? A gente não prejudica as operações da companhia aérea. Primeiro que é muito custoso. E segundo que elas são parceiras nossas. Elas oferecem informação pra gente. Então a gente não pode prejudicar, senão vai chegar uma hora que a gente vai ser prejudicado também. A gente trabalha em parceria. É uma comunidade aeroportuária que todo mundo ali tem que trabalhar em consonância. Porque senão, vai dar errado pra um, vai dar errado pra todo mundo. Não adianta. Ana, você chegou a contar o seu preferido, um dos preferidos? Ah, um dos preferidos? É, que apareceu. Eu acho que esses que a gente mostra o caminho completo e tal, né? Então, mas, conta um desses. Um específico. Teve um interessante, foi até, sempre alguém, sempre alguém comenta, né? Quando você encontra, o cara te reconhece, fala do aeroporto, eu vi aquele lá. Aquele lá, né? Que nem é um caso de droga, é o caso do cidadão que ele chegou com uma série de equipamentos e tal. Equipamentos de, a gente fala, cine, foto, som, né? Gravador, microfone, um monte de HD e tal. E aí, quando ele foi abordado, a história que ele vinha pensando, né? Como a gente falou, 10 horas no avião, pensando o que eu vou falar. Ele já tinha programado antes. Ele chegou e falou, então, na verdade, eu fui lá, e eu estou trazendo isso aqui, porque a minha, eu não lembro se era sobrinha, se era irmã, ela faleceu. Eu lembro desse caso. Poxa, que triste. Ela faleceu e eu fui lá para trazer os bens, né? A pedido da família, para trazer os bens. Aí está certo. Então, vamos dar uma olhada. Aí você abria o equipamento, né? O equipamento caríssimo, aí tinha uma etiqueta. Eu vi isso. Você viu? Eu estou lembrando, eu estou lembrando, eu não lembrando muito. Aí o cara põe uma etiqueta assim, jogo do fulano. É, eu lembro desse caso. Tem o HD do Beltrano. Tudo certo e como se fosse, né? Já direcionado, teve trabalho. Você fala, meu camarada, né? Você está achando que você vai enganar quem? Mas deixa o cara se enrolar, né? Essa é a parte boa do negócio, né? Aí você fala, pô, então, vamos lá e tal. Até a hora que você fala, então, na real, como é que é? Não, ninguém morreu, não tem nada disso e tal. E aí, cai a máscara, né? Então, você fala, pô, essa sensação do cara tentou te enganar, né? E ele tem que se desmentir e falar, não, tudo bem, vai, eu errei e tal. Aprende tudo aí, perdi tudo, né? E ele estava trazendo para ele ou para outra pessoa, no final das contas, ou era para outra, né? Ah, era caríssimo. É que lá dá para montar uma produtora. Dá para montar uma produtora, né? A gente não sabe qual era a finalidade, mas, enfim, a história toda montada ali é que é... Para você desvendar isso é que é o bacana, que chama a atenção, né? Eu acho que é um dos favoritos, não só meus, mas acho que de quem assistiu, né? Eu lembro desse episódio. E a questão do cara usar a pseudo-morte de alguém, né? Que nem aconteceu, né? Ou se aconteceu também, pior ainda, né? E para passar a mercadoria, pô, isso é complicado. Isso é que o Anderson falou, assim, talvez não é o caso mais emblemático meu que apareceu, mas é legal ressaltar uma coisa. As pessoas contam histórias para evitar pagar imposto de tudo quanto é jeito. É impressionante. É comum, o cara compra uma bicicleta, né, de 10 mil euros, a bicicleta vem instalando de nova, aí você fala, você comprou lá fora? Não, essa bicicleta é minha. Ih, eu tenho há tempos. É antiga, meu amigo. Bicicleta, né, aquela corrente está... B, né, não tem... É, e o cara mantém aquela história, aí você fala assim, me mostra... Você tem Instagram? Me mostra uma foto sua com a... Pedalando. Pedalando a bicicleta. O cara não tem. E às vezes a pessoa é bem de vida, mora de frente para a praia, está com a esposa, está com dois filhos, e mente descaradamente... Por um besteiro. Na frente de uma criança. A educação que está dando para os filhos, mentindo assim. Aí a criança fala, não, pai, é nova essa bicicleta. É, acontece... Acontece, acontece... Acontece, acontece... Acontece demais, demais... Acontece. E é uma coisa tão simples, né, o cara monta toda uma história, aí ele falsifica uma nota fiscal para dizer, não, olha aqui, eu comprei... Isso é ótimo, é bom retirar. Falsificou, a gente pegou. É prisão. Falsificar a nota fiscal. É, você entregar um documento... Porque é o seguinte, quando a pessoa chega ali na alfândega e é levado para a bagagem, para a bancada, para a checar, ele está sob fiscalização federal. Aquilo ali é um ato formal. É diferente de uma empresa, você entrega um documento. Ali é uma fiscalização que o início é tácito. É assim, olha só. Abre a mala que eu vou te fiscalizar. Ali é um agente do Estado, como o Anderson bem frisou, que está iniciando uma fiscalização. Se você entrega um documento falso para inibir a cobrança do imposto, você está cometendo crime. Você não é só... Ah, não, tá... Vou pagar a... Ah, desculpa. É, desculpa, né. O cara traz 16 garrafas de vinho, cada uma de mil euros, aí a gente pede a nota... Isso aconteceu já. Isso acontece toda semana. Aí o cara entrega um papel A4 impresso, naquelas impressões assim. Com o nome do negócio, com os rios e os valores. Aí você pega aquilo, aí você fala, eu vou ligar para a loja. Se não tiver essa nota lá ter sido emitida por ela, vou levar para a PF. Ah, não, peraí. Aí tem a nota mesmo de verdade. E tem assim, coisa de quinta série, sabe? Quando tinha que falsificar a assinatura do pai na agenda. Tinha que tirar xerox uma em cima da outra, né? Aquilo ali é um crime aduaneiro, né? É um crime... Você está fazendo um crime contra a ordem tributária, você está tentando evitar pagar imposto com um documento falso. Então, aquilo pode ter consequências para o cara. E o cara... A gente pega cada caso lá, Vilela. Outro dia, já tem um certo tempo, uma colega lá recepcionou um empresário, obviamente não posso citar o nome, mas muito rico. Aí, quando abriu a mala dele, um monte de peça de caixinha de iPhone e tudo. Só caixinha ou não? Caixinha. Ah, acessórios. Ela perguntou, cadê os aparelhos? Ah, não, eu comprei esses acessórios aí porque isso aí vive quebrando. Eu estou falando de uma pessoa que o patrimônio é acima de bilhão de reais. Ah, tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar ali no pórtico, né? Que é o detector de metade. Ah, não. Não. Começou a tirar iPhone... Não. Um senhor de idade. Cara. 70 anos. Começou a tirar iPhone da calça. O cara bilionário. O cara não precisa disso. Não precisa. É a cultura que a gente tem que combater, sabe? As pessoas acham que pagar imposto... Tem gente que entra na minha rede social e fala assim Ah, você é um assaltante oficial do governo brasileiro. Eu falei, mas eu estou recolhendo imposto que vai pagar os professores. Vai pagar mal, porque o professor ganha mal no Brasil. Mas vai pagar. Vai pagar o SUS. Vai pagar o médico. Quando você está doente, vai pagar a vacina que compra. Vai pagar a polícia que faz a segurança. Então, a pessoa tem que parar de achar que imposto é uma coisa danosa. Ah, mas gasta mal. Mas é outro problema. Briga para gastar bem. Briga para gastar bem. Agora, não vai criticar quem está arrecadando porque o meu papel, o nosso papel é arrecadar eficientemente com justiça fiscal. Agora, se está gastando mal vamos escolher melhor os governantes vamos ser mais eficientes no gasto. Enfim. Mas aí, voltando à vaca fria... Posso só fazer um parênteses? A vontade, amigo. E a gente está lá trabalhando e quando arrecada você está arrecadando daquele que tentou burlar a fiscalização. que não declarou. Ou seja, a gente não está criando nada. Você quer trazer? Você pode trazer o que você quiser. Declara, pague o que é devido. Vai lá e pague. Beleza. A gente não está assaltando. A gente está fiscalizando o cara que não fez o procedimento correto. Que não declarou. Ele optou. Não vou declarar e vou passar. Aí não passa. Aí sim. Paga imposto e multa. Então, ninguém está inventando nada. Perfeito. Perfeito. Desculpa a interrupção. O que é isso? O caso é o que todo mundo fala. Vou trazer um. Assim como o Anderson tem esse, que é emblemático. O best seller. É o que voltou para pegar a droga. Ah, verdade. Você deve lembrar. Conta essa história que é muito boa. Escuta isso daí, Tutis. Isso aí foi o caso de um INAD que levou cocaína para a Europa. E aí todo INAD a gente checa porque para ele não ter sido admitido lá tem alguma coisa esquisita. É, só explicou o INAD. Inadmitido. É o brasileiro ou é o viajante que chegou em algum país estrangeiro e não foi admitido. A entrada dele não foi admitida. Então a gente costuma checar porque algum motivo levou aquele país a mandar de volta. A gente tem esse controle. Nossos sistemas. Aí eu fui pedir para a companhia separar a mala dele. Fiquei lá de olho nele só que ele não tinha foto no sistema. Enfim, ele conseguiu burlar a saída ali por não ter foto e se evadiu. Mas de qualquer forma a mala dele ficou. Abri a mala. Tinha realmente... Ele tinha tentado entrar na Europa com cocaína. Por que não é preso lá? Por que eles mandam de volta? Bom, aí eu desconfio. Não querem essa trolha? Eu desconfio disso. Na verdade o que acontece é um outro ponto de vista é que a imigração onde você apresenta o seu passaporte é antes da alfândega. Antes de você recolher a sua mala. Está certo? Você entra no país mostra o seu passaporte aí você entrou no país. Aí você vai recolher a sua mala e passar na alfândega. Esse cara chegou na imigração e na imigração ele é admitido. Já foi barrado. Então ele volta. Então ninguém vai verificar a mala dele. Esse cara não vai entrar e não vai ver a mala dele. Então bateu aqui e voltou. Volta embora. Eu acho uma justificativa perfeita em termos de trâmite, de logístico. Mas eu acho que também tem um componente de... Porque o policial lá que faz a imigração pode falar assim peraí, esse cara está tentando entrar aqui. Será que ele está com droga? É. Ele poderia de repente... Ajudar, né? Ele está esquisito. Porque para negar a viagem estava esquisita, né? Está esquisito? Você está com mala? Estou. Deixa eu ver. Companhia Aérea. Fazem isso aqui no Brasil. A Polícia Federal faz isso. É? Faz. Volta e meia às vezes a gente está esperando o cara. O cara já parece esquisito na Polícia Federal. A Polícia Federal não. Eu já peguei ele aqui. Ah, beleza. Enfim, mas essa aí é a questão do outro país. Ele não foi aceito lá e voltou. Volta para cá. E escapou sem a mala. Escapou e a mala ficou. A gente abriu, estava com droga. Isso de manhã. A Discovery foi. O canal lá que estava gravando, né? Registrou tudo. Tinha um registro de quem que era aquela mala. Tudo certo. De manhã, assim, sete horas da manhã. Aquele voozinho da Europa que chega cedo. Quando é de tarde aparece o cara atrás da mala. Aí eu conferi. Eu não acreditei. Não é possível, cara. Hoje é meu dia. Aí a história que não apareceu, né? A história dos bastidores. Sei. Prendemos o cara, levamos na PF. Aí o PF chegou lá e falou assim, vem cá, se ia levar isso para onde? Aí ia levar para tal lugar para encontrar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma marca. Fala. Galera da PF lá, da DAIM lá, do Galeão. Vamos fingir que você conseguiu. Fez sucesso. Porque o traficante falou assim, cara, vai lá e pega essa droga. Ah, mas eu vou ser preso. Problema seu. É. Se vira. Não sei o que estou... Eu quero a minha droga. A polícia pegou o cara com uma mala falsa, levou até o traficante, botou ele na esquina que tinham marcado lá esperando o traficante. Quando o traficante chegar, nossa. Grampiaram o traficante. Aí, três meses depois, eu fui depor na Justiça Federal. Estou eu lá sentado no corredor aguardando o meu depoimento, né? Quem é que chega todo o Serelep senta do meu lado? Esse cara. O cara que voltou. Estava solto com advogados. Você vê. Ficou trocando ideia comigo lá. Falei, pô, meu irmão, para com esse negócio, cara. É, trocando ideia assim. Que nem eu e o Andres. Pô, para com esse negócio. Não, parei. Foi só aquela vez. Ficou me trocando ideia. Minutos depois, chega o traficante que foi preso. Algemado nos pés, nas mãos, três policiais escoltando ele. Isso foi um caso que é bacana porque a gente, a nossa atuação não ficou só no como se chama ir na mula. A gente conseguiu ir no seguinte e pegamos o traficante porque a mula é uma vítima também, cara. Uma vítima da engrenagem do tráfico. Total. O interessante é quando você vai e vai além, né? Vocês nunca precisaram sair daqui e ir até um aeroporto ou outro de origem para alguma coisa? Acompanhando alguém? Não é o trabalho de vocês? Não, isso é da Polícia Federal. É a Polícia Federal. da Polícia Federal. E quando vem criminoso, vem alguém de outro país escoltado essas coisas? Pode acontecer. Acontece isso? Aí também é com a Polícia Federal. Isso aí é nosso trabalho. O máximo que a gente escolta é por exemplo, às vezes a gente prende alguém no aeroporto do Rio. Havia momentos lá que a Polícia Federal não mantinha um plantão 24 horas. Teve um período lá por falta de pessoal. Então a gente tinha que escoltar. A gente pegava a pessoa e levava para a Praça Mauá, que é a central da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro. Então era comum a gente fazer esse transporte pelas vias lá levando o prisioneiro. Mas agora voltou a ter plantão 24 horas lá. Isso aí a gente parou de fazer. A gente sempre coloca para o público uma linha não exatamente, mas uma linha teno aí do que seria no aeroporto a Polícia Federal cuida de pessoas e a Receita Federal cuida de bens. Então eu encontrando a droga ou a droga ou o que seja, ou o ovo ou o que for. Bem é a gente que está tratando. Agora a pessoa aí você encaminha a pessoa e encaminha o flagrante para a Polícia Federal. Agora como você disse é o criminoso, é a pessoa. A questão não são os bens que ele está trazendo ou levando. É a pessoa, aí sim é a Polícia Federal que vai tratar. Entendi. No caso das joias, foi alguém de vocês? Não? É a nossa equipe lá. Foi? É a nossa equipe lá que estava atuando. É que entrou sem declarar, foi esse o problema? Isso, isso. E aí a regra é entrou sem declarar, apreende e tem que explicar. É isso? É, se você consegue... No caso de joias, por exemplo. Por exemplo. Ou é lógico, cara. Se a gente entende, você está trazendo joias para o seu uso pessoal. adquiriu lá joias no exterior e está trazendo para o seu uso pessoal. Colar. Beleza, é um colar, é um anel, é um conjunto. Beleza. A cota são mil dólares. Está acima dos mil dólares, declara e paga imposto. Não declarou e foi abordado, você vai pagar o imposto e a multa por não ter declarado. Vai sair mais caro. Agora, as joias são, por exemplo, para comércio, outra destinação. Aí você vai perder. Ou as joias são de terceiros, não são seus bens de uso pessoal. Então, isso vai ficar retido até que a gente faça uma avaliação e que você apresente suas razões, etc. As joias não são minhas, estou trazendo para determinada pessoa. Então, beleza. Que foi esse caso. É, mais ou menos isso. Então, a gente retém, faz a avaliação, aguarda a avaliação e você explica, então, depois a condição. Ou a pessoa interessada vem lá e paga o tributo devido, a multa, etc. Pode isso. Se é para outra pessoa, outra pessoa foi lá e pagar. Não é a pessoa que veio com aquilo, alguém vem pagar. A pessoa que veio está no nome dela, retina o nome dela. Ela pode dar uma procuração. Ela pode dar uma procuração para terceiro e esse terceiro vem lá. Se a gente entender que é uso pessoal, que aquilo não vai ser comercializado. Entendi. A gente gosta de colocar nos treinamentos, por exemplo, essa questão de uso pessoal, etc. Às vezes fica meio nebuloso. Para entender isso. É, por exemplo, imagina um vestido de noiva. É. Tá? Então, você foi lá, viajou para Paris, comprou o vestido lá e casou lá. Certo. Certo? A noiva casou lá e está voltando com esse bem. Ah, o vestido de noiva custa 30 mil euros. Beleza. O que é o uso pessoal? Você precisou do bem para o motivo e a condição da sua viagem. Ou seja, eu viajei para casar. Comprei o vestido porque eu ia casar. Esse bem, quando volta, ele está isento. É um bem necessário na sua viagem. agora, eu vou casar aqui no Brasil. Fui lá, comprei o vestido e estou voltando. É diferente. É diferente. Eu vou casar aqui. É um uso pessoal, mas... Vai ser para meu uso pessoal. Beleza. Então, você ultrapassa o valor, você vai pagar o imposto. Se você declarar. Se você não declarar, vai pagar o imposto e multa. Agora, eu sou um passageiro comum. E aí, alguém... Ou eu sou estilista, por exemplo. E aí, eu fui lá, comprei esse vestido e estou trazendo para o casamento de Beltrano. Eu vou vender aqui. Aí, você vai perder esse vestido. Ele vai ficar retido. Porque não pode fazer isso. Porque não é bem de uso pessoal. Tem outra destinação, no caso, a destinação comercial. Então, não é só pela quantidade. Não é porque o cara está trazendo 30 vestidos de noiva que não é para uma noiva. É pela condição do bem. Entendi. Teve um caso lá que era o vinho. Era uma garrafa de vinho. O cara viajava cada 15 dias e trazia uma garrafa de vinho. Beleza. Uma garrafa de vinho é uso pessoal. Cada um, você vai trazer, eu vou trazer, beleza. Só que esse cara tinha um site na internet e ele fazia, ele era sommelier lá e tal, aí ele fazia o leilão da semana. Então, ele colocava, essa semana, o vinho da semana é esse. Que é um vinho especial. O vinho da semana é esse. Aí, ele colocava lá, o sabor é frutado, com gotas de baunilha, não sei das quantas lá. E era um leilão. Aí, cada um dava o seu lance lá e vendia. Ou seja, é uma garrafa que o cara traz. mas não é bem de uso pessoal. Aí, ele fala, mas é uma garrafa, é para mim. Ele falou, não, está aqui no leilão. Perdeu. Entendi. Ele produziu prova contra ele próprio. É. Então, é esse caso. Entendi. Então, ficou bem claro agora. Ficou claro, né? Legal. O lance do vestido de noiva, eu entendi. Eu peguei um caso de vestido de noiva. É? Muito interessante. Mas com droga dentro, não. Não. Porque eu imagino vestido de noiva branco, cocaína, é a primeira que você pensa. Todo duro, né? É, nossa. Já está maldando a coisa. Já estou pensando, o cara traz. Era exatamente isso. A moça chegou com o noivo com um vestido gigante, assim, e falei, e esse vestido? Ah, eu casei. Bacana, casou onde? Ah, em Toronto, tá? Mostra a foto aí do seu casamento. É? E quem tirou não mandou ainda, mas no seu celular, no celular acionou, desistiu. Não tem nada? É. Aí eu olhei, mas a sua aliança está na mão direita ainda. Ah, não é? Olha que coisa! Que coisa, né? Ah, deixa eu trocar aqui. Acostumei tanto a usar de casar. Cara, parece piada, né? E era isso mesmo? É, estava com a nota fiscal. Ah, não, era cocaína, era contrabanda. Era mercadoria que ela não queria pagar o imposto. Vai pra fora, compra... 20 mil dólares um vestido e... Eu acho bacana, assim, a gente está cobrando imposto de quem tem que pagar, cara. Quem tem condições de ir lá fora comprar um vestido, experimentar, né? Gastar 30 mil dólares um vestido e... Também sai daquela questão que só o pobre paga imposto, né? Quem é rico se dá bem e tal, né? Ali você vê que... Que é igual pra todo mundo. É, justamente. Justamente. E na fronteira de Foz, é quanto o limite? 500 dólares? Aí diminuiu pra 500. 500. 500? Isso. Toda fronteira terrestre, é isso? Qual é a regra? Se você chega no Brasil via terrestre, aí é 500 dólares. Se você vem por via aérea ou marítima, é mil dólares. Vocês sabem por que essa diferença, assim? É pela facilidade de você sair e entrar do país, né? Ah, sair e voltar, sair e voltar, é verdade. E essa cota é renovada a cada 30 dias, é bom. Ah, não adianta ir no mesmo dia e fazer duas viagens que está acumulada. São 30... Nem pro exterior também. Ah, também do avião também, né? Se você viajou pros Estados Unidos, aí trouxe. Ou não trouxe. Ou não trouxe. Usando ou não, porque a gente não tem como controlar o passado. Você chegou, a gente não sabe. Agora, viajou uma semana depois, voltou, você está sem cota. Ah, mas eu não usei na viagem anterior. Ah, isso eu não sabia. Peraí, peraí, eu não entendi. Eu viajo agora e não uso. Usando ou não usando? Tá. Você passou direto, no sistema só tem que você foi e voltou. Certo. Aí você foi de novo e voltou antes de 30 dias. Você está sem cota. Mesmo que eu seja... Não, mas eu não trouxe nada da outra vez. Cara, isso eu não sabia. Como é que eu vou saber se você trouxe ou não? Então, na segunda viagem eu não posso trazer mesmo que eu não tenha comprado nada. Não tem 30 dias. Você não, não entendi. Veja só, você pode trazer. Você só não vai ter o benefício dos mil dólares de versão. na cota. Tem minha cota ainda porque na última vez que eu fui eu não trouxe nada. Ah, isso é importante, cara. Eu não tinha ideia disso. Dentro de 30 dias. A sua cota, a sua isenção é de mil dólares no período de 30 dias. Tá, entendi. E tripulante, outra coisa também que as pessoas... Ah, eu ia perguntar. Tripulante não tem cota. Não tem cota? Não, não tem cota. Ele não é viajante. Ele é um viajante. Ele é um tripulante. E tripulante traz droga? Traz. Traz? Traz muamba? Traz. Traz bastante. É demitido? É. Não por nossa parte, né? Mas a gente comunica à companhia aérea. Nossa. E eles acabam dependendo da companhia. É, droga. Porque eles são tratados normais ou tem uma fiscalização menor ou eles têm algum tipo de vantagem? Não, ele só tem um canal diferente para sair diferente do passageiro. Mas é fiscalizado. Não entra na fila, mas é fiscalizado da mesma forma. Passado da mesma forma. Fiscalizado. Mas aí o cara tenta pôr no corpo, tenta fazer o que for e roda do mesmo jeito. E hoje em dia, né? Essas drogas sintéticas é muito fácil trazer. É. Cocaína é tablete. Agora, você pega uma cartela de LSD, por exemplo, você deixa dentro de um livro. Putz. Como é que você vai achar isso? É. Você traz dez cartelinhas lá de fora. Cara, era uma moça, velho. Está te oferecendo lá o cafezinho. Pode estar cheio de droga. Agora tem um outro detalhe também que é interessante. Talvez seja um... Assim, uma calibragem da informação. Quando a gente combate o tráfico de drogas, por exemplo, no caso do sintético. Além da droga ser proibida no Brasil, a gente também está fazendo um trabalho parecido com o da... Eu costumo dizer da Anvisa. Porque a pessoa vai, traz os comprimidos, falando que é êxtase. Não sabe de onde. É, pode ser qualquer coisa. Chega aqui, vende para a galera. Tem mais de... Quem garante. sem substâncias diferentes. Eles... Você não tem garantia que aquilo ali é a substância que o cara está comprando. Que alguém morrer. Exatamente. Você não sabe qual é a concentração. Hoje em dia eles estão misturando tudo. Muitas vezes a droga vai para o laboratório. Quando volta, você vê que havia outras drogas lá que não era só aquela declarada. Por isso que tem tantas mortes por overdose. É. Né? Tem drogas novas chegando. Tem o fentanil que mata com uma quantidade o quê? Cem vezes menor. É. Não, cem vezes é o potencial da heroína. Em alguns casos o potencial dele é cem vezes superior ao da heroína. Ou seja, se você pegar a quantidade de heroína necessária para te causar uma overdose, o fentanil é cem vezes menor. É um traço. É um traço. Tanto que lá nos Estados Unidos agora como está muito mais alastrado, os policiais já andam com aquela droga esqueci o nome agora que injeta no nariz. É um antídoto. É um antídoto porque a pessoa entra em choque na hora. Então, assim, há uma questão também da qualidade da substância. Você não sabe o que estão trazendo nas drogas sintéticas. E o usuário também não sabe o que ele está consumindo. A consequência é essa. da ponta lá na rave, onde for, ele está vendendo de momento. Se fala, chama jujuba. Beleza? E alguém vai falar, pô, eu usei jujuba e é bom. Vai falar assim, você tem MDMA. Isso aqui pode ser uma azeitona. Aí eu vou falar, é jujuba. O cara vende como MDMA, mas ele pode ser um coquetel de outras drogas mais baratas, que inclusive pode até conter fentanil, alguma coisa, que vai dar uma onda parecida. Não adianta ir no reclame aqui. Não é? O zero de um cedo vai. Comprei de um cara na loja, na festa tanto. E assim, a gente sempre diz que a droga, estou comendo a jujuba e é jujuba mesmo. É jujuba. Tem certeza? Não passou por nada. Você não trouxe o narcotérico. Imagina se o cara passa e sai os tracinhos azuis aqui, velho. Até esqueci o que ia dizer. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Mas estava falando do traficante na ponta. da questão da droga ser vendida como uma, mas na verdade é outra. Ah, de enganar que é 100 vezes menos, de uma nova droga. Eu ia um pouco mais além disso aí. Já já vou lembrar. Já já vou lembrar. Mas é complicado. É complicado. A gente está falando de reclamar, ligar para o 0800 e o cara morrer de overdose. Ah, então. E veja, é uma droga que tem como público alvo, mas o público jovem. Então a sintética é uma droga de balada, etc e tal. É diferente do usuário de cocaína, de heroína, por exemplo. É mais velho. É, não é que é mais velho, mas o poder de adição, a gente fala, do cara ficar dependente, é diferente. Ah, tá. É diferente. O potencial de adição é um pouco mais... É diferenciado. Você não vê, por exemplo, como a gente vê aqui na Cracolândia, aquele tipo de usuário. É diferente. O cara vai usar, vai ficar sob efeito, vai ficar como o usuário lá, mas ele não tem a necessidade de usar constantemente, por exemplo. Ele consegue controlar um pouco mais. Por isso que muita gente trata como droga de recreio. Ele usa como opção. Como opção. Só que acontece, isso é usado muitas vezes, é na balada, é etc, em show, em festa e tudo mais. E aí o que acontece? Você mistura isso com álcool. Potencializa. Potencializa demais. E assim como a bebida, cada organismo vai responder de uma forma. Então, por exemplo, tem cara que se tomar três latinhas de cerveja fica doidão. E tem cara que se tomar um barril está legal. O usuário de droga é a mesma coisa. A partir do momento que o cara consumiu a droga, ele pode ter uma reação mais complicada, no sentido de batimento cardíaco, de pressão arterial, que vai dar uma complicação. Ou não, o cara fala eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro. A gente não sabe qual vai ser a reação. Então, o cara não sabendo o que ele está consumindo, não tem como ele medir esse tipo de reação. É aí que está o problema. Não sabe a concentração. E outra, usar a droga sintética é uma coisa que acaba socializando a garotada. Ele está lá na festa rave, está com o grupo dele. Então, se você tomou, o cara vai tomar, eu vou tomar, eu vou tomar também, porque eu não quero ficar fora. E aí, de repente, um está acostumado, o outro está acostumado, mas eu não estou, eu nunca usei. E aí, quando eu uso e eu já bebi ou eu vou beber, aí é que dá ruim. Às vezes, já tem uma propensão a ter algum distúrbio. Exatamente. Psicológico, pode entrar em surto, aí tira a roupa, sai correndo, é atropelado, morre. Acaba prejudicando, mas inocente. Aquele cara que às vezes foi no embalo ali, nunca usou droga, ou seja, o corpo também não está acostumado e tal, e ele vai acabar usando no embalo dos outros e é o que vai sofrer mais. Já aconteceu de vocês pegarem gente que engoliu e abriu lá dentro e deu alguma... porque se a droga abre lá dentro e as cápsulas não podem morrer. Mas não comigo, eu já soube de caso. E aí o que acontece? Vocês têm que fazer lavagem? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer? Pode estar dentro do hospital, se estourar, não tem como salvar. Morre, né? Porque é muito rápido, a absorção é muito rápida, é uma quantidade brutal. Olha o risco. Uma cápsula tem 10 gramas? É o que a gente falou, a droga de rua pura tem lá 10, 12, 15% de pureza. E o cara ou ele injeta ou ele aspira e isso até entrar em circulação e no sistema nervoso leva um tempo. E mesmo assim o cara às vezes tem uma overdose. E a overdose às vezes não é nem pela quantidade. É porque o cara está acostumado a usar uma droga 12, 13% e de repente ele usou uma droga 18, 20%. Ou seja, no organismo isso já bagunçou tudo. O que acontece? Perdi de novo o traficante ele ingere uma droga que é de 90%. A cápsula. O cara está levando 10 gramas de cocaína pura 90%. Certo. E ele está engolindo aquilo. Aquilo chega no estômago e o seu estômago é feito justamente para absorver. É uma absorção muito rápida. Aí você joga 10 gramas de cocaína 90% no estômago do cara, velho. O cara pode estar dentro de um hospital que não vai salvar o cara. Não tem como. Complicado. E vamos lembrar que a cápsula é feita manualmente. Alguém está fazendo você está confiando no cara que fez a cápsulazinha ali de maneira tosca. Fio dental e luva de látex. Pegam os dedos da luva cortam. É isso? Dá nozinho com fio dental. Eu ainda fico pensando no cara que está consumindo essa droga lá no exterior. Passou por dentro será que o cara está cheirando cocaína lá sabe que alguém engoliu essa droga defecou e depois lavou. Tem o trabalho de pegar na merda e você está cheirando. Não precisa ir lá fora também. Aqui a gente tem um tráfico doméstico. Nossa. A gente pega muito tráfico de skunk em voos domésticos aqui. E o pessoal está trazendo no corpo e traz dentro da cueca. Ah, tá. Bota aquele filmito daquele plástico que é usado em cozinha. Bota a droga bota o que o pessoal vai fumar o skunk a droga prensada normalmente é o prensado que fazem isso. Bota aqueles tabletinhos aqui passa um filmito depois coloca a cueca por cima e fica seis horas sentado no voo. Suor tudo ali aí depois ele tira e a galera vende na rua. Vai fumar. E alguém vai fumar. Fala, a sua diversão é que você está cheirando alguém vai fumar aquele cagou isso aí você está cheirando. Aquele prensadão. Aí não quer dividir um canudo com uma pessoa do lado. tem nojo é o prensado literalmente foi prensado seis horas sentado em cima da droga. Vocês falaram esse negócio de o cara engolir depois que cagar minha cachorra uma vez eu joguei a camisinha antes de casar claro achei que joguei no lixo caiu para fora minha cachorra foi lá cara e eu desesperado falei se a cachorra vai morrer não sei o que levar no veterinário vou abrir tem uma camisinha o que o cara vai pensar mas depois saiu também ela fez cocô saiu mas nojento nojento aquele negócio lá no meio e imaginei os caras limpando isso daí e depois vendendo e pode acontecer dele botar para fora no meio da viagem ele tem que lavar e reengolir putz é mesmo deu vontade de ir no banheiro ele vai você acha que ele vai jogar fora o que vai acontecer com ele nossa velho imagina dentro do avião por isso que as vezes eles levam produtos para lavar para lavar para ajudar a engolir e tem outras outras questões também por exemplo tem destinos novos mercados a gente chama região de Ásia Pacífico Sul viagem longa viagem muito longa então você pega Austrália Hong Kong por ali a viagem é muito longa tem conexão e o cara não consegue a viagem toda manter aquilo no estômago por mais que ele tome o medicamento para dar uma segurada são lá 20, 25 horas de viagem então assim se o cara chega engolido a gente sempre brinca com os colegas do exterior se o cara chega engolido lá é porque alguém já engoliu aquela cápsula antes alguém foi na metade do caminho e expeliu e aí outro engoliu é isso então que nojento duas vezes fala o engolidor olha lá o que você vai falar tem criança aqui de sopa ah então entendi beleza quase o chapéu de alumínio perguntou posso levar creatina aberta tem mais chance de parar pode pode levar e vai dar negativo no narcoteste ninguém vai parar ele porque tem um um pozinho que ele está levando não é isso o nosso critério uma coisa que eu lembrei aqui falando nesse no comentário do como que é o chapéu metálico chapéu de alumínio eu estou gostando dos nomes é está bem criativo parece nome aqueles nomes criativos de esmalte cor de esmalte já viu cor de esmalte tem esses nomes às vezes minha esposa compra o esmalte cada nome dure do mato é o negócio o cara que faz isso aí é cabeça bacana mas é deixar claro aqui também uma coisa que a gente sempre tem que sublinhar é o seguinte todo mundo tem uma história de aeroporto aconteceu comigo aconteceu com meu amigo e tal o controle que a gente faz primeiro é em voo internacional em bagagem despachada quem está entrando e saindo e a bagagem de mão ali também o controle que é feito no raio-x de embarque é um controle de segurança aeroportuária não tem nada a ver com a gente aquela coisa de estou embarcando eu fui para Maceió e aí eu tinha uma tesourinha na minha mala e aí levaram tiraram na bagagem de mão não é um controle da Receita Federal ah mas eu fui embarcar e tinha um vidrinho de shampoo que tinha mais de 100ml tiraram da minha mala não tem nada a ver com a gente não tem nada a ver com a Receita Federal ah mas passou no raio-x e tal é controle de segurança de voo de embarque tá então muitas vezes põe a culpa na gente e fala esses caras não tem nada a ver tá então deixar claro isso aí porque há pouco tempo teve uma notícia aí de um ator que foi submetido a uma revista aleatória muita gente veio na minha rede perguntar para eu me explicar eu falei não tem que me explicar porque aquilo ali é segurança aeroportuária não tem nada a ver com Receita Federal o cara estava entrando foi revistado pergunte a quem de direito fez a seleção lá como tu fala não é aleatória eles chamam de controle de controle aleatório de passageiro isso aí é uma questão de segurança aeroportuária mas não tem nada a ver com a gente mas vocês podem requisitar de tirar toda a roupa ou não pode acontecer havendo fundada suspeita não é uma coisa de acordo com a lei não é tão comum isso não mas a lei diz que havendo fundada suspeita isso e aquilo que a gente vê tem que abrir as nádegas imagina o trabalho do nosso amiguinho não é assim vamos começar agora há formas menos invasivas tem? mas se o cara há formas menos invasivas não tem outras formas obriga a pessoa a fazer um certo movimento que se ele tiver inserido que a gente chama de inserido que tem o engolido e tem o inserido inserido por aqui não ao contrário inserida no ânus em ambas as cavidades em alguma cavidade em alguma cavidade há formas de você fazer essa fiscalização mas é bom frisar que isso aí é exceção de exceção não achou nada mas está tudo mostrando sempre tem mulher para revistar mulher também sim 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 claro e essa de levarem na posso falar a chachota na como chama na na cavidade na cavidade né já já teve casos é comum é comum que droga também é comum droga nossa que perigo é comum e às vezes surpreende né o tamanho do voo é porque quanto mais levar né mais vai ganhar nossa então o tamanho às vezes surpreende surpreende tá aí mais uma questão que a gente falou que a mula é uma vítima né é uma vítima eu gosto de frisar isso aí que a mula é uma vítima a gente prende porque tem que prender que a legislação determina mas eu sei que aquilo ali tem tem um drama por baixo tem um caso recente agora nesse caso de a mula é a vítima a gente foi em um determinado voo lá e tiramos três passageiros né três mulas uma levava na mala e o outro o outro era um casal né então dali os dois e o terceiro e aí levamos todo mundo junto ali tiramos e tal e o casal levava a droga atada no corpo a gente fala múmia leva múmia é atada no corpo normalmente é o que é cocaína cocaína aí depende do do trajeto do trajeto entrando saindo mas ali era cocaína normal é porque ele fica enfaixado prende nas pernas na canela na barriga e tal e o casal então múmia o casalzinho aí a gente levou ali na bancada e tem que proceder enfim tem que tirar do corpo ali e o outro rapaz levava na mala e aí optei por fazer primeiro o da mala né que tava mais fácil ali um fundo falso tranquilo e tal fazendo e o casalzinho sentado aqui do lado aí o rapazinho falou posso pedir uma coisa aí eu achando que ele ia pedir uma água e tal não sei o que aí ele falou você não ajuda a gente aqui e faz o nosso primeiro aí eu falei rapaz calma aí tô fazendo aqui e tal né não é que tá complicado e tal eu falei mas você ia viajar 10 horas aí no avião agora tá complicado ele falou não é que tá muito apertado e já tá começando a complicar eu ia respirar nossa porque ele sentou ali o tempo todo ele tava de pé é quando ele fosse embarcar ele ia sentar na aeronave e aí ele ficou sentado ali esse tempo ele falou já tá me machucando e tá dificultando respirar aí eu acreditei na história falei deixa eu ver aí e aí quando foi ver de fato né porque não é ele que amarra é o cara que prepara lá que tava muito apertado porque o cara quer que não faça volume né pra que eu não olhe e veja que tá diferente e aí de fato tava eles passaram aquele é o filmito né silver tape né silver tape ele ah silver tape é passa mesmo forte às vezes para drape também é pra não não apareceu o volume né e de fato tava machucando o rapaz né aí eu falei não beleza vamos fazer o cara não ia aguentar a viagem inteira não ia aguentar como é que ia fazer mas acontece da pessoa tá no avião não aguenta aí vai no banheiro tira e bota na bagagem de mão bota na mochila aí você vê você pega na mochila o que tava no corpo da pessoa que a pessoa não aguenta e troca mas é sempre uma vítima né a gente também preza eu particularmente muito pelo lado humano né de não esculachar o não esculachar o passageiro e tal não sei o que é uma vítima o cara fez na necessidade no dinheiro e tal precisava do dinheiro um dinheiro que ele nunca viu que vai resolver a vida dele e sempre tem o lado humano por trás né é a mãe que tá fazendo pelo filho é o cara que não vê outra saída e vai e faz e o tráfico se aproveita disso né então é agora a gente cria uma casca né fica mais 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 turrão você já devem ter visto situações assim bem críticas críticas né que você fala é teve uma vez até até brinco lá em casa brinco não é brincar mas é eu falei cheguei em casa e aí a mulher perguntou como é que foi e tal falei ó quase que eu fui lá levar uma cesta básica pra alguém aí pro menino porque a mulher falou como é que você tô indo viajar porque eu precisava o menino tem o que comer e aí eu saí vir viajar deixei o menino lá no cuidado do vizinho o vizinho também mora no barraco lá bebe e tal não sei o que não sei se o cara vai lá dar comida pra ele não vai tô no desespero essa mulher vai ficar presa né quem que vai cuidar desse moleque sozinho lá aí quase que eu falei vamos dar um jeito vamos dar um jeito é um drama é um drama é um drama né e aí tem que comunicar é a vara da infância lá juventude assistência social alguém que vá recolher vá cuidar né e é triste é triste vamos combinar que é difícil como também tem ouvida louca né como também tem ouvida louca que não nem precisava fazer isso não eu lembro de um garotão que chegou ele tava chegando da Espanha trazendo a droga sintética aí falou e aí garotão como é que é como é que você foi cair nessa quanto você ia ganhar e tal aí falou então os caras iam me pagar nem lembro quanto que era mas tipo 12 mil 15 mil né aí ele falou assim mas quer saber uma coisa se o cara não me pagasse nada eu também ia falei como é que é que coisa hein desenrola aí ele falou é olha só o cara me pagou a passagem me pagou o hotel me deu uma grana pra eu ficar lá uma semana se o cara não me pagar nada eu vou eu vou mesmo né é ouvida louca pra ele pra pôr uma foto no Instagram lá com a carona lá em Madri onde for pra ele tá tudo certo né só a ida já valeu é caralho então tem os dois aí esse cara merece né esse cara merece não dá dó esse não dá dó como não dá dó também o que é reincidente né às vezes tem um cara que vai a gente acaba acertando ele na volta aí ele não tem nada mas fala esse cara levou aí fala amigão ó tamo ligado no seu proceder aí vocês falam? eu falo eu falo ó tô ligado no seu proceder não vai não faz você tá se envolvendo com os caras não vai velho se você vier de novo você vai rodar ah mas dá um mês quem que aparece? o cara pronto né aí você fala então lembra que eu te falei avisei e já tá marcado né é já tá escalado desses aí não tem pena não então esse aí não tem como ter pena o cara tá o cara reincidente teve uma menina que veio lá do norte né eu fiquei com muita pena assim eu vi que ela tava ali na dificuldade ela falou pô tava com meu filho tava passando fome o cara me ofereceu 1.500 reais pra eu trazer a droga aí eu trouxe 1.500 reais pra mim é uma fortuna aí a gente pegou a droga tava no corpo no corpo skunk aí eu ó você tá presa a gente vai levar agora você pra polícia no caso ele veio pra polícia civil que era voo doméstico vou levar você pra polícia civil você tem alguma dúvida meu nome é tal fiz aqueles procedimentos você vai ter direito a uma ligação tudo ela perguntou assim pra mim você não vai me bater não né ninguém vai me bater não falei assim olha só você tá aquilo que o Anderson eu sou um agente do estado não só ninguém vai te bater como se alguém tentar te bater vai ter que bater em mim primeiro aqui enquanto você estiver sob a minha custódia você não só tá como minha custódia como você tá sob minha responsabilidade depois o que vai acontecer com você que eu te entregar na polícia aí vai ser a responsabilidade do policial mas até lá ninguém te encosta a mão e você não vai ser esculachada que é interessante a gente frisar que essa é uma cultura da nossa casa assim você aquilo que as pessoas veem no programário restrito é o real aquela educação é aquilo ali né Anderson é o real ali ninguém esculacha ninguém eu tenho uma equipe lá que eu faço esse brief assim ó não tem esculacho não tem nada a gente vai aqui no estrito cumprimento legal eu não admito quer trabalhar assim vai trabalhar com outra pessoa comigo aqui não e essa menina ela foi presa ficou uns seis meses aqui aí eu fui na audiência dela ela tava presa com o filho lá na cidade do norte e quando ela foi quando ela saiu ela entrou na minha rede social e mandou uma mensagem eu gostaria de agradecer a você pelo tratamento que você me deu mesmo eu estando errada poxa achei bem bacana assim achei que foi assim um reconhecimento justamente que você não espera da pessoa que você está prendendo você tá prejudicando entre aspas a pessoa olha aí que bacana né e ela veio na minha rede social me agradecer pelo tratamento que ela recebeu achei aquilo ali valeu pra mim como uma medalha é com certeza e isso aí é assim não fui eu é uma cultura que a gente instituiu na Receita Federal é porque o pessoal pode achar que é só porque tá filmando é daquele jeito nenhum esse caso nem foi filmado nem foi filmado é o dia a dia é o nosso dia a dia e eu acho que eu posso dizer lá por Guarulhos né não só a Receita Federal mas a Polícia Federal a Polícia Civil todo mundo que tá lá no aeroporto verdade ninguém tem essa cultura de esculachar no Galeão também vamos ser justos aos colegas assim lá no Galeão eu nunca vi alguém da Polícia Federal da Polícia Civil esculachando passageiros essas coisas que às vezes a gente vê na TV essa cultura mudou muito né de um tempo pra cá eu acho que mudou muito mudou bastante ninguém mais quer quer se expor e não tem essa necessidade também né de maltratar ninguém né fazer o trabalho todo mundo tá ali trabalhando cada um tá no seu corre eu tô no meu o Anderson tá no dele e eles tão no deles perfeito uma hora a gente pega outra hora não outra hora eu passo passa tu, você que tá no seu corre aí fala aí ó, vamos lá o Paulo Henrique de Lima Santana perguntou nossa, você precisa falar o nome inteiro não tem um apelido é, eu quero um nome bacana Paulo Henrique enfim chapéu de alumínio chapéu de couro pergunto cocôzinho do nickname dele é cocôzinho do ET pede pra ele criar aí o nosso amigo PH tá bom o nosso amigo PH perguntou aqui o que vocês acharam do caso das duas mulheres que tiveram as malas trocadas e foram presas na Alemanha a polícia de lá falhou em não esperar a retirada das malas vocês tem o contexto como foi esse caso aí é, eu sei pela mídia né, você sabe mais detalhes esse na verdade é um procedimento que o tráfico utiliza já faz algum tempo né o primeiro caso que a gente teve lá em Guarulhos foi em 2014 ainda é, o que acontece ao invés de mandar a mula ou mandar na carga etc ele insere uma bagagem tá uma bagagem como uma mala cheia de cocaína até a tampa onde ele puder tá e aí o que acontece ele vai em determinado voo ele precisa mandar essa mala sei lá pra Barcelona certo e aí ele vai no voo de Barcelona ele vai ele é um funcionário aeroportuário cooptado pelo tráfico alguém que tenha credencial que trabalha ali então o tráfico vai inserir essa mala de maneira excusa pelo aeroporto o que é uma maneira excusa já entrou pelo caminhão de lixo pelo ônibus pelo caminhão da rouparia pelo caminhão do carrinho da manutenção ele de alguma forma ele vai colocar uma mala dentro do aeroporto cheia de cocaína e aí ele vai dizer pro rapazinho que trabalha lá vai cooptar esse menino tá pagando bastante dinheiro e vai dizer ó essa mala vai no voo de Barcelona o que ele vai fazer ele vai lá no voo nas bagagens e nesse caso ele retira a etiqueta de uma mala a bagagem pra entrar na aeronave precisa de uma etiqueta com o código de barra então ele retira a etiqueta de uma mala legal que pode ser a minha a sua do Angelito ou qualquer uma tá que tem a característica semelhante a mala que tá parasita né assim que a gente chama e vai colocar a sua etiqueta numa mala parasitada tá que desespero então a sua mala vai voar ou não sem etiqueta né porque ela já foi lida né então ela já tá na aeronave só que você tá transportando uma mala que na verdade tá em seu nome uma etiqueta no seu nome que tem 32 quilos tá de cocaína isso foi o que aconteceu só que é o que acontece é ele tem que optar o pessoal aqui né pra inserir essa mala e tem que optar o pessoal lá porque antes de eu devolver na esteira alguém tem que sacar essa mala né e tirar de alguma outra forma por outro portão de alguma outra maneira lá no destino né e aí o que aconteceu nesse caso aí o pessoal o destino era Alemanha eram duas duas moças brasileiras de Goiânia me parece não lembro e aí a polícia de lá acabou encontrar a polícia ou a alfândega não sei acabou encontrando a mala antes que alguém retirasse então falhou o esquema dos caras lá né e aí achou a mala achou a mala olhou lá o nome das moças flagrante né até explicar e mostrar que a mala não era dela e pedir imagem e tudo mais e elucidar a situação infelizmente na Alemanha elas ficaram presas agora vou dar minha opinião acho que um mês é muito tempo claro é muito tempo é assim você consegue imagem quando aconteceu o negócio lá do preso que fugiu no mesmo dia na mesma hora a gente conseguiu a imagem do aeroporto é não mas parece que as imagens foram rapidamente conseguidas é o procedimento lá no exterior que demorou o que tiveram que pegar a imagem delas que não era a bagagem dela e aí e como faz isso no despacho ali e aí conseguiu inclusive achar a imagem do cara trocando a etiqueta porque aí vai no voo aí acha o cara e tal o pessoal foi preso e tudo mais operação mas o problema foi lá na Alemanha de liberar as meninas que eram inocentes e pode acontecer com todo mundo e aí todo mundo fala não porque o Brasil não controla porque o Brasil não sei o que mas veja bem era a Alemanha e se a mala tem que sair daqui ela tem que chegar lá então a criminalidade aeroportuária está aqui e está lá na Alemanha também vamos combinar então não tem essa a síndrome do vira lá só acontece no Brasil não é na Alemanha vamos combinar que a Alemanha é uma referência em muitos aspectos de segurança então o crime não está só aqui não é que a gente é menos ou mais do que ninguém o crime está lá do outro lado também tinha uma contrapartida lá só que ninguém chama atenção para isso não sei se está explicado para o PH se a pergunta era mais ou menos essa aí a pergunta é se a gente achou o procedimento lá realmente eu achei muito demorado para a polícia da Alemanha demorar um mês para liberar as meninas e não tinha nenhum outro problema ou tinha se não acho que não eram vítimas também fala aí eu vou fazer um xixi manda manda aí tá vamos lá a Simone perguntou aqui estamos estamos acompanhando muitas notícias de falta de auditores e analistas no controle das fronteiras é verdade que tem poucos servidores na aduana vocês confirmam essa falta de pessoal no quadro da receita isso é uma realidade posso responder essa claro é uma realidade na nossa casa ao longo desses últimos anos muita gente se aposentou e os governos passados aí demoraram muito a repor esse quadro eles começaram a repor agora com concurso no ano passado só que o número de pessoas que foram contratadas o número de pessoas que foi contratada é muito pequeno diante da nossa necessidade a gente sabe que tem um excedente aí de pessoas que foram aprovadas nos quesitos lá para passar na prova mas não estavam no número de vagas disponibilizados pelo governo a gente está assim na expectativa que essas pessoas sejam chamadas também porque a necessidade na casa é muito grande muito grande esse concurso foi feito não chegou nem perto de conseguir suprir o que a gente realmente precisa e outra expectativa ainda é que sejam sejam abertos os outros concursos em breve perfeito além desse excedente aí então outros concursos de fato precisa mesmo de muita gente a diferença é quando a gente compara com outras aduanas no mundo que a gente visita para dar treinamento a diferença é gritante gritante mesmo do número de servidores então o pessoal entrou agora esse mês como eu disse tem a expectativa dos excedentes desse mesmo concurso e tem a expectativa para mais um concurso aí então quem tiver de olho aí já pode começar a se preparar se planejar para estudar porque em breve deve ter para receita e não só receita como a gente viu aí tem milhares e milhares dezenas de milhares de vagas aí para concurso público então não sei se eu puder recomendar a carreira agora mesmo como parâmetro abriram 900 vagas para auditor fiscal do trabalho olha aí eu espero que o governo também seja generoso nesse número de vagas além de chamar o excedente que abre também um número considerável para a Receita Federal de auditores e analistas porque o quadro está muito depreciado tem mais uma aqui do Eduardo RP ele perguntou trazer pó de café ou ervas medicinais lícitas hoje em dia de qualquer país tem direito? ervas medicinais lícitas? bom isso aí é uma questão mais da da vigiagro assim como o café do que da nossa parte sabe o que pode e o que não pode direito a trazer você tem direito a trazer o que você quiser até cocaína só vai parar lá com a gente vai passar uma temporada aí vai sair do área restrita para o atrás das graves vai trocar de programa mas assim as ervas nós não somos técnicos para saber essa erva é tal erva é medicinal é X é Y é o colega lá especialista da vigilância agropecuária que vai dizer essa erva pode ou tem é uma erva daninha ou tem algum tipo de cultura sei lá mas é um controle que é feito por eles nesse caso aí eu estava vendo aqui uns casos que aconteceram fora do Brasil vocês devem ler essas coisas homem é detido em alfândega com quatro gatos dentro da calça em Singapura olha que beleza cara ou é uma calça muito grande ou é muito pequena ou as duas coisas interessante mulher é detida após levar o intestino do marido dentro de uma mala na Áustria que isso teve o Hulli Glasses agora que estava com 42 kg de comida ele foi parado na alfândega ficou sabendo disso? não eu acho que ele tem uma dieta toda especial mas 42 kg de comida mas veja tem muita questão da mídia isso é curioso o que acontece ele estava entrando lá com alimento o vigiágro correspondente lá do país acho que é a República Dominicana se não me engano o vigiágro correspondente lá abriu a mala do passageiro até aí é um passageiro encontrou lá comida verificou segundo as regras lá do país o que pode o que não pode se é queijo se é semente o que é lá cada país tem a sua regra e fez a retenção né aí como é que vem a notícia pra gente Júlio Iglesias é detido no aeroporto você fala pelo amor de Deus o cara é parece que foi preso foi preso e não é é um procedimento comum normal mas se botar isso na manchete não chama atenção não chama atenção ainda 42 kg Júlio Iglesias é detido pronto tá preso vai explodir quantos views tem aí achou? se você me permite aquela saidinha vai lá para o sanitário vai lá o Angelito depois vai se quiser nas Bahamas na Bahamas? é Bahamas aeroporto de Punta Cana na Punta Cana é época do americano cara a gente falou de vagina uma mulher levou um gato cremado numa bolsa de couro dentro da vagina ele foi cremado na lareira dela e ainda tinha um pouco de peles e osso tá me lembrando daquele programa Acredite Se Quiser é lembra do Jack Palance é cada história bizarra cara caçadores moeram a carne do veado que tinham caçado colocaram em caixa de papelão fecharam com fita congelaram eles esperavam que os blocos mantivessem a carne fria e impedissem que o sangue se espalhasse nas coisas das outras pessoas o negócio foi nossa é o que eu falo a natureza humana é impressionante a diversidade sem noção às vezes como é que traz isso como é que inventa isso mas tem casos interessantes que a gente recebe lá de muito voo que chega alimento assim quando você chega um peixe que teoricamente deveria ter sido tratado assim quando você abre o peixe tá cheio de larva o peixe a pessoa trazendo peixe cheio de larva qual é a história o cara achou que ia durar achou que ia durar e não não conservou o peixe direito ficou 10 horas no avião quando você abre aí o salão que a gente fiscaliza fica o cheiro impregnado assim das pessoas passarem mal isso não é uma exceção isso acontece quase toda semana isso acontece de vibrador nunca aconteceu vocês estão procurando uma coisa e tem vibrador acontece às vezes de a gente estar passando um raio x e ver ali aquele formato mas isso aí não é proibido deixa a pessoa já aconteceu também de vibrar e acharem que é bomba alguma outra coisa já pensou já aconteceu da gente abrir a mala para fiscalizar alguma outra coisa e ter um objeto desse tipo aí a pessoa tem sempre uma desculpa não é uma amiga minha que pediu para trazer fala que é teu mesmo é cara está de boa qual o problema ainda mais hoje em dia está de boa aí inventa alguma coisa sem necessidade vocês nem perguntaram ela já fala não isso aqui não é meu é já vai explicando já vai explicando já vou oferecendo a não ser que esteja droga dentro não tem problema é exatamente fala cara primeiro falar lembrar pedir para o pessoal que quando o Mal Mal veio aqui ele contou a história de quando ele foi parado no aeroporto porque ele estava com um consolo gigante né cara qual que era a história mesmo ah não ele fez uma pegadinha para o amigo colocou um consolo gigante não não foi o contrário foi o contrário colocaram na mara dele colocaram na mara dele ah e aí teve uma coisa anônima como chama uma denúncia anônima falando que ele estava levando arma alguma coisa assim absurdo aí pô tomou mó interrogatório ligaram para a polícia ou para a receita não ele estava fazendo live um cara de internet falando eu coloquei um negócio um consolo no amigo do meu amigo não falar nada para ele vão ver a reação dele isso foi aqui no Brasil aqui no Brasil né aí alguém ligou falando vai tal cara o nome dele é tal dentro da mala dele quiseram fazer uma graça falaram que tinha arma não era nem consolo aí depois que ele fala ah tá deve ser isso que estão procurando e aí deu horror isso inclusive da prisão o cara que faz uma denúncia anônima era isso que eu ia comentar agora aparentemente é uma história engraçada mas no momento que você liga para a polícia ou para a receita você envolve um despêndio de recurso público como a gente está frisando aqui mobiliza uma equipe imagina fala que está pendendo fogo no prédio é a mesma coisa exatamente a mesma coisa de repente você vai deixar de buscar um alvo em potencial ali porque chegou uma denúncia vai atrás é uma brincadeira do amigo não não foi de um cara da internet nada a ver ou de um cara sei lá então assim é uma irresponsabilidade fazer isso falando de vibradores já não vou entrar no assunto então você fique à vontade não trafere nessa frequência fala vou sair volto mais tarde aqui foi foi alguma outra história que vocês queiram lembrar fica à vontade aí e temporadas novas como que está de gravação já foi para o ar vai gravar mais ou menos parece que está negociando aí para mais uma temporada de fato é surpreendente o sucesso é absurdo vocês esperavam esse vídeo nossa de jeito nenhum porque é uma coisa tão para vocês um trabalho tão nichado tão específico como que alguém vai se interessar mas é interessante para caramba tem uma coisa interessante que aconteceu agora lá no Galeão nós recebemos os que passaram no último concurso e que moravam ali perto para mostrar o funcionamento da aduana e a RCT Federal como a gente falou é bem ampla então a gente sabe que ali vai como é um concurso vai para várias áreas aí tinha umas 40 pessoas assim no auditório a gente estava lá falando aí eu perguntei assim vem cá de vocês aqui desses 40 quantos querem trabalhar na vigilância repressão aduana vou te falar mais de 80% levantou a mão você vê a pessoa está buscando o concurso da receita que anteriormente tinha aquela figura de fiscal de imposto de renda e tudo e que tem obviamente todo o seu valor e fica nos bastidores ali e tem uma arrecadação enorme mas a pessoa a visibilidade do programa está levando a pessoa a fazer concurso para a receita buscando a área que a gente trabalha que é a área que ficou em evidência e eu acho muito legal quando eu estou assim na minha rede social aparece um garoto de 17 anos e escreve assim olha só eu não sabia o que fazer agora eu quero trabalhar nisso olha que legal muito bacana uma coisa que ele nem imaginava muito bacana e lá no Rio tem um rapaz que entrou lá agora na divisão de vigilância e repressão que há um tempo atrás ele escreveu para mim poxa meu sonho é trabalhar aí com você não sei o que aí eu fiz aquela resposta poxa tudo aí vai corre atrás não sei o que a gente trocou umas mensagens assim pelo Instagram e vai que ele passa no concurso é lotado na cidade do Rio na superintendência e ainda consegue ir lá para a divisão de vigilância e repressão e esse rapaz que escreveu para mim no Instagram hoje lá é meu colega de trabalho te mostrou a mensagem é colega de trabalho lá e sexta-feira agora a gente fez a primeira operação com ele a gente foi ver umas cargas que eram suspeitas no correio aí passamos o K9 aí eu estava olhando as cargas aí estava ele e o outro novato lá assim rindo tipo cara o que eu vi na TV está acontecendo é que nem quando vem a gente faz muito muito problema com peritos aqui também sobre crimes reais e a galera também aí quando vai trabalhar junto fala nossa eu via vocês na televisão e tal é uma coisa que a gente não não esperava primeiro que não tivesse que tivesse toda essa audiência essa repercussão porque todo mundo tem uma história de aeroporto o aeroporto é um lugar de emoções você está lá para viajar ou você está indo passear a viagem da sua vida ou você está buscando alguém visitando alguém um trabalho importante é um lugar de emoções e todo mundo acaba tendo uma história e se identificando e quem não viaja também tem aquela questão de vou viajar e vou ver como é que é e tal e isso que o Angelito falou é muito gratificante à medida em que o pessoal reconhece a gente na rua e vem de todo tipo de público de garotada de gente mais velha de gente mais humilde do vendedor de amendoim lá do estádio o cara vem pô você é bacana parabéns pelo seu trabalho obrigado pelo trabalho que você faz agradece agradece isso é muito bacana garotada vem e fala o que eu preciso fazer para ser igual a vocês isso é o que mais me motiva mais me motiva a você trabalhar e mostrar para eles que é muito gratificante trabalhar para a sociedade brasileira com salário digno e que o concurso público é para todo mundo você vê gente de tudo quanto é formação garoto que não acreditava que escreve para mim de repente está lá trabalhando comigo é um sonho que se realiza eu tenho um filho que vai entrar agora no estudo para concurso público ele acabou de se formar em direito está trabalhando enfim ele está começando a estudar eu estou escrevendo peguei um caderno e comecei a escrever tudo que descendo da cabeça tudo que me lembra que vai ser útil para ele já tem várias páginas escritas e a primeira coisa que eu falo cara estuda pega uma boa base pega um bom curso o curso bom é apenas a plataforma de lançamento vá além pegue um ótimo curso estude além do que o curso te proporcionar que o concurso público é para todo mundo não é para alguém que foi ungido por Deus que é CDF nasceu para isso nasceu para isso não existe isso você se faz um bom candidato o bom candidato que passa não nasce pronto e a dedicação é empenho a gente vê isso aí tem muita gente que fala vou prestar e o cara não estuda nada chega no dia da prova vai lá faz a prova não vai conseguir nada fala isso é muito difícil não é para mim não é assim e tem o cara que estuda estuda se dedica aí vai na primeira não dá certo vai na segunda não dá certo fala cara não desiste não desiste porque vai entrar uma hora vai encaixar e agora estão aí as oportunidades com esses concursos todos isso é muito bacana tive uma experiência parecida com a do Angelito a gente visita muita convite também faculdade para dar palestra e tal a gente leva os cães para fazer uma brincadeira é muito legal e aí poxa eu tive essa experiência aí numa universidade agora recente final do ano passado e no final da palestra veio um jovem lá e tal o pessoal tira foto e tal e aí ele falou eu passei agora no concurso nesse último aí mas estudei aqui na faculdade estava me formando e tal vi vocês me inspirou e fui atrás e poxa isso deixa a gente muito satisfeito e não só o jovem a gente vê pessoa aí de meia idade pai de família e tal que o cara fala eu tenho minha profissão trabalho sou isso sou aquilo estou largando para estudar me vi ali com vocês então outro dia eu fui dar uma uma palestra também na força aérea na força aérea e aí a gente terminou a palestra foi almoçar ali com o pessoal no refeitório deles e aí apareceu lá um militar inclusive com com o macacão e o cara falou eu sigo carreira aqui etc e tal mas eu e minha minha noiva minha esposa não me lembro estamos estudando porque ela me chamou para ver o programa e eu me identifiquei com aquilo ali e eu vou entrar e assim o cara já tem uma carreira lá já tem uma carreira então poxa isso é eu acho que o programa serviu muito para mudar a imagem da não só da receita federal mas desse controle que é feito o servidor público atrapalha a viagem primeiro nem todo mundo sabia que a receita federal estava no aeroporto via lá é polícia é polícia a gente usa uma estrela o que é estrela é xerife é o xerife do velho oeste que está aí o que é então a receita federal está lá e aí tinha aquela coisa de a receita está lá para quê para estragar a minha viagem o cara chegava lá no boteco e aí você foi viajar foi fim de ano você foi lá para Disney para Nova York como é que foi a viagem vi o Mickey lá e tal o cara fala ah vi só que na volta rapaz os caras me pararam abriram minha mala mexeram nas calcinhas da minha mulher e aí eu comprei lá um videogame para criança e os caras ainda me meteram em imposto e tive que pagar ou seja a viagem o que o cara vai relatar da viagem é o estrago só reclamação então a receita estava lá para estragar a viagem do pessoal era a imagem que o pessoal tinha e mudou hoje em dia a gente tem até mais informação todo mundo sabe todo mundo sabe que tem uma cota que não pode trazer para vender e que a receita está lá é fronteira a gente não está lá para atrapalhar a viagem de ninguém a gente está lá no final para defender quem sabe eu estou defendendo o seu emprego lá não é por quê porque você tem uma loja lá que você vende vinho você importa vinho paga imposto paga imposto tem funcionário não é paga previdência tudo direitinho férias décimo terceiro FGTS aí vem um cara e o bonitão traz de fora sem pagar nada e põe na internet lá do lado da sua loja e te quebra desemprego quebra sua empresa quebra tudo quem sabe então eu acho que para finalizar a gente falou um pouco no programa passado dos cães como que funciona porque o pessoal não entende direito qual é o lance dos cães e você estava falando de brincar para ele é uma brincadeira como que a gente explica para o pessoal como funcionam os cães que colocam no aeroporto para ir atrás de droga eu acho que o Paquito não está aqui não se tivesse um cão aqui ia grudar nele do lado esquece a gente tem um centro de treinamento lá em Vitória que é referência no Brasil porque a galera acha que droga o cão o cão está viciado e ele está atrás de droga não tem nada a ver como que explica o cachorro não tem contato nenhum com a droga nunca teve contato com a droga explica como funciona isso aí o cachorro acha que está brincando para ele ele é treinado dessa forma ele acha o odor daquela determinada substância vou deixar isso no geral porque pode ser para droga pode ser para explosivo pode ser para dinheiro dinheiro o odor que seja interessante ele achar a mercadoria que exalou aquele odor e é muito sensível ele para qualquer mudança e quando ele acha ele ganha um presente que é uma bola que surge do nada você pode ver que quando o condutor joga ela surge do nada como se fosse uma mágica e a brincadeira é a recompensa dele a bolinha dele ele quer ganhar a bolinha ele está ali para brincar ele está ali para brincar então mas ela é instruída o que? a ficar perto de onde ele sentiu aí depende no nosso caso os nossos cães a doutrina eles ficarem olhando fixamente para onde está saindo o odor então eles sentam e ficam ali assim eu estou vendo o odor sair dali estou sentindo o odor sair dali bem perto? é perto se a mala está aqui ele fica aqui aí o condutor vai e joga a bola do nada assim de repente para ele a bola surge como uma mágica e ele sai atrás não nem comida então é a brincadeira é uma bola de tênis ele é treinado desde filhote para isso ele é treinado desde filhote assim tem uma raça específica? tem algumas as principais as principais mas por exemplo lá em Guarulhos agora tem um menorzinho um Border Collie que está sendo treinado o Gui o Gui está com a bola está sendo treinado lá desse tamanzinho você olha não dá nada esse cachorro não vai pegar nada eu falei Valvo dá vontade de pegar ele e sair correndo a gente pensa mais em pastor alemão é tem um Malinois o pastor belga muito usado e tem os cães que diferem o comportamento então você tem por exemplo às vezes a gente vai fazer o trabalho no finger ali na porta de embarque sei sei então é para se o cão encontrar a droga no corpo de alguém ou na mochila de mão eu tenho que ter um cão diferenciado o cachorro não pode sair babando na mal de todo mundo raspando a pata tem gente que tem medo de ver o cão então tem cachorro cada um para determinado tipo de trabalho eles falam o ativo e o passivo o comportamento do cão e impressiona a gente por exemplo a gente tem casos de carga lá no aeroporto que o cara colocou a droga dentro de uma pedra de granito pedra de uma tonelada e meia ele desenhou uma pi em cima e estava exportando aquilo lá é uma pedra de granito seria difícil para o cachorro porque tem muita coisa antes de jogar na droga está lacrado o cara cavou a pedra enfiou a droga lá dentro imagina a largura dessa mesa aqui um cubo desse aqui e aí ele fez com o mesmo material que ele tirou ele fez um cimento e lacrou aquilo por baixo então não tem nem como você levantar o negócio é uma tonelada e meia você precisa não dá para comer o canivete lá furar e o cachorro a gente estava na dúvida como é que vai ser vai ser o cachorro veio e pumba impressionante impressionante a gente tem muitos casos assim no porto também a droga lá no meio do container com um monte de coisa que tem cheiro misturado não precisa nem abrir o container às vezes a gente abre um pouquinho às vezes só uma fresta justamente para o cheiro não exalar tudo ele já senta ali e fala aí tem e é legal aí como eu falei para você a gente leva na escola no colégio leva na universidade põe o cachorro para brincar lá faz uma demonstração e tal e para a molecada é muito é lúdico o moleque nunca vai esquecer daquilo ali que na oitava série ele viu o cachorro lá e tal que legal então e a gente leva a bolinha vermelha leva leva tudo leva a isca isso que é o que que é é alguma coisa que tenha alguma substância a droga mesmo leva a droga para ele achar dentro da mala e tal e aí a gente dá uma mala para cada garoto lá é bacana leva um preso leva um garoto preso quem sabe a gente não salva uma futura mula que estava pensando e o moleque falou não o cachorro nunca avança para deixar claro nunca avança nas pessoas o cachorro não avança não é viciado ele está lá brincando normalmente eles são calmos mas são brincalhões porque você não pode ter aquele cachorro agressivo a seleção lá nesse centro de treinamento é muito rigorosa de cada sei lá 10 cães que eles recebem um tem o temperamento que não pode nem ser muito passivo nem muito ativo nem agressivo e também nem muito plácido tem que ter aquele comportamento que gosta de brincar mas que não seja agressivo com os seres humanos entendi então o cão é mais ou menos isso aí e é muito legal é mais uma ferramenta e funciona muito são nossos melhores funcionários não fazem greve reclamam tem concurso mas a seleção é muito mais difícil o Tucci não conseguiria entrar no negócio desse o olfato dele é horrível a gente só aceita canje com 4 patinhas e bom olfato com olfato bom não dá não dá tudo bem eu queria agradecer demais a presença dos dois Angelito já mas Angelito você já respondeu as três perguntas então eu vou focar agora para o Anderson agora eu quero ver agora eu quero ver agora eu vou protestar também porque a gente assiste lá calma que eu vou pedir seu presente calma fala você ia chamar eu ia falar exatamente isso primeiro presente que eu não peguei no começo que eu esqueci eu falo o pessoal sempre traz no começo eu esqueci aí foi o erro meu errou o Tucci que o Tucci tinha que lembrar na verdade mas eu lembrei a culpa é minha eu jogo para você mas eu lembrei lembrou só que depois mas é porque eu ia atrapalhar o raciocínio de vocês no meio do problema agora você vai ficar batendo boca comigo que raciocínio que raciocínio aí me pegou aí pegou mas ele falou mesmo ele me falou desde o começo mas eu falei vou deixar para o final eu falei não nós temos que levar o nosso presente lá também e tem uma historinha vamos lá tem uma historinha então sempre é um presente um objeto que é inútil mas que tem uma história contigo que tem uma história como somos dois somos um a parceria nós trouxemos dois presentes então para você um que é inútil e um que merece ser útil mas tem uma história tem uma história então primeiro eu queria dedicar aqui para você esse livro isso é interessante da Receita Federal toda Receita Federal todo mundo tem história nós servidores então a Receita promove sempre esse concurso histórias de trabalho que os servidores vão lá e contam sua história é um concurso e aí tem as melhores histórias as melhores histórias entram aqui é um livro interno e a história que tem por trás disso aí é que nesse concurso especificamente que é o do livro eu tive a honra e o prazer de ser o vencedor da categoria poesia sério? então tem a poesia onde eu fui contando casos aí mas a história bacana bacana né eu digo bacana porque é de superação mas nessa época eu nunca liguei muito pra isso sendo sincero eu falei ah pra que que eu vou ficar contando historinha lá e tudo mais né mas gostei de escrever e tudo mais aí cara é eu voltando eu voltei de uma viagem a trabalho pra dar treinamento da China tá voltei da China cheguei no sábado no domingo era aniversário da minha filha fazendo 5 anos na segunda-feira fui buscar um resultado de exame e fiquei sabendo que eu tinha um tumor é um tumor e aí cara primeiro vem aquela baqueada e tal o que que eu vou fazer vamos tratar né e aí fui tratar e graças a Deus tudo superado tudo resolvido com a graça de Deus aí mas aonde chegou a história eu tava a gente fez o processo lá de quimioterapia né então são sessões lá de 4 horas que você fica lá tomando medicamento lá na maca né minha mulher a quem sou eternamente eternamente grato aqui lá do meu lado né esperando e eu pensando na vida o que que vai ser da vida né você fazendo lá um tratamento de tumor de câncer um negócio pesado e aí é aí peguei o celular e aí vi lá o lembrei do concursinho de história de trabalho aí comecei a pensar nas historinhas né nessas aqui que a gente vai contando eu lá tomando medicamento umas bombas lá que eu nem sei o que que é o loucão é chegasse perto do alface murchava o alface de tanta bomba que tinha lá sério e e aí eu poxa lembrei disso aí mas ficou na cabeça aí passou mais uma semana mais uma sessão e aí apareceu lá ó prorrogado o prazo do de inscrição eu falei quer saber vou fazer vou contar as historinhas mas eu não sei fazer poesia nunca fiz poesia mas eu falei mas eu sou músico e sou músico mesmo de formação tenho minha carteira de músico falei então vou escrever uma música como se fosse uma poesia né e comecei a contar os casinhos ali né fazendo rima 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 falei vou mandar último dia pra mandar mandei aí quando foi surpresa liga lá de Brasília e fala ó você ganhou selecionado e aí fui lá todo careca sem nada todo estouradão lá recebeu o prêmio lá do secretário da Reserva Federal e tá aí as histórias né não só a minha poesia não é poesia né a minha rima aí mas de todos os colegas aí sempre tem história bacana então tá aí o livro pra você tem uma história por trás né um presente útil a Suécia tudo a declarar tudo a declarar olha eu achei aqui por quê porque nada a declarar né o aeroporto é nada a declarar aqui é tudo a declarar né então tá aí a nossa historinha sempre uma historinha divertida aí as riminhas divertidas de casas que aconteceram né boa e uma bela história de superação parabéns graças a Deus e aí tudo superado tudo resolvido e estamos de volta ativo sempre bem vindo cara que bom amém a primeira pergunta não sei se você já respondeu ah tem mais um presente e outro presente esse é o presente útil o presente inútil tá que eu combinei com o Angelito quando a gente fala ficou azul é positivo tá aqui um narcoteste que já foi utilizado azul né tinha que ser azul né olha que legal vai ficar no cenário deita ele assim assim não assim quando a gente mostra o passageiro tem uma câmera aqui assim ah entendi quando a gente mostra o passageiro é assim é assim ele vê assim é mas não sei se ele vê o azul ele vê nessa casinha embaixo é dá pra ver Lene dá né nessa casinha aí embaixo o liquidezinho azul e porque tem um dois três porque são três reagentes diferentes né porque ele reage pra cocaína pra droga sintética etc né mas aí ficou azul é positivo pra cocaína é aquilo que a gente fala no programa que é o nosso dia a dia e esse aí então é o resultado de um trabalho é é alguma alguma carga de cocaína que foi enviada mundo afora que a gente teve a honra de aprender aqui tem uma história por trás é né não que o cidadão tenha sido preso essa é a parte mais triste da história mas enfim é droga que foi tirada de circulação né quem sabe não é uma vida que foi salva é uma família que não foi destruída em algum lugar do mundo aí com certeza com certeza isso daqui também pode ser de trigêmeos né teste de trigêmeos também se deu azul é menino não é ou tá grávida não é aquele risquinho que aparece quando tá grávida então mas deu azul é menino é revelação também exato então vamos lá Anderson agradecer demais a presença de vocês de novo sempre um prazer sempre um prazer você viu os comentários só gente elogiando sim sim foi muito elogiado fantástico mais de um milhão de visualizações é e isso daqui com certeza também vai ser mais de um milhão e os comentários também vão ser muito bons que eu tô acompanhando aqui no chat o pessoal tá todo mundo fã do programa tem muita gente ao vivo aí é tem tem mais de 10 mil pessoas aí uau e a primeira pergunta a gente já manda antes pra você e você já sabe né eu queria saber qual foi o momento mais difícil que você passou se foi esse que você relatou ou se tem outros que você quer ah eu acho que foi esse da tua vida ou da tua carreira eu acho que pra ambos né pra ambos porque eu vim ali numa crescente da carreira como eu falei tava na China viajando o mundo como ainda viajo hoje né já somamos aí 29 países que a gente pôde visitar dos mais diferentes que você imagina aí a China Coreia do Sul Cazaquistão Marrocos aonde você me fala no mundo a gente já foi Fiji do outro lado do mundo pra dar treinamento e eu tava lá na China dando treinamento com um colega da Polícia Federal e quando voltei como eu disse aniversário da criança 5 anos e no outro dia veio essa onda aí né então eu acho que ali deu uma baqueada mas graças a Deus é é uma onda né quando você tá na praia e vê o cara o turistão desavisado tomar aquele caldo lá no Rio de Janeiro que vem a onda e derruba o camarada aí derruba mas ele levanta tipo onde estou né e vamos lá ele não deixa de entrar no mar já percebeu isso também né ele vai e toma o banho dele ali e foi isso que aconteceu veio a onda derrubou mas aí você põe a cabecinha pra fora e fala vamos vamos a luta vamos encarar vamos encarar e e graças a Deus poxa eu fazia alvo de casa ficava em casa precisava ocupar a cabeça porque senão você pira e fazendo mexendo no sistema e falando ó esse aqui é mula mandando pro colega lá fazer e tal então agradecer agradecer a minha chefia na época né que hoje é o delegado do aeroporto lá e que deu essa oportunidade falou ó o que você precisar da gente você toca aí quiser mexer no sistema te autoriza mexer no sistema pra você não ficar de licença aí largado entra no sistema faz aí e tal e apoiando então bacana é apoio de todo mundo da família dos colegas né e e foi isso veio a onda deu o caldo mas a gente levantou e graças a Deus estamos aí continuamos aí na luta amém é o pessoal tá pedindo pra eu ler o poema gente é grande o poema não vou ler o poema é bem grande eu leio um pedaço depois ou ele lê ou ele lê depois a estrofe tá melhor mas a segunda pergunta é o seguinte não sei se você tá sabendo mas todos iremos morrer um dia vamos ter muito tempo ainda nessa vida fazer muita coisa legal mas esse programa vai ficar um pouco mais de tempo do que a gente aqui na terra então se você quiser mandar uma mensagem pro pessoal que tá assistindo 200 anos no futuro manda aí qual seria seu qual seria seu epitáfio cara eu eu nunca nunca tinha pensado nisso assim sabe e também não vi não vi não desculpa que eu não vi o que o Angelito escreve escreveu não ou disse que ia dizer lá mas eu enfim pensando assim de rapidamente eu acho que seria o recado assim sabe aproveite ao máximo até por ter passado essa situação do caldo aproveite divirta-se sei lá seja útil né e o que eu falo pra minha filha pra minha filha seja a solução não seja o problema né eu acho que essa é esse é o o recado que a gente deixa aí eu acho que é mais ou menos por aí e a terceira pergunta se você tem uma dúvida na vida se você se faz alguma pergunta divide aí com a gente divide uma dessas aí é como é que esse cara achou que ia passar né a mala né qual dele você tá falando no aeroporto né é sempre acontece sempre acontece você abre a mala e você fala como é que esse cara achou que ia passar não tá nem esconder se deu nenhum trabalho de esconder depois ficou a frase marcada você quer ser malandro não dá pra ser malandro né meu camarada como é que o cara achou que ia passar tá de brincadeira né então sempre isso acontece todo dia como é que esse cara achou que ia passar acho que essa é a dúvida cruel aí que a gente acaba tendo e tá exato obrigado demais dupla que papo legal obrigado obrigado a vocês tem que agradecer o Tute valeu Tute valeu 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 amigo da Daenerys Lene também Lene tá vendo é músico também é músico também baterista tem uma banda gospel você viu é verdade o cara que combina a blusa com o cabelo meu chapo esse aí merece respeito isso é estilo demais não tinha nem ligado verão 2024 total total então vamos falar pro pessoal então clicar nesse link ou apontar o celular pro QR Code QR Code tá na tela não QR Code tá na tela tem o link na descrição se você estiver vendo pro celular e aí entra vai entrar pro grupo do WhatsApp pegar as dicas pra passar em concurso público de estratégia concurso não é isso? exatamente tem diversos aí lugares pra você passar tem dois exemplos aqui muito bem sucedidos e que estão felizes e que vale a pena passar é e a gente vai agradecer também o Estratégia aí na parceria com o canal sempre recomendo Estratégia pra quem não tem mais um programa legal aqui com vocês demais com o maior prazer aí a gente que agradece a oportunidade o convite espero que quem tenha acompanhado tenha se divertido entendido um pouco do trabalho e tomara que sirva como incentivo pra aquele que tava na dúvida porque é o momento a gente tá numa janela aí de mais de 60 mil vagas que vão surgir aí e o Estratégia eu sempre recomendo é um curso bastante sério e tem um percentual de aprovação enorme e você que vai passar daqui a um tempo que vai ser servidor público aí que tá vendo a gente vai lembrar disso aqui pode crer você que vai passar quando você passar você vai lembrar desse dia aqui comenta aí se você passou no futuro você tá vendo isso aqui no futuro fala eu assisti esse programa e tô dentro olha que legal já pensou quem passar comenta aqui depois é isso aí bacana o Tucci é contigo agora aí galera é o seguinte você chegou até aqui mais animado galera é o seguinte se você chegou até aqui não esquece de deixar o seu like torne-se membro pra não perder nenhuma live vamos ter que analisar a água desse cara aí vamos lá compra a camisa compra os produtos do Vilelo o óculos do Vilelo é meu óculos vamos deixar link também tem o link na descrição tem tudo eu vou fazer um pedido especial pode pedir o pessoal se inscrever no canal que faltam exatamente 94 inscritos pra bater 4 milhões pra bater 4 milhões uau é hoje cara seja o 4 milhões vamos lá galera a pessoa que vai bater falta muito pouco então se inscreve aí manda pros seus amigos pra se inscrever é pra gente bater os 4 milhões e o Vilelo aumentar meu salário e outra virou o paquete que nem o paquete agora exatamente e 5 milhões eu e o paquete já topamos saltar de paraquedas você vai bater 5 milhões sim opa uma pergunta sincera é uma pergunta sincera o paraquedas será que me aguenta de verdade claro né cara não porque se me aguentar de fato é o público é você e mais uma pessoa cara o problema é que eu e mais uma pessoa a gente coloca uma pessoa magra do seu lado acho que se o paraquedas abrir ele aguenta é mas tem um sim o problema é o sim se ele não abrir não aguenta nada é verdade mas vamos fazer isso 5 milhões o Lenny já percebi que veio pra trás é tá certo então 5 milhões o único paraquedas dele é o shampoo né nossa que horrível mas é isso 5 milhões eu, você e o Paquito a Fabi não sei se topou ainda mas por enquanto nós 3 e você prestou atenção no papo? cara eu prestei atenção no papo o que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa? se você quer provar pra gente chegar até aqui escreve aí nos comentários aeroporto viário aeroporto viário essa foi boa muito boa tem que chegar até aqui né aeroporto viário tá certo valeu gente rede social fique à vontade de passar o que for aí de vocês pro pessoal seguir aí o meu instagram é pauloangelito me acha lá fácil youtube ainda tem um canal muito fraco que eu não publico nada então é só o instagram mesmo que eu tenho então tá o meu instagram eu não tenho o meu facebook eu também não tenho e o youtube também não tenho um canal sou um cara antissocial nossa sou um cara antissocial aí eu diria feliz eu diria feliz e eu que sofro com isso que todo mundo me pergunta no instagram qual é o instagram do Anderson pois é já tá claro já respondeu pra todo mundo não tem instagram infelizmente vai me poupar trabalho é isso aí não tenho mesmo não participo vamos aqui tudo a declarar quer ler um pedacinho aqui escolhe um pedacinho fica à vontade aí vamos lá vê o que você vê aí bom dia boa tarde boa noite minha senhora me responda por favor de onde você vem agora diga lá ó meu senhor mas quanta mala e sacola eu preciso por favor entender a sua história no raio x a sua bagagem que estranha essa imagem escolheu nada declarar parece pura sacanagem e aí ele é maior depois que vocês vejam aqui ó a poesia é maior eu li só o comecinho aqui obrigado demais obrigado você valeu mais uma vez obrigado o que você tá levantando o dedinho não é escola aqui cara batemos 4 milhões batemos 4 milhões opa olha esse é uma live de 4 milhões 24 inscritos por minuto exato não não dava bem menos antes durante a live a gente bateu 4 milhões foi a poesia sensacional cara foi a poesia vamos ler mais uma pra gente bater 5 a gente só sai daqui quando bater 5 senão eu vou ler poesia atrás de poesia eu não sei se é bom a gente sair daqui só quando bater 5 é senão a gente não vai melhor não valeu gente valeu gente obrigado tchau fiquem com Deus e escrevam nos comentários aeroporto viário aeroporto viário valeu até já tchau ui tchau tchau так tchau Obrigado.